Bom dia a todos, espero que estejam todos bem com saúde. Hoje temos quórum no momento de quatro diretores. O diretor Efraín se entregará a nós ao longo da reunião. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Assim declara aberta a oitava reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos no dia de hoje. Antes de iniciar os comunicados, quero fazer um registro de que ontem, 15 de março, foi celebrado o Dia Mundial do Consumidor. E é um dia que diz respeito a todos nós, considerando que somos todos consumidores. E temos motivos para celebrar. Alcançamos, em 2020, ano passado, o melhor resultado nos índices da ANEL que medem a qualidade no fornecimento de energia à população. O índice que mede a duração das interrupções do fornecimento de energia, o DEC, aos consumidores ficou abaixo dos limites regulatórios estabelecidos pela agência. Então, com isso, hoje, tanto o DEC quanto o que mede a frequência, o FEC, estão dentro dos parâmetros estipulados pelo ANEL. É a primeira vez que isso acontece nos últimos tempos. Foram anos de dedicação, anos de luta, anos de trabalho, de esforço, para que alcançássemos esse resultado. E a notícia nos entusiasma, nos motiva a atuar ainda mais para aumentar a disponibilidade da rede de distribuição para a sociedade brasileira. E comemoramos tal fato, mas queremos ainda mais. Defender a qualidade do serviço prestado aos consumidores é defender os brasileiros. É contribuir para o crescimento da economia. É favorecer e permitir, em última instância, o desenvolvimento de nosso país. Então, por isso, o ANEL continuará sempre empenhado nesse trabalho. E toda essa informação está divulgada no nosso site na internet, na Rede Mundial de Computadores. Então, feito esse registro, passamos aqui aos informes. Na próxima segunda-feira, dia 22, termina o prazo de contribuições para a tomada de subsídio número 1, 2021, que tem o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento do Manual de Contabilidade do Setor Eletro. É uma norma aqui importante da agência, que está passando por aprimoramento esse ano. Então, conclui-se a tomada de subsídio, que é um ato da superintendência, que precede o encaminhamento desse processo à diretoria para a abertura de consulta pública. Temos só esse atítulo de participação pública, temos só esse regulamento aqui concluindo as contribuições durante essa semana, até a próxima segunda. Então, está feito aqui o registro. E para finalizar os informes, vamos apresentar um vídeo hoje que explica que os impostos e subsídios são criados por lei, cabendo ao ANEL o cálculo da tarifa de energia. Então, solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo. Os impostos na conta de luz são criados por lei. Você sabia? A ANEL é responsável somente por calcular o valor da tarifa, sem tributos, levando em consideração o custo de produção e transporte da energia até sua casa ou estabelecimento. Para entender melhor como é composta a sua conta de luz, acesse o conteúdo educativo da ANEL nas redes sociais e no aplicativo ANEL Consumidor. ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, está aqui o nosso vídeo com a pretensão de ser didático para os consumidores. Então, feitos os informes no dia de hoje, submeto aos senhores diretores a ata da sétima reunião público-ordinária para votação. Essa é a ata da reunião de terça-feira passada. Então, em votação. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Senhores diretores, eu também aprovo a ata. Eu também aprovo a ata da reunião passada. Eu também aprovo a ata. E, assim, declaro que a ata da sétima reunião público-ordinária da diretoria de 2021 está aprovada por unanimidade pelos diretores. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a pauta da oitava reunião público-ordinária da ANEL foi publicada com 42 itens, o bloco com 31 itens. Foram retirados de pauta os itens 13 e 42. Há pedidos de sustentação oral para os itens 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15 e 17. Pedidos de preferência para o item 12. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram os votos e atos disponibilizados no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados, primeiro, os itens do bloco do item 10 ao 42, exceto os itens 12, 15 e 17 destacados e os itens 13 e 42 retirados. Depois, na sequência, os itens 2, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17 e 5. É o que tínhamos a informar, senhora diretora e senhores diretores e senhor procurador. Obrigado, secretário. Temos, então, dois processos retirados de pauta do bloco, o item 13 e o 42. Temos três destacados, o 12, 15 e 17. Assim, eu submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Então, em votação, bloco. Eu aprovo o bloco. Também aprovo os itens do bloco. Senhores diretores, eu também aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens do bloco, senhores diretores. E assim, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 8ª Reunião Público Ordinária da diretoria de 2021. Vamos dar início aqui à ordem do dia. Assim, eu solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro processo para julgamento. Item 2, processo 48.500.0046.22.2020-54 e 48.500.0053.44.2020-52. Assunto. Resultado da revisão tarifária periódica da CPFL Santa Cruz, a vigorar a partir de 22 de março de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2022 a 2026, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na consulta pública nº 76, barra 2020. Diretor, relator, Sandoval de Araújo, feio pós-anaeto, e informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, doutor Ricardo, nosso secretário-geral, doutor Luiz Eduardo, procurador federal, Daniel, procurador-geral, e a todos que acompanham a nossa oitava reunião pública. Bem, senhores diretores, o contrato de concessão de distribuição 15 de 1999 regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CPFL Santa Cruz e estabelece a data de 22 de março de 21, a próxima segunda-feira, para a data da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária, respectivamente. Em 4 de dezembro de 2020, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado encaminhou a nota técnica 143, contendo as informações necessárias à aplicação de metodologia de cálculo dos custos operacionais e das perdas não técnicas nesse processo de revisão tarifária periódica da CPFL Santa Cruz, considerando o respectivo agrupamento das concessionárias. A diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública 76 de 2020 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária da concessionária. O período de contribuições se estendeu de 16 de dezembro de 2020 a 1º de fevereiro de 2021, tendo sido realizada a audiência pública no dia 21 de janeiro de 2021 por videoconferência. Em 18 de fevereiro de 2021, por meio da nota técnica 9 da SRD, foram encaminhadas as informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias. Em 23 de fevereiro de 2021, por meio da nota técnica 13, a SRD apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CPFL Santa Cruz para o período de 22 a 26, após análises de contribuições recebidas na consulta pública. Em 1º de março de 2021, por meio da nota técnica 27 da SGT, foi disponibilizada no site da agência, no link da consulta pública respectiva, a análise das contribuições relativas à matéria tarifária. Em 9 de março de 2021, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, por meio do Memorando 51, informou os valores referentes à base de remuneração regulatória da concessionária. No dia 11 de março de 2021, a concessionária apresentou, por meio da carta 16, proposta, primeiro, de diferimento tarifário por meio de componente financeiro negativo no valor de R$ 45.559.416,76. E dois, inclusão de item financeiro extraordinário referente à devolução de créditos fiscais associados ao excesso de arrecadação tributária decorrente da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS-COFINS, no total de R$ 20.240.583,24, o que equivale a 78,85% dos créditos fiscais recuperados e efetivamente aproveitados pela companhia até fevereiro de 2021. Em contatos posteriores com a equipe da SGT e nossa assessoria, o valor citado no item 1 teve um incremento de montante de diferimento no total de R$ 1,5 milhão, restando como resultado a atenuação do impacto tarifário médio para o consumidor neste processo para 9,95%. Aqui, senhores diretores, cabe um comentário que na proposta do processo tarifário que trazemos, nós fizemos aqui um mix das soluções que têm sido propostas em outros processos tarifários. O primeiro deles incluiu o procedimento adotado na CELP e o segundo deles, o procedimento que foi adotado na LITE. Em 12 de março de 2021, por meio da nota técnica 36, a SGT consolidou o resultado da tarifa periódica da CPFL Santa Cruz. Em 13 de março de 2021, a proposta final da revisão tarifária foi encaminhada à distribuidora e ao seu Conselho de Consumidores. Vale destacar que foram realizadas diversas reuniões virtuais em função da pandemia de coronavírus com a distribuidora e o Conselho de Consumidores, respectivamente, em 3 e 7 de março, para discussão sobre a planilha de cálculo da revisão. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Solicito a manifestação da Procuradoria da ANEL. Senhor diretor-geral, senhor secretário-geral, senhores diretores, se não me engano, havia um pedido de sustentação oral, não sei se o secretário-geral... Oi? Eu me equivoquei e não temos o pedido de sustentação oral. Para o início seguinte, desculpa. Sem problema. Maravilha. Esse processo de aprovação do resultado, homologação do resultado da revisão tarifária, a Procuradoria Federal não tem considerações jurídicas a fazer. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Bem, o presente processo trata da revisão tarifária periódica da CPFL Santa Cruz a vigorar a partir do dia 22 de março de 2021, como também trata da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2022 a 2026. Como todos sabem, foi publicado o ranking de continuidade das distribuidoras do Brasil. E a CPFL Santa Cruz foi a grande vencedora dentro das grandes consumidoras do país, ficando em primeiro lugar entre todas as distribuidoras do seu grupo. também queria fazer um outro destaque a respeito do ranking, que a segunda colocada é a Equatorial Pará, uma das empresas que já se situou entre as piores colocações do ranking e hoje figura como a segunda colocada. Como sabemos, é uma área de difícil gestão, bastante grande, bastante dispersa e é um sinal inequívoco de que os sinais regulatórios que essa agência emite para o mercado têm sido suficientes para perseguir uma qualidade adequada de prestação de serviço. a outras questões associadas ao ranking que o diretor-geral já colocou e que também serão objeto de discussões ao longo da semana. Ao avaliar os autos do processo, eu encaminho decisão no sentido de homologar o resultado da revisão tarifária periódica que conduzirá a ser aprovado por este colegiado efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,95%, sendo 18,27% para os consumidores conectados em alta tensão e 5,38% para os consumidores conectados em baixa tensão conforme tabela abaixo. O efeito médio de 9,95% decorre, primeiramente, do reposicionamento econômico dos itens de custos das parcelas A e B com efeito tarifário de 16,98%. 2. Da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário com efeito tarifário de 0,21% e 3. Retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoram até a data da presente revisão que representam um impacto de menos 7,24%. Para a apresentação dos demais efeitos do processo tarifário e também da fixação dos indicadores de qualidade para o período de 22 a 26 solicito por gentileza que a secretaria geral coloque a apresentação técnica feita pela equipe da SGT. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Martins. Sou especialista em regulação das penas de gestão tarifária da SGT. e vou apresentar uma síntese da proposta de revisão tarifária de 2021 da Companhia de Aguaria de Energia denominada CPFL Santa Cruz. Cabe destacar que a linha da SGT e outras superintendências participam do processo tarifário entre elas a Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição SRD a Superintendência de Regulação de Mercado SRM e a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira ASFF. O atual processo tarifário compreende a primeira revisão tarifária da Companhia Jaguari de Eletricidade CPFL Santa Cruz após o agrupamento realizado em 2018. Assim, a revisão tarifária mais recente ocorreu em 2016 quando as empresas ainda eram individualizadas. após a realização da consulta pública 76 de 2020 e audiência pública 12 de 2020 foram analisadas as contribuições recebidas e atualizados os dados das parcelas que compõem a tarifa resultando no efeito médio de 9,95% sendo que para os consumidores do grupo A de 18,27% do grupo B de 5,38% no slide podemos ver a representatividade de cada componente desse reajuste sendo que a parcela A que teve maior impacto foi de 11,90% parcela B 5,08% enquanto os componentes financeiros avivorarem nesse próximo período de 12 meses de 0,21% e a retirada dos financeiros dos componentes financeiros que fizeram parte da tarifa nos últimos 12 meses representou menos 7,24% restando esses 9,95% já comentados e que a seguir serão de certa forma detalhados comentando agora sobre os impactos na revisão de cada parcela a parcela A teve um total de impacto de 11,90% dos quais 2,90% de encargos setoriais com destaque para CDE conta Covid e a reversão do empréstimo realizado no ano passado essa é a primeira parcela com 1,85% CDE uso de forma geral 0,64% quanto ao transporte o efeito foi de 4,27% impactado pela atualização das tarifas em julho do ano passado também a energia com impacto de 4,25% teve como principal efeito o contrato associado a Itaipu sobretudo pela variação do dólar nesse período agora vamos ver a parcela B que é de fato o foco principal da revisão tarifária onde ela é composta e temos esse impacto na revisão para o consumidor relativamente às tarifas vigentes de 5,08% importante destacar que a receita da parcela B corresponde a 27,3% da receita total da distribuidora como veremos no slide seguinte desse grupo de itens que compõem a parcela B a parte de remuneração do capital teve o maior acréscimo da hora de 6,58% em função justamente dos investimentos realizados desde a última revisão até o momento a parte de custos operacionais ele teve um impacto da hora de 0,02% praticamente mantendo o mesmo nível de custo operacional anterior e havendo uma retirada para fim de modicidade tarifária de outras receitas que representaram um percentual de 2% vamos reportar agora o efeito dos componentes financeiros nessa revisão indicando inicialmente o efeito bastante significativo da CVA energia e CVA transporte respectivamente 8,62% e 3,47% e como destacado nesse slide a reversão do empréstimo da conta Covid representando uma redução de 5,42% restando um efeito médio associado à conta Covid considerando o encargo atual desse ano de 1,85% e o componente financeiro de menos 5,42% dá esse efeito médio de menos 3,57% redução portanto na tarifa em relação ao efeito Covid complementando os efeitos relacionados aos componentes financeiros destacamos que o efeito médio associado as bandeiras tarifárias nesse processo correspondeu a uma redução da ordem de 1,05% caso não ocorressem as aplicações das bandeiras tarifárias ao longo do ciclo destaque também para a proposta feita pela concessionária e aceita pela ANEL para a redução do impacto tarifário considerando a antecipação do crédito Piscofins assunto que ainda está em consulta pública e diferimento dessa revisão acarretando um efeito de menos 5,88% nas tarifas de tal forma que no termo de componente financeiro o impacto nesse processo foi de 0,21% esse slide consolida o que foi informado anteriormente em termos de efeito da revisão nas tarifas em termos do impacto médio e a comparação com os valores apresentados em consulta pública onde as principais alterações se deram na parcela A e nos componentes financeiros nesse slide apresenta a variação das tarifas da CPFL Santa Cruz a tarifa B1 residencial em reage por megawatt hora nos últimos 10 anos sendo que até o ano de 2017 são apresentados os valores das empresas individualizadas anteriormente pré-agrupamento portanto percebe-se que nesses 10 anos a variação da tarifa B1 foi da hora de 45,27% enquanto o GPM alcançou uma variação nesses 10 anos de 114,46% muito influenciada nesse período de 12 meses e o IP7 73,09% em consulta ao ranking de tarifas B1 disponível no site da ANEL a tarifa atual que se encontra no 37º posição passará na aprovação desse reajuste para o 27º no ranking a partir da tarifa mais alta nesse gráfico é resumida a composição da receita da distribuidora tendo em vista as parcelas A e B da qual a parcela A corresponde a 72,7% da receita com os componentes de custo de energia 37,5% que é o maior deles uma parcela custo de transporte de 6,6% encargos setoriais de 8,1% e receitas recuperais de 0,5% e o custo da distribuição que é a parcela B sendo de 27,3% do total da receita Nos processos de revisão tarifária também são estabelecidas as perdas regulatórias da distribuição a vigorarem no processo tarifário até a próxima revisão No caso das perdas técnicas o valor é de 6,845% calculado pela SRD enquanto as perdas não técnicas o percentual de 3,460% que ambos permanecem o mesmo valor até a próxima revisão Também na revisão tarifária da CPFL Santa Cruz foi computado o componente T do fator X que é o componente associado a trajetória de custo operacional e nos próximos reajustes tarifários até a revisão seguinte que vai ser em 2026 esse componente vai ser aplicado nesse reajuste que é do valor de menos 0,09% Já os componentes PD de ganhos médios de produtividade no setor e Q de incentivo a melhoria da qualidade de serviço eles são apurados a cada processo tarifário Nos slides seguintes são apresentadas as informações da superintendência de regulação de serviço de distribuição a respeito dos limites dos indicadores de DEC e FEC Nesse gráfico pode ser observado os limites de qualidade os limites regulatórios do DEC representado pelas linhas sendo a primeira parte no período até 2021 e o segundo grupo de 2022 a 2027 são duas linhas quase que superpostas uma delas referente a proposta da SRD e valores obtidos em termos de contribuições o gráfico pode ser observado também nas barras o histórico do DEC da CPFL Santa Cruz com os valores sempre abaixo do limite regulatório Após a análise das contribuições a trajetória proposta para o próximo ciclo de 2022 a 2026 para o DEC da CPFL Santa Cruz inicia o limite de 8,12 horas por ano a 7,05 horas por ano já fez de complementação da informação do DEC esse gráfico apresenta uma comparação com os limites das distribuidoras da mesma região de atuação da CPFL Santa Cruz sendo as barras os limites da regulatória da CPFL Santa Cruz e os demais das concessionárias citadas de forma análoga ao DEC agora temos os limites de qualidade associados ao FEC com as linhas indicando os limites regulatórios e as barras o histórico recente da concessionária em termos de valores realizados para o FEC então o limite proposto para o período de 2022 a 2028 inicio em 2022 com a frequência de 6,92 ocorrências ano até 5,68 ocorrências ano em 2026 por fim também comparando com limites regulatórios de outras concessionárias da região sudeste o gráfico apresenta os limites da CPFL Santa Cruz nas barras e nas linhas das empresas citadas encerrando essa apresentação agradecemos a atenção em nome da SGT e da SRD e peço licença para sugerir aos interessados em se aprofundar no assunto associado ao processo tarifar que consulte no site da ANEL o link associado a luz nas tarifas obrigado bem senhores diretores eu gostaria inicialmente de agradecer ao doutor Ricardo Martins especialista da SGT e também a toda a equipe da SGT que durante este processo de consulta pública atuou de forma exemplar na busca de um processo tarifário mais convergente com a situação atual do país e dos consumidores da área de concessão da CPFL Santa Cruz também estender os mesmos agradecimentos a toda a equipe da CPFL Santa Cruz e aí eu gostaria de citar nominalmente o doutor André Gomes diretor de regulação do grupo doutor Luiz Henrique presidente da CPFL e também ao CEO do grupo Gustavo Estrela uma vez que o envolvimento da CPFL e também das áreas técnicas da agência e nossa assessoria conseguimos gerenciar um problema que é a sinalização de aumento das tarifas durante o relato do voto e também na apresentação muito bem feita pelo doutor Ricardo Martins nós podemos verificar que no presente processo tarifário nós tivemos um diferimento apontado e solicitado pela empresa de 4,11% um uso de recursos do PIS COFINS em processo que está ainda em regulamentação na ANEL sobre relatoria do diretor Efraim e também os esforços da agência do ministério e do governo para criarmos a conta COVID que permitiu uma redução de 5,42% nas tarifas então percebam que esses três movimentos que eu citei o diferimento apontado pela empresa a reversão dos créditos do PIS COFINS e também os recursos da conta COVID permitiram uma atenuação na tarifa uma redução de 11,3% se somarmos essas reduções ao aumento que está sendo proposto de 9,95% nós teríamos um cenário impraticável de aproximadamente 20% de reajuste então é louvável os esforços que foram empreendidos por todas as pessoas e instituições envolvidas como eu citei anteriormente também quero destacar que apesar do reajuste que está sendo proposto a tarifa B1 residencial dos consumidores da CPFL Santa Cruz no período apontado de 10 anos ela foi reajustada em 45,27% enquanto o IGPM 114% ou seja praticamente 3 vezes e o IPCA 73,09% um pouco próximo aí um pouco menos do dobro o doutor o doutor Ricardo apresentou também que esse aumento ele decorreu em grande medida pelo incremento de custos da parcela A custo de transmissão custo de geração de energia o impacto da elevação expressiva do dólar no período e apesar disso tudo e aí é um ponto que eu citei no início do voto a distribuidora CPFL Santa Cruz é hoje a que melhor atende os consumidores do Brasil no quesito continuidade e frequência de interrupções nós temos hoje um DEC praticado pela empresa que representa 60% do limite estabelecido pela ANEL e um FEC de 52% então podemos perceber o quão eficiente é a empresa na prestação de serviço e um último ponto também a destacar ainda com relação a qualidade é que quando comparada com as empresas da região sul-sudeste ela fica abaixo apenas da DEMED que é uma concessionária menor do que a CPFL Santa Cruz então dito isso senhores diretores quero mais uma vez ressaltar o esforço conjunto feito pelas áreas técnicas da ANEL e sobretudo pela concessionária e todos os seus representantes que em diversas reuniões apresentaram grande sensibilidade com o momento que o país vive e demonstraram um grande respeito pelos seus consumidores feito esses comentários e considerando a brilhante apresentação feita pelo doutor Ricardo a qual mais uma vez eu agradeço passo a leitura do dispositivo do voto que diante do exposto e do que consta dos processos 48.500 0046 22 de 2020 e 48.500 005344 de 2020 respectivamente referentes ao processo tarifário e a fixação dos limites de continuidade de continuidade para o período de 2020 a 2026 voto por aprovar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da CPFL Santa Cruz na forma das resoluções anexas a fim de primeiro homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da CPFL Santa Cruz avigorar a partir de 22 de março de 21 que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,95 sendo de 18,27 para os consumidores conectados em alta tensão e de 5,38 para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da CPFL Santa Cruz estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão dite de uso exclusivo aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a CPFL Santa Cruz de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os horários definir os pontos tarifários de ponta intermediário e fora ponta fixar o componente T do fator X de menos 0,09% fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 20 a 26 a serem observados pela CPFL Santa Cruz e também fixar o referencial regulatório para perdas de energia para o período de 20 a 21 conforme tabela abaixo e aqui apenas destacar que as perdas não técnicas elas iniciam a trajetória em 3,4164 e permanecem até o fim do ciclo 2026 e mais uma vez destacando também a eficiência da empresa no combate às perdas não técnicas senhores diretores este é o voto que submetam ao colegiado da ANEL em discussão a matéria bom doutor Sandoval quero parabenizá-lo pela liderança na condução desse processo de fato está apresentado aqui um esforço grande no sentido da tarifa que vai ser repassada para o consumidor o regulador tem que estar conectado com os anseios da sociedade respeitando legislação e respeitando contratos eu acho que esse processo simboliza bem esse esforço o efeito tarifário médio é um efeito elevado de 9,95% em função dos pontos de pressão de pressão tarifária que o diretor Sandoval apontou na fundamentação do voto dólar alto período de escassez hídrica despacho de térmica elevado entre outros pontos mas para o consumidor residencial o B1 residencial a proposta de voto na abertura tarifária é de 4,36% então é um resultado que está bem aderente ao cenário atual e gostaria de ressaltar diretor Sandoval assim como você o fez é o que nos últimos anos a agência está tendo sucesso em promover essa discussão com a sociedade sobre medidas que podem ser adotadas para reverter esse cenário de pressão é tarifária é a agenda que denominamos de 12 anoração tarifária então assim como você citou medidas importantes eu gostaria aqui de refrisar como em 2018 junto com o Ministério de Minas e Energia construiu-se um decreto que retirou ao ritmo de 20% ao ano o subsídio do segmento rural e com isso a gente retirou da tarifa 4,2 bilhões de reais ao ano agora em 2021 temos a tarifa do brasileiro custeia apenas 40% desse subsídio 60% não é mais custeado na tarifa de energia um benefício que não diz respeito ao setor elétrico em 2019 já sobre a liderança do ministro Bento à frente do Ministério de Minas e Energia nós promovemos em parceria com o Ministério e com a CCE um acordo com o pool de bancos públicos e privados que permitiu a queitação antecipada da conta CR retiramos da tarifa 8,4 bilhões de reais isso significou uma redução na veia de 3,62% já em 2020 conforme o diretor sandoval bem pontuou nós conseguimos estruturar a conta COVID que injetou 15,3 bilhões de reais no setor manteve injetou fluxo de caixa no setor tivemos respeito aos contratos e para o consumidor essa operação de crédito promoveu um alívio médio em 2020 de praticamente 7% na tarifa e agora em 2021 de 4,91% mas não foi só isso em 2020 tivemos um outro ato muito importante que foi a medida provisória 998 que ficou conhecida como MP do consumidor e que agora foi sancionada pelo presidente Bolsonaro na lei 14.120 que também promoveu alívio na tarifa retirou subsídios e também permite a amortização de tarifa então o resultado de todo esse esforço foi fazer com que o reajuste médio Brasil em 2018 que foi de 15% passasse para 1,67% em 19% 3,6% e 20% e agora estamos enfrentando 21% de forma exitosa com toda essa dificuldade mas todo esse esforço que está sendo realizado nós estamos apresentando aqui no processo da CPFL Santa Cruz diretor Sandoval traz um reajuste para o B1 residencial de 4,36% associado a essas medidas temos duas medidas importantes aqui que um é o uso dos recursos do PIS Cofins que foi recolhido na base do ICMS que vem auxiliando nesse sentido e o outro é o diferimento que assim como foi feito com a CELP de Pernambuco com a Light do Rio de Janeiro e agora na CPFL Santa Cruz então só registrar esse esforço de toda a agência da diretoria de todo o seu quadro técnico no sentido de conectar a regulação com os anseios da sociedade os anseios do consumidor que não poderia ser diferente doutor André só fazer só uma última complementação aqui primeiramente concordando integralmente com todo o histórico que você muito bem coloca isso mostra de fato os espaços que foram preenchidos aqui com a vontade e o espírito público para atuarmos no sentido de reduzir a tarifa esse último movimento com relação à utilização dos créditos do PIS Cofins eu também gostaria de registrar aqui o desprendimento o espírito público do diretor Efraim pois é o relator da matéria do PIS Cofins e no entanto franqueou ampla liberdade para os diretores tratarem os casos dos processos tarifários parte a parte e nós já pudermos como você muito bem citou já capturar esses ganhos em alguns processos tarifários como já foi citado no caso da CEMIG que foi o primeiro que foi inaugurado a EDP Espírito Santo e ultimamente CELP Light então eu diria que esse é o quinto processo que nós fazemos uso desse recurso do PIS Cofins que seguramente auxiliará nesse processo de redução tarifária num ano particularmente difícil com vários pontos de pressão tarifária gostei bastante da observação obrigado muito bem lembrado diretor Sandoval e muito só concluir aqui muito justa a referência ao diretor Efraim que é o relator dessa matéria e lembrando que nós inauguramos essa prática em benefício do consumidor num ato do diretor Efraim já como relator da matéria no processo tarifário do ano passado da CEMIG quando já se usou se eu não me engano o doutor Efraim vai falar na sequência pode me corrigir se eu não me engano foi 700 milhões de reais que usamos no processo tarifário da CEMIG de recursos do PIS Cofins que foi usado para já abater e levar a modicidade tarifária a Minas Gerais mas enquanto a matéria está em discussão pública liderada pelo discussão essa liderada pelo diretor Efraim nós já estamos utilizando até 20% dos créditos habilitados conforme decisão da Lavra do próprio relator e aprovada aqui pelo colegiado quando da abertura da audiência pública dessa matéria mas doutor Efraim só senhores diretores na deferência dada pelo doutor Sandoval e também pelo doutor André agora com relação ao dispositivo que permite que cada um dos diretores possa tratar e negociar de forma direta com as distribuidoras até porque envolve aí um espírito de momento com relação a essa pandemia e também com relação a esse momento que nós precisamos conter a escalada tarifária no país mas doutor Sandoval eu diria que vossa excelência é que merece todos os elogios porque não basta ter só um dispositivo a gente precisa usar e vossa excelência tem utilizado com maestria sobretudo no último movimento com a Light né que ali se esperava aumento acima de 10% aquilo que nenhum dos diretores dessa casa deseja que é ter aumento de dois dígitos e a gente sabe todo o seu movimento de negociação junto com a Light para poder o Rio de Janeiro experimentar aumentos aí na casa de 6% o que é não é ainda o que nós desejávamos mas é algo que a gente consegue dar equilíbrio na concessão então eu queria aqui só devolver a deferência e dizer que os elogios são para todos nós que assim como vossa excelência tem imprimido aí todos os esforços do mundo para conter esse movimento tarifário e acredito que a decisão do colegiado de permitir com que cada diretor encaminhe as negociações dos seus processos tarifários tem se mostrado a mais acertada até porque é aquilo que o doutor André já colocou lá atrás quando foi a tese que a gente começou a defender lá no movimento do reajuste da CEMIG onde verdadeiramente ali quase próximo a 700 milhões foram aproveitados o que permitiu entregar para a CEMIG na época eu lembro de forma muito taxativa e muito incisiva hoje presidente do Senado o senador Rodrigo Pacheco veio essa casa insistir para a utilização desses recursos e que ali nós atendendo um pedido do senador mas sobretudo olhando o ambiente regulatório e as normas processuais e sobretudo que nós tínhamos ali um recurso a ser usado nós conseguimos imprimir ali um reajuste zero para a CEMIG ou seja nós conseguimos anular o efeito tarifário sem mexer na receita da distribuidora sem alterar em nada o fluxo de caixa da distribuidora porque a gente está falando em compensação de recursos então só louvar a desenvoltura que vossa excelência tem imprimido nos reajustes tarifários de sua autoria assim como todos os diretores aqui e louvar a nossa casa por estar conseguindo com o histórico que o próprio doutor André já historiou de forma brilhante que a gente desde 2018 nós pegamos uma casa com uma escalada tarifária acima de 15% e que nós temos conseguido com soluções extremamente interessantes como foram as que o doutor André historiou conseguimos entregar para a população entregarmos para os consumidores do setor elétrico brasileiro tarifas sempre na casa de um dígito e eu digo abaixo de 5% doutor André historiou um ponto alguma coisa três pontos alguma coisa e a gente está conseguindo manter e eu diria que esse aqui é um esforço conjunto de todo esse colegiado e a gente tem conseguido obter aí vitórias vitórias mas não são vitórias para o consumidor é vitória para o setor elétrico ter esse equilíbrio do agente e do consumidor que é o nosso bem máximo aqui é conseguir permitir esse equilíbrio ao setor elétrico brasileiro sobretudo dando sustentabilidade então eu diria que um movimento extremamente louvável da Agência Nacional de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia na pessoa da doutora Marisete e do ministro Bento que a gente tem conseguido aí de forma muito louvável avançar nessa pauta que é a nossa pauta primeira desde o início do nosso mandato que é falar de uma estrutura de modicidade tarifária desoneração tarifária e que graças a Deus a gente tem conseguido e graças ao espírito público de cada um dos diretores que aqui possuem assento e que nessa toada a gente tem conseguido dar esse retorno para a sociedade então só louvar aí a negociação que o doutor Sandoval também fez com a Santa Cruz e que hoje traz aí esse resultado tarifário que não não é zero mas também não é 15 nem 20 e traz para o consumidor um equilíbrio dentro de um razoável reajuste tarifário Parabenizo doutor Efraim pela fala sobre um tema de extrema relevância especialmente para o consumidor brasileiro esse assunto que você relata é um assunto de extrema importância para o setor elétrico considerando que estamos tratando da devolução de 50 bilhões de reais ao consumidor nos próximos quatro nos próximos cinco anos então só parabenizá-lo pela condução do tema para concluir aqui minha fala senhores diretores diretor Sandoval pontuou já a análise do nosso ranking de qualidade doutor Elisa doutor Elvio então ontem que foi o dia do consumidor temos por tradição divulgar como é que foi a qualidade do serviço prestado ao consumidor todo o trabalho que desenvolvemos aqui é para atender o consumidor então no dia do consumidor 15 de março de todo ano consagrado dia do consumidor temos a tradição de apresentar o ranking de qualidade do ano anterior de 2020 e como pontuamos temos muito a celebrar as redes ficaram disponíveis aos consumidores brasileiros em 99,87% do tempo nós tivemos uma quantidade média de interrupção no país de 6 vezes ao longo do ano de 2020 e traduzindo essa quantidade de interrupção em horas então ao longo de todo o ano o consumidor ficou 11,5 horas sem o serviço prestado esse é o menor índice para que alcançamos no Brasil mas como disse estamos aqui empenhados com todo todo o nosso corpo técnico todo o time da ANEL para reduzir cada vez mais esse índice e no ranking doutor Sandoval pontuou em primeiro lugar é a a concessionária que nós estamos deliberando seu processo tarifário agora a CPFL Santa Cruz então parabéns ao doutor Gustavo Estrela que é o CEO da CPFL em nome de quem cumprimento todo o time da CPFL vocês são os melhores Amélio vocês são os melhores do Brasil um time da CPFL Santa Cruz hoje no ano de 2020 prestou o melhor serviço aos seus consumidores e em seguida a gente tem todo o ranking mas observar que entre os 12 primeiros nós temos 7 concessionários do grupo Energiza é um grupo também que fez aquisições importantes né num passado não muito longínquo adquiriu as concessionárias do grupo rede um desafio grande e a gente observa que o regulamento a regulação econômica que estamos imprimindo está dando certo o grupo Energiza está alcançando bons resultados dos 12 primeiros colocados temos 7 concessionários do grupo Energiza segundo colocado o grupo Equatorial e aqui no nosso site então os senhores podem acompanhar toda essa essa gradação de qualidade do serviço bom senhores mas então concluindo aqui nada mais a ser dito em votação a matéria eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também acompanho o relator eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da CPFL Santa Cruz a vigorar a partir de 22 de março de 2021 e conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,95% sendo 18,27% para os consumidores de alta tensão e 5,38% para os de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo item item 1 processo 48.500 00 52.11 barra 2019 traço 42 assunto recurso administrativo interposto pela agronegócio alta luz Brasil indústria comércio importação e exportação em face do despacho número 321 barra 2021 emitido pela comissão especial de licitação CEL que inabilitou a recorrente para o lote 1 do leilão número 1 de 2020 traço anel leilão de transmissão diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que há um pedido de sustentação oral para este senhores diretores só um pouquinho senhores diretores perdoem aqui só estava abrindo o arquivo processo 48.500 52.11 2019 traço 42 em 16 de novembro de 2020 tornou-se público o leilão de transmissão número 1 de 2020 da NEL destinado a contratar concessões do serviço público de transmissão de energia elétrica pelo prazo de 30 anos incluindo a construção a operação e a manutenção de instalações de transmissão de energia elétrica a ser integradas ao SIM sua sessão sua sessão pública ocorreu no dia 17 de dezembro de 2020 onde foram licitados e arrematados todos os lotes totalizando algo em torno de 1.959 km de linhas de transmissão e algo em torno de 6.420 MVA em capacidade de transformação cujo investimento estimado é da ordem de 7.3 bilhões de reais até 11 de janeiro de 21 todas as proponentes vencedoras dos lotes dos empreendimentos de leilão entregaram os respectivos documentos de habilitação a CEL com auxílio da Bolsa de Valores B3 analisou com auxílio da Bolsa Brasil B3 analisou os documentos de habilitação jurídica econômico financeira e de regularidade fiscal e trabalhista apresentados em cumprimento ao disposto no edital em 22 de janeiro de 21 a CEL encaminhou o ofício 3 de 21 da CEL Anel ao proponente do lote 1 Agronegócio Alta Luz Brasil possibilitando alguns esclarecimentos quanto ao aumento de capital e a apresentação de demonstrações contábeis do último exercício e aspectos pormenores conta dos autos respostas da interessada datada de 28 de janeiro de 21 por meio do despacho 321 de 5 de fevereiro a CEL decidiu habilitar as proponentes dos lotes 2 da 11 conforme motivação que consta na nota técnica 3 as documentações relativas a essa decisão foram divulgadas no site do leilão e juntadas ao processo em conjunto com os documentos de habilitação protocolados pelos proponentes vencedores todavia agronegócio Brasil agronegócio alta luz Brasil não foi habilitada conforme despacho número 545 de 1º de março de 21 consta na nota técnica número 3 mencionada acima que a CEL identificou que o recorrente deixou de apresentar as documentações exigidas para fins de qualificações econômicas financeiras especificadamente sua ata de Assembleia Geral Extraordinária número 1 de 28 onde dentre outros assuntos deliberou sobre o aumento de capital baseado em título da dívida pública utilizando-se de uma letra do Tesouro Nacional série Z número 312396 emitida em 14 de junho de 73 quando a letra do Tesouro quanto a letra do Tesouro a CEL consultou a gerência de programas especiais da dívida pública GEPRE junto ao Ministério da Economia órgão que apontou a falsidade do título sendo assim garantiu contraditória interessada que muito embora considere-se vítima do ilícito diante dos fatos apontados reconhece a falsidade do documento e suposto diante do fato que restou incontroverso a CEL entendeu que não possuiria elementos probatórios aptos a avaliar a qualificação econômico-financeira inabilitando a licitante em relação ao lote 1 inconformada a inabilitada interpôs o recurso que ora estamos a julgar após a emissão do comunicado relevante número 6 18 de fevereiro de 21 o qual a CEL deu conhecimento aos demais licitantes a CEL emitiu a nota técnica número 5 e na mesma data emitiu o despacho 545 por meio do qual decidiu em sede de juízo de reconsideração conhecer o recurso e no mérito manter a decisão de inabilitação já em 8 de março de 21 dia anterior a 7 RPO de 21 onde o tema foi listado para deliberação a empresa peticionou solicitando avaliação jurídica de suas considerações na oportunidade defendeu que a comprovação da qualificação econômica-financeira deveria ser um aspecto flexível em privilégio da obtenção do menor custo consultada em 9 de março de 2021 a procuradoria emitiu o parecer número 55 onde concluiu pela manutenção da decisão da CEL que inabilitou a recorrente avaliou que não seria admissível que a inabilitada pudesse apresentar documentação em prazo adicional em relação às demais licitantes e que as flexibilizações além das já promovidas pela CEL quando emitiu o ofício complementar possibilitando a interessada comprovar a veracidade da documentação apresentada não seriam compatíveis com o procedimento licitatório e os princípios administrativos adicionalmente face a incontroversa falsidade da letra do Tesouro Nacional apresentado a PF recomendou pelo envio dos documentos de habilitação ao Ministério Público Federal é o que basta relatar senhores diretores temos uma sustentação oral promovida pelo representante da empresa procurador o senhor Yuri Schmidt bom dia senhores diretores seu secretário procurador geral demais participantes dessa reunião pública tenho aqui representar os interesses da agronegócio Alta Luz Brasil S.A. no recurso administrativo em face do despacho da Secretaria Especial de Regões CEL número 545 2021 primeiro ponto é a inexistência de vedação no edital não está claro no edital a vedação de registro e adequações contábeis após a data de habilitação especialmente quando facultado a apresentação das demonstrações contábeis pela própria ANEL o item 10.10.2 do edital estabeleceu o seguinte demonstrações contábeis o que é exigido para habilitação demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentadas na forma da lei vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios podendo ser atualizados pelo IPCA quando encerrados a mais de 3 meses da data definitiva desse edital para o recebimento do envelope contendo os documentos de habilitação que permitam aferir a condição financeira da proponente e o patrimônio líquido exigido o edital não veda ajustes ou registro das demonstrações contábeis após a data da habilitação ele determina que sejam apresentados quando da habilitação e que não podem ser feitas a substituição por o que? balancetes ou balanços provisórios é isso que não pode substituir ou seja está implícito que mero registro e adequação das demonstrações contábeis já existentes seria assim possível e é justamente o que foi feito há também tanto a céu tanto a céu facultado apresentação a posteriori a data da habilitação e tal ato tendo sido devidamente cumprido pela recorrente entendemos que não há infringência ao princípio licitatório muito menos aos termos do edital a substituição do que foi feito não foi por documentos provisórios mas sim por definitivos devidamente escriturados assinados e registrados na JUSSEG junto ao comercial do estado de Goiás acompanhado de laudo do período contábil conforme a petição protocolada em 26 de janeiro de 2021 quando da realização do procedimento de habilitação para o leilão em 9 de janeiro de 2021 já seria possível apresentar as demonstrações contábeis de 2020 tendo a céu facultado a recorrente apresentar as demonstrações no último exercício social sem especificar a seria de 2019 a 2020 a recorrente foi induzida apresentar demonstrações contábeis atuais e claro fez a retirada do título do tesouro que era inválido ou seja por um equívoco foi adquirido esse título e foi descoberto que ele não era válido foi retirado imediatamente não havendo qualquer indício de ilicitude ou possível prática de crime porque isso foi imediatamente retirado assim que descoberto a invalidade ou seja toda a boa fé da recorrente na condução desse processo e a demonstração de patrimônio superior ao exigido pelo edital quase o dor depois o ofício 3 de 2021 solicitou a recorrente apresentar até a data de 29 de janeiro de 2021 o seguinte documento apresentar as demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis na forma da lei vedada a substituição que por balancetes conforme estimulado no item 10 do edital ponto 10.2 ou de balanço provisório o que não foi feito não foi isso não foi apresentado provisório foi definitamente escriturado e registrado então houve e a questão do aumento de capital uma vez comprovado o patrimônio líquido a questão do aumento de capital está perfeitamente demonstrada não há nenhum problema quanto a isso porque o que é exigido é o patrimônio líquido isso que é necessário as demonstrações contábeis do último exercício social não poderiam ser outras senão de 2020 foi justamente isso que a CEL pediu mas que por questões burocráticas somente foi possível ser registrado na junta comercial em 2021 aliás um leilão que é realizado no começo de janeiro possivelmente vai ter problemas dessa natureza porque a gente está no início de um novo exercício fiscal encerrando o anterior e aí fica aquela questão em 2019 2020 então está quase pronto está quase indo para o registro e você tem um de 2019 que às vezes não vai atender então é claro você tem que trabalhar com as informações atuais não dá para a gente simplesmente ignorar que a comprovação financeira foi comprovada na nossa opinião e também da jurisprudência pacífica que eu vou mostrar agora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região trata-se de mera irregularidade que foi devidamente sanada e que não encontra óbvio nos termos do edital ou da legislação e jurisprudência em vigor a jurisprudência do TRF1 tem flexibilizado questões inerentes à apresentação das demonstrações contábeis balancetes para a qualificação econômico-financeira segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de modo a propiciar a maior participação de licitantes e se conseguir preços mais vantajosos da administração pública abre aspas as regras do edital de procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que sem causar qualquer prejuízo à administração dos interessados do certame possibilitem a participação do maior número possível de concorrentes a fim de que seja possibilitado se encontrar entre várias propostas a mais vantajosa na linha de entendimento desse Tribunal Regional Federal e do STJ a comprovação da qualificação econômico-financeira das empresas licitantes pode ser aferida a apresentação de outros documentos além de licitações 8666 de 93 não obriga a administração a exigir para fins de habilitação especificamente para o momento do requisito que seja apresentado o balanço patrimonial às demonstrações contábeis relativos ao último exercício social da empresa está aí jurisprudência de 2006 relator do Espaduio Federal Daniel Paes Ribeiro depois outro acordo do TRF1 de 2004 abre aspas a exigência de apresentação de balanço patrimonial de empresa com menos de um ano de registro para fins de habilitação parcial no SICAF restringe o universo de participantes nos procedimentos licitatórios prejudica o interesse público objetivado pelo certame malfere o princípio da isonomia de registração além de não encontrar se especificamente previsto no artigo 31 da lei de licitações para fins de habilitação a capacidade econômica do concorrente pode ser comprovada com a apresentação de outros documentos a exemplo de certidão de registro cadastral e certidões de falência concordada isso a recorrente apresentou no processo na data da habilitação aliás muito mais documentos mais de 150 páginas abre aspas jurisprudência agora que caçou a decisão da ANEL em 2012 bastante recente justamente nessa questão de qualificação econômica financeira abre aspas revela-se de fato atentatório aos postulados da razoabilidade isonomia e competitividade inerentes aos certâmetros licitatórios a exigência de habilitação consistente em certidão de implemento de obrigações setoriais quando em controvérsia dos autos a negativa de emissão do aludido certificado pelas autoridades impetradas em face de suposto débito da impetrante com a empresa Tractibel ainda submetido a análise da esfera judicial ademais segundo o inciso 2 do artigo 31 e esse é o ponto senhor diretores na lei 8666 de 93 a certidão negativa de falência ou concordato de execução patrimonial são os únicos documentos exigidos para a qualificação econômica financeira da empresa interessada em participar da licitação pública de modo que com exceção destes casos expressamente previstos nenhuma outra documentação poderá ser exigida quando a sua inviabilização implicar em prejuízo de algum interessado conforme exposto na jurisprudência pacífica do TRF1 sequer o balanço seria exigível se a licitante pudesse provar a capacidade de conflice de outra forma ou por meio de certidões de registro cadastral e certidões de falência e concordado que foi terminamente comprovado pela recuente no âmbito da habitação do leilão com isso nós requeremos aos eminentes diretores seja o processo retirado de pauta para que a Procuradoria Federal emita parecer jurídico sobre as razões jurídicas as horas expendidas conforme o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório previstos no artigo 5º inciso 50 da Constituição Federal 55 da Constituição Federal de 88 especificamente para que sejam analisados a jurisprudência colecionada a correta interpretação do edital a tempestividade dos documentos apresentados pela recorrente e a incidência dos princípios da razoabilidade proporcionalidade da maior participação de visitantes à luz do caso concreto muito obrigado agradeço ao doutor Iuri doutor Iuri ilustre e causídico que está sempre presente aqui na agência e suas sustentações orais agregando valor ao debate nosso colegiado doutor Luiz Eduardo bom dia senhoras diretores senhora diretora Elisa agradeço a Iuri pela sustentação oral a procuradoria foi consultada pelo diretor relator que retirou o processo de pauta da última reunião a pedido da própria empresa e a procuradoria fez uma análise consolidada no parecer número 55 2021 em que concluiu que houve de fato total descumprimento da cláusula 10.10.2 que exige a apresentação de demonstrações contábeis do último exercício social essa cláusula possui fundamento no artigo 31 inciso 1 da lei de licitações e o que ocorreu no presente caso é um fato curioso a empresa apresentou no momento da habilitação uma letra do tesouro nacional no valor de 170 bilhões de reais bilhões com B que posteriormente terminou por se revelar falsa e é por essa razão que a procuradoria sugere que essa documentação seja enviada ao Ministério Público Federal para posterior análise a empresa então ela buscou apresentar demonstrações contábeis produzidas após a data de habilitação o que viola frontalmente o artigo 43 parágrafo 3 da lei de licitações que possui a seguinte redação é facultada a comissão ou autoridade superior em qualquer fase da licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta assim a procuradoria opina pela negativa de provimento ao recurso da recorrente senhores diretores primeiramente agradecer o doutor Yuri pela sustentação ora apresentada em que pese termos aí uma série de divergências sobretudo pelas colocações que foram feitas e de forma mais incisiva sobre as jurisprudências que ora colacionou na apresentação e que visa de forma conceitual trazer ao processo o que a meu ver algumas podem até mesmo prejudicar a própria argumentação e falo isso porque nós não estamos aqui a licitar nem a leiloar um lote de copos para a administração pública ou uma contratação de carro ou uma contratação de limpeza nós estamos aqui a leiloar um segmento de infraestrutura do país em que há uma robustez sobretudo das normas que regem nós não podemos permitir e eu lembro quando da abertura do leilão nós botamos até uma cláusula não permitindo a venda de papéis de práticas usuais dentro do ambiente que nós já vínhamos assistindo de proponentes ganharem leilão e sair vendendo o papel sem a construção efetiva daquela infraestrutura e a gente deve lembrar do cuidado e do zelo que o regulador que hoje aqui é o guardião dos leilões do setor elétrico porque nós estamos falando em infraestrutura que elas não se resumem em si próprio elas conectam os sistemas elas conectam regiões e há um prejuízo muito grande quando essas infraestruturas não entram então a gente não está falando de uma licitação simples e pura qualquer da administração pública não a gente está falando de um segmento de infraestrutura em que há toda uma robustez para essas contratações e é inadmissível aventureiros é inadmissível a tentativa de burla é inadmissível um processo de uma envergadura tão grande escutarmos que houve um equívoco eu penso que a gente tem que refletir até sobretudo de como que a gente vai se justificar eu diria que lá aqui no colegiado tem alguns destinos que minha região doutor André doutor Sandoval doutor Luiz Eduardo e lá o registro doutor Efraim maioria nordestina maioria nordestina e lá na nossa terra o pai da gente ensinou o seguinte quando a gente erra fica calado porque já vai apanhar não adianta não adianta e é até uma forma de você reconhecer o erro e tentar se organizar para que amanhã você não seja ali chamado a atenção do seu pai e nós nunca o orgulho do nordestino sempre tentou fazer as coisas corretas que é para justamente não ser chamada a atenção do seu pai e quando nós erramos a gente passa a ter vergonha do erro não tentar sustentar o erro isso é muito ruim isso no setor elétrico um segmento de infraestrutura em que os brasileiros dependem dessas linhas de transmissão veja o que a gente acabou de sofrer no Amapá veja o que a gente tem aí de restrições no segmento de transmissão brasileiro que causa custos enormes para os brasileiros não estamos aqui para analisar esses conceitos de forma minimalista para tentar alcançar algo tão expressivo agradecer também ao doutor Luiz Eduardo nosso doutor procurador nosso colega nordestino aqui de assento também neste colegiado que sempre de forma muito brilhante expõe o posicionamento da procuradoria e sempre com espírito público de proteger o equilíbrio do setor elétrico mas tentando sempre ser muito justo vou aproveitar aqui fazer a propaganda do doutor Luiz Eduardo para aqueles que gostam do direito e que gostam de estarem antenados no direito doutor Luiz Eduardo agora dia dia 18 motivo de orgulho para nossa casa vai estar dando aula magna no CEDIN que é o centro de estudos e direitos e negócios representará aí com certeza a nossa parte jurídica da ANEL e estará falando com os alunos e até recomendo quem tem interesse de assistir pelo site a inscrição é gratuita e com certeza estará ali atualizando a todos o setor elétrico sobretudo como que a gente a ANEL e como que o setor elétrico enxerga o ambiente jurídico então feita essa fala senhores diretores eu passo aqui a fundamentação do processo mas antes de nada eu gostaria de agradecer também a todo o corpo da CEL na pessoa do superintendente doutor Patrus né que também é outro caos índico senhores diretores e que muito nos honra aí na posição que hoje se encontra como apresentado acima se trata-se de recurso administrativo interposto pela agronegócio alta luz Brasil indústria comércio importação face ao despacho 321 conforme todos sabem inabilitou a empresa no tocante no tocante ao mérito conforme informado acima recorrente foi inabilitada conforme decisão da CEL com substanciado no despacho 321 por ter deixado de apresentar documentações hábeis e caracterizar sua qualificação econômica financeira a licitante deixou de apresentar demonstrações contábeis do último exercício descumprindo o item 10.10.2 do edital apesar de tais fatos em seu recurso argumenta que os documentos teriam sido apresentados dentro do prazo estabelecido pelo edital e que a complementação da documentação foi providenciada em resposta ao ofício citado acima assim defendeu o que se depreende da peça recursal que poderiam ainda que parcialmente serem tais documentos considerados para fins de habilitação hipótese na qual teria como comprovar a capacidade necessária vejam que essa não é a regra do leilão não é eu tento ganhar o leilão para depois tentar comprovar a regra infelizmente para aqueles que tentam assim não é a regra do setor elétrico nesse ponto vejamos que o edital estabeleceu para a qualificação econômica financeira que a proponente vencedora deveria apresentar dentre outros demonstrações contábeis do último exercício social item 10.10.2 do leilão o que esmiúça de forma muito clara ocorre que não foram apresentadas as demonstrações contábeis perdão senhores diretores um minutinho voltando ocorre senhores diretores que não foram apresentadas as demonstrações contábeis do último exercício social exigidas no prazo estabelecido no item 10.10.2 do edital dando aí o que a gente consagra como princípio da isonomia para todos inclusive como consequência dessa ausência a CEL enviou o ofício para o então licitante com vices aos devidos esclarecimentos e complementações tendo assim oportunizada a interessada a apresentação de considerações e inclusive quanto ao prazo do ofício número 003 a CEL que é interessada alega ter cumprido o prazo contudo esse apenas buscou esclarecer aspectos e naturalmente não poderia acrescer prazo em relação ao edital sob pena de naturalmente ofender os diversos princípios legislatórios sendo um deles o da isonomia afinal o que apontou no ponto que a CEL aqui sustenta é o descumprimentamento o descumprimento do edital que não é somente para licitante hora que aqui recorre mas para todos os participantes do leilão reitere-se que após oportunizar a licitante comprovar a veracidade do seu aumento expressivo de capital social a CEL defrontou-se com a manifestação da GEPRE do Ministério da Economia que apontou pela falsidade de parte dos documentos apresentados qual seja a letra que ora nós já também nos pronunciamos e que o próprio procurador também já entrou no mérito por essa razão no ofício a recorrente 003 já referenciado a área buscou esclarecer fatos relativos à falsidade da LTN até porque independentemente da possibilidade de habilitação o achado tem relevância criminal que sobressai a competência dessa agência veja senhores diretores que a licitante tenta se socorrer dando a compreensão que o ofício que a CEL ora encaminhou no pedido de esclarecimentos haja visto até esse achado dessa letra era para esclarecimento a parte jurídica do recurso tenta carrear o empreendimento do ofício para que fosse ali um prazo adicional qualquer um que participa de uma licitação dessa envergadura sabe que qualquer coisa que mude o edital não é via um ofício ou algum licitante naturalmente são publicados fatos relevantes e que servem a todos e que em momento próprio o que não foi o caso cabe destacar neste ponto que a falsidade do título é fato incontroverso tendo sido objeto de reconhecimento mas ainda foi reconhecido pela parte licitante por tal razão esse ponto não é mérito dessa análise tampouco poderia por sobressair a competência da nossa casa para além dos fatos criminais a recorrente alegou que apesar do ocorrido mesmo sem o título em seu balanço a empresa possui patrimônio líquido mais do que o suficiente para cumprir os requisitos do edital buscando comprovar sua afirmação a agronegócio alta luz do Brasil apresentou cálculos e diversas informações extraídas do seu balanço concluindo que o valor do seu patrimônio líquido era na ordem de 73 milhões de reais já considerando já desconsiderando o valor da letra o que portanto seria superior ao exigido no edital que seria de próximo aos 42 milhões de reais ainda no sentido de demonstrar sua capacidade financeira embora não constituísse exigência editalícia para a fase de habilitação a recorrente apresentou uma cópia diminuta de apólice de seguro-garantia negociada com a potencial seguradora no valor de aproximadamente 21 milhões de reais para garantir o fiel cumprimento ao contrato a ser celebrado apresentou também cópia de documentos pedido pela Deus Test Bank AG em 12 de fevereiro de 21 informando sobre linha de crédito pré-aprovada no valor de aproximadamente 100 milhões de euros para implantação dos empreendimentos do lote 1 no entanto as informações apresentadas não são suficientes para atender as exigências do edital do certame para comprovação de patrimônio líquido sendo necessário o levantamento de balanço intermediário bem como seu registro tempestível nos órgãos competentes na forma da lei como acertadamente considerou a nossa área de leilões da CEL a situação da agronegócio Brasil agronegócio alta luz Brasil portanto deve ser avaliada à luz da documentação e das informações apresentadas no processo previsto no edital e dessa forma a comprovação do seu patrimônio líquido mínimo restou prejudicada haja vista não apenas o descumprimento ao prazo editalício para o protocolo dos documentos de habilitação não há portanto razões aptas a determinar a revisão da decisão da CEL adicionamento quanto aos fatos relevantes a falsidade da LTN e a recomendação da PERF para que os fatos sejam notificados ao MPF compreendo que a CEL tem competência para avaliar a ciflação e adotar as providências decorrentes dessa constatação assim como para caso entenda adequado excluir um processo administrativo sancionatório hipóteses na qual deverão ser aplicadas as penas previstas no edital do leilão e na legislação pertinente então senhores diretores feitas as considerações passe diretamente ao dispositivo de voto diante do disposto diante do exposto e do que consta no processo 48.500 5.2.11.2019 traz 42 voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Agronegócio Alta Luz Brasil e no mérito por e no mérito por negar por não conceder o provimento mantendo assim os despachos da Comissão Especial de Licitação número 321 de 5 de fevereiro de 2021 e 545 de 1º de maio de 2021 por seus próprios fundamentos em discussão eu gostaria diretor André de fazer uma breve observação em relação a esse caso e inicialmente a cumprimentar o diretor Efraim pela pelo voto e pela proposta que faz e quero também acompanhar o que disse o diretor André em relação ao advogado Iuri que realmente como sempre fez uma defesa aqui de forma eloquente como sempre e apresentou seus argumentos mas penso e com todo respeito ao Iuri que se faz sempre presente aqui na agência e muitas vezes ajuda a construir as nossas decisões mas penso que como também foi enfatizado pelo diretor Efraim pelo diretor relator ele desviou do tema central que está em discussão então me perdoe o Iuri mas aqui ele desvia do tema central claro que todos têm direito a defesa e fez muito bem o papel dele o advogado Iuri mas aqui está em discussão não está em discussão a apresentação de documentos após o prazo de encerramento da habilitação não é o caso em discussão mas sim a apresentação de documentação falsa esse é o ponto então e aqui eu quero fazer uma referência ao que disse o advogado uma expressão que ele usou mera irregularidade me perdoe mas aqui não se trata de mera irregularidade como bem destacou o diretor Efraim aqui nós estamos falando de uma ação criminosa não é uma mera irregularidade me perdoe eu fui presidente da comissão especial de licitações durante quatro anos e eu confesso aqui que eu nunca vi nada parecido apresentar um documento falso nós tivemos em algumas situações apresentação de documentos que nós percebemos que poderia ser um documento que não que teria perdido validade mas documentação falsa nós nunca recebemos tenho certeza que esse é o comportamento dos agentes e dos interessados em apresentar ou em participar das licitações promovidas pela ANEL seja para contratação de empreendimentos para prestação de serviços de energia elétrica seja para contratação de serviços administrativos e isso que aconteceu é apostar que a comissão de licitações do ANEL ela seria incompetente para desconfiar de um documento falso como disse o procurador geral Luiz Eduardo especialmente um título que tinha seu valor de face de 170 bilhões como vou repetir aqui a expressão dele bilhões com B de reais é uma falsificação quase que grosseira eu classifico até que quase que obscena então é tratar a comissão de licitação como uma comissão que não com o histórico que tem não tem capacidade competência para identificar esse tipo de comportamento eu penso diretor Elisa diretor André diretor Sandoval diretor Efraim eu penso que além da remessa do processo ao Ministério Público esse caso ele deveria ser como foi proposto pelo diretor relator aberto o procedimento administrativo para apurar o cabimento da declaração de indoneidade avaliar o cabimento da suspensão de empresa de uma empresa como essa de contratar com a ANEL no mínimo contratar com a ANEL se não com a administração pública então esse processo que nós estamos discutindo aqui é um processo de uma gravidade tal e que precisa ser demonstrado para todos aqueles que participam de processos de qualquer tipo de contratação na ANEL a seriedade com que a ANEL trata casos como esse e a seriedade com que trata os agentes que são sérios e em sua grande maioria poderia dizer que até aqui eu poderia dizer que a totalidade dos agentes são sérios mas então esse caso nós precisamos tratar com o máximo de rigor e eu seriam essas as minhas observações muito obrigado Bom diretores quero aqui parabenizar o voto do diretor Efraim e faço coro com as palavras do diretor Elvio esse é um tipo de postura que não é admissível aqui na agência nós tratamos o processo de leilão como um processo muito sério com avaliações muito bem feitas pela secretaria de leilões pela CEL e quero aqui dizer que esse tipo de comportamento é totalmente inadequado é um comportamento que nós na agência não aceitamos e que isso traz implicações para o processo como um todo a gente está falando aqui de obras importantes para o setor e que esse tipo de comportamento atrapalha o processo como um todo então concordo aqui com as palavras trazidas pelo diretor Elvio e com o voto proferido pelo diretor Efraim Bem senhores diretores eu ouvi atentamente a sustentação oral do doutor Iuri e também os comentários muito qualificados do doutor Elvio e assim realmente me espantou aqui já estou na agência há 16 anos eu acho que o que mais se aproximou do caso que horas estamos a debater foi uma contratação administrativa e que de longe tem a repercussão de uma contratação de uma concessão pública então no momento em que uma irregularidade é relativizada como mera como mera irregularidade em um processo de contratação pública de concessão pública fruto de um processo de um certame de uma licitação de um edital público não é cabível em nenhum cenário em nenhum cenário o histórico de atuação da agência ela tem demonstrado de forma inequívoca a intransigência da ANEL no processo licitatório isso ocorre pelo zelo que temos como servidores públicos isso mostra o senso de patriotismo dos servidores da agência isso mostra o compromisso que temos com o país tratar com desdém eu colocaria isso a atuação da secretaria executiva de leilões no sentido de apresentar uma prova grosseira num processo de habilitação técnica e jurídica de um concessionário público vamos repisar essa expressão um concessionário público um ente jurídico que atua em nome do estado brasileiro não pode começar uma relação de confiança de 30 anos com um documento falso é inadmissível mais uma vez eu coloco que eu nunca presenciei isso na agência e doutor Elvio como ex-presidente da comissão de licitação doutor André Pepitoni que já está aqui na NEL há bastante tempo atuando em posições de dirigência e o doutor Efraim claro como defensor do direito por ter seu ofício nessa nessa seara e doutor Elisa que durante muito tempo atuou no ministério na formulação de leilões eu repito é inadmissível isso então doutor Elvio eu já também concordando com os encaminhamentos do diretor relator eu também sugiro a imediata abertura de um processo de idoneidade e proibição de contratação com a administração pública não apenas da SPE que por óbvio depois desse julgamento deverá se extinguir mas dos representantes legais da empresa que tiveram o assinte de apresentar um documento falso ao órgão regulador brasileiro então essas são as minhas ponderações e já concordando com tudo que fora exposto inicialmente senhores diretores somo o meu comentário nesse instante ao a contundência da fala do diretor Elvio da fala do diretor Sandoval da fala da diretora Elisa e do relato do diretor Efraim ao verificar a documentação apresentada pela recorrente para fins de habilitação a comissão de licitação do anel liderada pelo doutor André Pratruz e com um time muito competente de larga experiência decidiu não habilitar a empresa em razão de dois episódios primeiro pelo descumprimento do prazo estabelecido no edital para protocolar a documentação de habilitação e segundo pela ausência de comprovação do patrimônio líquido e por que o patrimônio líquido não foi comprovado por dois fatos primeiro pelo fato de a recorrente não ter apresentado tempestivamente a demonstração contábil exigida e segundo porque a recorrente apresentou o título da dívida pública falso para fins de aumento de capital e registre-se que a falsidade desse documento foi atestada pela secretaria do tesouro nacional então senhores diretores penso que devemos instaurar processo tendente a aplicar penalidade por descumprimento de obrigação editalícia e multa esse processo naturalmente não precisa de um comando aqui do colegiado naturalmente vai ser aberto pela secretaria de licitação note que conforme se extrai do relato do diretor Efraim a abertura a inabilitação e a abertura de processo tendente a aplicar penalidade não decorre do documento ser falso o que é grave já por si só mas sim do fato do comportamento da licitante que atrapalhou o fluxo normal da licitação comportamento de não observar ao edital e deixar de encaminhar os documentos de habilitação de maneira tempestiva e completa e ainda pelo fato da documentação encaminhada não gozada das melhores tradições aqui para comprovar o que se pretende então a negativa da habilitação ela ela não ocorre pelo fato do documento ser falso tá certo ocorre pelo fato de ter sido apresentado fora de prazo e decorre pelo fato da documentação não conseguir comprovar o que se pretendia agora temos um agravante no processo e que isso deverá tomar o devido caminho de ter um documento falso o que de fato é corroboro aqui da contundência da espécie da fala de todos os diretores bom nada mais a ser colocado então submeta a matéria a votação em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do diretor Efraim do diretor Efraim também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer o recurso administrativo interposto pela agronegócio agronegocial Alta Luz Brasil e no mérito por seu não provimento mantendo assim os despachos da comissão especial de licitação número 321 de 2021 e número 545 de 2021 por seus próprios fundamentos próximo processo e tem 3 da pauta processo 48500 005911 barra 2016 traço 94 assunto resultado da consulta pública número 38 barra 2019 segunda fase da audiência número 46 barra 2016 instituída com vistas a colher subsídios e informações da proposta de revisão da regulamentação da continuidade do fornecimento na distribuição de energia elétrica diretor relator sandoval de araújo feitosa neto e informam que há um pedido de sustentação oral para este item bem doutor ricardo muito obrigado e só um favor só para organizar aqui o voto o módulo 8 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema interligado nacional prodiste cuja primeira reversão foi publicada em 31 de dezembro de 2008 regulamenta a continuidade do fornecimento de energia elétrica no país em 15 de junho de 18 a SRD apresentou por meio da nota técnica 69 relatório de avaliação de impacto regulatório sobre proposta de revisão da regulamentação da continuidade do fornecimento de energia elétrica com vistas à instauração de audiência pública para receber subsídio dos agentes interessados e da sociedade em 3 de setembro de 18 o processo foi a mim redistribuído na 36ª reunião pública ordinária tratada de 2 de outubro de 18 foi instaurada a audiência pública 46 com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta de revisão da regulamentação da continuidade do fornecimento na distribuição de energia elétrica as contribuições recebidas durante a audiência pública foram analisadas pela área técnica e apresentadas juntamente com as minutas de textos para alteração da regulamentação por meio da nota técnica 46 em 28 de junho de 19 a diretoria colegiada da ANEL instaurou então a consulta pública 38 dando prosseguimento à segunda fase da audiência pública 46 de 18 e nesta oportunidade disponibilizou minutos de regulamento com algumas propostas de alteração das regras de continuidade entre dezembro de 20 e março de 21 representantes do grupo ENEL do grupo CPFL da Abrade e por fim do grupo Energiza solicitaram reuniões para tratar do assunto e foram atendidos por esta relatoria em 28 de outubro de 2020 a SRD emitiu a nota técnica 53 por meio da qual analisou as contribuições recebidas na consulta pública 38 e propôs minuta de texto final da regulamentação para apreciação pela diretoria colegiada da ANEL apenas repisar que desde outubro de 20 o segmento de distribuição e portanto toda a sociedade brasileira já tem conhecimento da proposta encaminhada pela área técnica da ANEL este é o voto sustentação oral pelo representante da ABRAD o senhor doutor Ricardo Brandão bom dia a todos mais uma vez a ABRAD vem aqui a diretoria da ANEL trazer suas considerações a respeito da consulta pública 38 de 2019 que diz respeito a regulação da continuidade do fornecimento da distribuição de energia elétrica de início é importante reconhecer alguns avanços primeiro o fato de focar-se agora nos 2% piores conjuntos atendidos isso está em linha com a ideia da ANEL de sempre buscar a melhoria contínua da qualidade também um avanço o fato de que a periodicidade agora passa a ser exclusivamente mensal que também avança na linha da simplificação e terceiro o fato de que o parâmetro do valor base deixa de ser o EUSD e passa a ser o EUSD fio B que tem como vantagem retirar as oscilações que são típicas das variações da parcela A desde 2010 vigora o modelo de compensações então a ANEL deixou em 2010 de fazer processo tanto de fiscalização e aplicação de multas com base na resolução 63 e compensações para partir exclusivamente pelo modelo de compensações a mudança agora como destaquei é que a base de cálculo passa a ser o EUSD fio B então a proposta que foi colocada em consulta pública era de buscar esse mesmo montante existente e fazer uma conta de chegada simples focar nele mas agora com essa nova valor de base de cálculo o problema é que a base de cálculo o valor base que é utilizado é o de 2016 e aí nós temos dois pontos que trazem pontos de atenção que trazemos aqui o primeiro é que o ano de 2016 foi um ano particularmente atípico foi o segundo maior valor monetário de toda a série especialmente porque a parcela A de 2016 impactada principalmente pela CDE provocou essa distorção no valor base de 2016 e o segundo ponto é que embora entenda-se que 2016 seja a última base validada essa proposta desconsidera a evolução na qualidade do serviço desde então nós trazemos aqui números que desde 2015 a evolução do DEC saiu de 1873 para 12,85 em 2019 e ontem mesmo dia do consumidor a NEL trouxe números que mostram a melhoria ainda mais acentuada da qualidade e dos índices do DEC por isso a fórmula da Abrad é simples é sem alterar a essência do que foi colocado pela NEL mas sim aplicando um ajuste na base e esse ajuste na base essencialmente a gente considera esses dois pontos primeiro o comprometimento da parcela B considerado no estudo original de 2019 ou seja neutralizando esse impacto da volatilidade da parcela A e também considerando essa evolução na qualidade apontada aqui cerca de 19% no desempenho dos indicadores de continuidade esse é o dado ao que me referi agora que foi dado publicidade pela NEL ontem no dia do consumidor que mostra a melhoria contínua na qualidade dos índices do DEC uma melhoria em 2020 ainda considerável em relação a 2019 o que só reforça a necessidade de consideração da evolução dos índices de qualidade desde 2016 2016 que é exatamente o que colocamos na nossa proposta outro ponto de destaque diz respeito à origem das interrupções esse é um dado que já foi trazido nas nossas contribuições por ocasião da consulta pública trazendo o dado de que essas interrupções no sistema de transmissão que foi o nosso foco podem transceder a capacidade de gestão da distribuidora esse é um aspecto inclusive que já é considerado no novo contrato de concessão isso foi trazido como nossa contribuição para que seja devidamente avaliado e a nossa conclusão em linha do que a BRAG sempre defende é que o mais adequado é considerar apenas as interrupções do sistema de distribuição em relação a componente Q do fator X a nossa proposta de forma bastante objetiva é de exclusão dos multiplicadores com foco na simplicidade e na previsibilidade mais uma vez reconhecemos avanços como o fim do mecanismo comparativo dado que essa exclusão do ranking comparativo entre as distribuidoras traz mais previsibilidade aos resultados isso é um pleito já trazido em outras ocasiões pela BRAG o outro ponto na simplificação da metodologia existe aqui na proposta a substituição de quatro curvas por duas curvas de análise e utilização apenas do indicador do DEC isso também vai na mesma linha da simplificação a nossa proposta como já dissemos é de exclusão dos multiplicadores o multiplicador por conjuntos transgredidos traz uma penalidade aplicada para índice inferior a 80% dos conjuntos que cumpram com as metas regulatórias o problema dessa proposta é o retorno da complexidade metodológica dificuldade de previsibilidade dos resultados e sinais regulatórios cruzados porque na medida em que por um lado se busca a simplificação da metodologia por outro lado a aplicação desses multiplicadores só trazem mais complexidade ao processo de outra banda o multiplicador por violação global ele tem como característica a penalidade majorada para as disciplinadoras que violam os limites globais de DEC e FEC de forma reincidente a nossa percepção é que isso inclusive propicia uma dupla penalização como um todo a nossa percepção é que já existem outros mecanismos diversos que já dão sinal regulatório para melhoria dos conjuntos e atendimento das metas globais de qualidade podemos citar que por exemplo que os planos de resultado inclusive com altas multas em caso de descumprimento já sinalizam nesse sentido o ranking do DGC as regras de caducidade também já dão incentivo a essa melhoria e atendimento das metas globais de qualidade a cumulatividade do XQ nos reajustes tarifários já dá um sinal econômico para a busca dessa qualidade por essa razão a nossa proposta é de eliminação desses multiplicadores esse slide ilustra porque na nossa avaliação a nova metodologia é um sinal econômico exagerado para incentivar a melhoria da qualidade o que a gente observa com a simulação desse novo componente que é do fator X é uma redução significativa no conjunto de todas as distribuidoras em relação a sua receita não tem aqui uma percepção de benchmark em que se dividem as empresas mais ou menos eficientes existe uma penalização generalizada mesmo para as empresas que já tem um bom desempenho por essa razão entendemos que essa penalização é exagerada e descroporcional e ela já se soma com diversas ferramentas regulatórias já existentes para a qualidade portanto a nossa proposta aqui é de eliminação desses multiplicadores por fim trazemos aqui uma reflexão a respeito dos diversos mecanismos já existentes em relação à busca da qualidade e uma reflexão sobre esse trade-off que existe entre qualidade e tarifa na nossa avaliação já tem uma quantidade suficiente de mecanismos regulatórios como a compensação por transgressão dos indicadores individuais o ranking de continuidade do serviço que é amplamente divulgado pela imprensa o componente Q do fator X que tem um sinal econômico direto na tarifa das distribuidoras a ideia de planos de resultados iniciados em 2014 inclusive com a possibilidade de aplicação de multa por não cumprimento dos limites regulatórios e as regras de caducidade que foram recentemente aperfeiçoadas pela ANEL a nossa preocupação é que esse conjunto de incentivos não venha redundar uma oneração da tarifa dos consumidores aqui um breve resumo das nossas contribuições em relação a compensação a ideia de aplicar os índices de ajuste com base no comprometimento da parcela B verificada no estudo de 2009 neutralizando assim o impacto da volatilidade da parcela A e também considerar a melhoria dos indicadores de qualidade desde 2016 uma fórmula em que conjuga esses dois elementos também utilizar apenas as interrupções de origem interna no cálculo dos indicadores desconsiderando as interrupções na transmissão em relação ao componente Q do fator X a proposta que seria eliminar a aplicação do multiplicador por fim a AMRAGE agradece a diretoria o trabalho desenvolvido pela SRD pelas áreas técnicas e pela assessoria e agradece aqui a oportunidade de trazer a diretoria essas contribuições muito obrigado agradecemos a BRAD pelas contribuições ao doutor Ricardo Brandão e passo a palavra à procuradoria muito obrigado Ricardo Brandão ex-procurador geral da ANEL pela sustentação oral nesse caso específico a procuradoria da ANEL não emitiu o parecer muito obrigado doutor Luiz Eduardo também agradeço ao doutor Ricardo Brandão como foi citado pelo doutor Luiz Eduardo já foi o nosso procurador geral e tem grande conhecimento jurídico sobre a matéria trata-se de proposta de aprimoramento da regulamentação relativa à continuidade do fornecimento de energia elétrica as mudanças apresentadas aqui senhores diretores abordam quatro grandes temas quais sejam o direcionamento do foco das compensações ou seja para que tipos de interrupções essas compensações serão mais direcionadas como essas compensações foram formuladas a metodologia da componente que é do fator X e a estrutura dos indicadores de continuidade a decisão que encaminho no presente voto é no sentido de aprovar as novas regras de continuidade conforme justificativas apresentadas a seguir e aqui senhores diretores exatamente por fazermos a alusão a referência ao dia do consumidor eu queria destacar inicialmente um conjunto de ações que a agência ao longo dos seus 20 anos de existência tem criado e principalmente aperfeiçoado normas regulamentos com o objetivo de garantir ao consumidor de energia elétrica nossa razão maior de existência um serviço de qualidade tanto do ponto de vista técnico seja o serviço que ele recebe como também comercial o relacionamento com os consumidores com relação a qualidade do serviço o anel estabeleceu e acompanha de perto diversos indicadores além de criar mecanismos de incentivos econômicos para a melhoria da continuidade como a componente que é do fator x e a restrição da distribuição de dividendos quando não atingidos indicadores de qualidade técnica e eficiência econômico financeira uma inovação brasileira que incentiva os investidores a demandarem compromisso constante com os consumidores de energia elétrica a agência tem trabalhado também fortemente na qualidade do produto estabelecendo métricas para que as distribuidoras garantam o fornecimento com níveis adequados de tensão fator de potência elevado baixos valores de distorções harmônicas redução de flickers e desequilíbrios entre outros ainda sob o prisma do consumidor a anel estabeleceu regras específicas para ressarcimento de danos definiu prazos para os serviços comerciais ligação nova análise de projetos religação vistoria conclusão de obras dentre outros serviços e obrigou também as distribuidoras a compensar financeiramente seus consumidores caso esses prazos não sejam cumpridos além dessas ações a agência tem participado ativamente de diversas frentes multidisciplinares voltadas à defesa do consumidor dentre as quais eu destacaria a participação da anel no conselho nacional de defesa do consumidor a coordenação da comissão de apoio ao processo regulatório sob a perspectiva do consumidor a consolidação e publicação da agenda regulatória o fomento a participação dos conselhos de consumidores inclusive sou o relator da matéria de revisão dessa norma coordenação de grupo temático de ação para melhoria do ambiente de negócios na presidência da república e além do nosso cotidiano relacionamento com os órgãos de defesa do consumidor percebam senhores diretores e a todos que nos acompanham a preocupação com o consumidor de energia elétrica pela anel ela é parte do nosso trabalho dentre todas essas ações com foco no consumidor e aqui este processo se reveste de uma maior importância porque a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica tem papel de destaque pois é vetor fundamental de crescimento desenvolvimento social e econômico das sociedades modernas entre 2015 e 2020 a quantidade média de horas que os consumidores ficaram sem energia caiu 38,6% e em 2020 o serviço de distribuição como já citado pelo doutor André ficou em média 99,87% disponível para o consumidor brasileiro mas entendemos ainda que como esse número é médio precisamos melhorar mais ainda uma vez que existem regiões no país com ainda fragilidade no atendimento de energia elétrica e que sofrem ainda muitas interrupções no suprimento e portanto tem dificuldade na industrialização e na geração de empregos sem falar nos diversos prejuízos diretamente afetar que afetam as populações que ficam sujeitas a perdas econômicas alimentos e remédios que precisam de refrigeração constante por exemplo experimentam maiores dificuldades na educação formal e deparam-se com mais problemas de segurança em razão da falta de iluminação pública e de equipamento de vigilância além disso e aqui quero ressaltar que o atendimento precário do serviço de distribuição de energia principalmente a camada mais pobre da população que paradoxalmente pagam a mesma tarifa dos demais consumidores acentua ainda mais as desigualdades regionais em nosso país que já é desigual na distribuição de diversas outras riquezas e oportunidades então senhores diretores não pode a eletricidade contribuir para piorar ainda mais esse cenário pois trata-se de um bem essencial a toda a sociedade é com o objetivo de reduzir essas desigualdades e incentivar as concessionárias para prestarem um serviço de qualidade de forma isonômica e que alcance todos os cidadãos brasileiros que este processo foi conduzido o aprimoramento das regras de continuidade pretende reforçar a obrigação de cumprimento dos indicadores DEC e FEC em toda a área de concessão da distribuidora e ao mesmo tempo incentivar o atendimento dos indicadores individuais daqueles consumidores que sofrem com os piores níveis de serviço para tanto as principais mudanças propostas foram agrupadas em quatro eixos de atuação o primeiro deles o direcionamento das compensações para os consumidores que recebem os piores níveis de serviço mas que como eu já citei pagam as mesmas tarifas dois simplificação na formulação das compensações com a exclusão de limites trimestrais e anuais e aqui senhores diretores nós atendemos um dos anseios das distribuidoras no sentido de simplificar a formulação das compensações item C mudança na metodologia da componente Q do fator X para incentivar as distribuidoras a zelarem pela qualidade geral dos consumidores e D da atualização da estrutura dos indicadores de qualidade a seguir apresento em mais detalhes os principais aspectos em cada um desses quatro tópicos principais na sustentação oral que o doutor Ricardo Grandão fez ele abordou alguns aspectos da norma que por simplicidade eu farei ao final do voto a partir desse momento em diante o voto ele está estruturado com o detalhamento técnico das propostas nesse sentido solicito ao doutor Ricardo que por favor coloque a apresentação técnica feita pela SRD bom dia a todos meu nome é Marcelo Castro trabalho no grupo de qualidade da SRD vou apresentar aqui a proposta de aprimoramento na regulamentação de continuidade do fornecimento de energia elétrica que foi discutido no âmbito da consulta pública número 38 de 2019 e que trata do item número 8 da agenda regulatória da ANEL para o BNU 2021-2022 a CP38 de 2019 foi realizada em duas fases e agora estamos na etapa final em que foram analisadas as contribuições recebidas com vista a elaboração da proposta final de aprimoramento para contextualizar aqui nós temos o histórico da evolução dos indicadores de continuidade DEC e FEC no Brasil contra os respectivos limites estabelecidos para o período de 2011 a 2020 nas barras estão os valores apurados e nas linhas os limites estabelecidos a cor azul representa o DEC e a vermelha o FEC nós podemos observar que os valores apurados de FEC sempre estiveram abaixo dos limites estabelecidos por outro lado de 2011 a 2019 os valores apurados de DEC no Brasil sempre estiveram acima dos limites estabelecidos a partir de 2016 é possível observar uma expressiva melhora do indicador DEC e em 2020 pela primeira vez o DEC apurado no Brasil ficou abaixo do limite definido pela ANEL com o valor apurado de 11 horas e meia contra um limite definido de 12,28 horas portanto a partir desse diagnóstico pode-se concluir que o principal desafio associado à qualidade no Brasil está relacionado à melhoria do indicador DEC nesse slide nós temos a evolução dos valores pagos e da quantidade de compensações em decorrência de violações dos limites dos indicadores individuais de continuidade DIC FIC DEMIC e DICRI no período de 2012 a 2020 nas barras estão representados os montantes compensados pelas distribuidoras e nas linhas a quantidade de compensações nós podemos observar que a quantidade de compensações cai a partir de 2016 em linha com a melhoria observada no indicador DEC diferentemente para o montante anual pago em compensações verifica-se um aumento nos anos de 2019 e 2020 isso ocorre em função das variações dos componentes da tarifa que é a base de cálculo das compensações em 2020 as distribuidoras pagarão cerca de 630 milhões de reais para mais de 79 milhões de compensações na CP 38 de 2019 foram recebidas contribuições de 20 agentes sendo 9 distribuidoras 3 associações 1 instituto 6 conselhos de consumidores e 1 agência estadual com relação ao nível de aproveitamento das contribuições 5,5% foram aceitas 5,5% foram parcialmente acatadas e 89% não foram aproveitadas os aprimoramentos propostos na CP 38 tiveram o objetivo de conferir maior simplicidade efetividade previsibilidade e coerência consensual aos instrumentos regulatórios relacionados à qualidade do fornecimento foram 4 os aspectos abordados nos aprimoramentos os incentivos financeiros e a componente Q do Fato X o foco das compensações pela violação dos limites de continuidade individuais a formulação da compensação e a estrutura dos indicadores de continuidade com relação aos incentivos financeiros hoje nós temos dois mecanismos associados à melhoria da qualidade sendo o primeiro as compensações aos consumidores por violação dos limites dos indicadores e o segundo a componente Q do Fato X o primeiro problema identificado é que o valor do incentivo associado às compensações é muito maior que aquele relacionado à componente Q o que causa um desequilíbrio entre os mecanismos outro problema diz respeito à imprevisibilidade do incentivo associado à componente Q fazendo com que esse instrumento seja pouco efetivo para orientar a tomada da decisão das distribuidoras para tratar esses problemas as propostas de aprimoramento passam por reavaliar o valor do incentivo e conferir maior previsibilidade e simplicidade ao mecanismo da componente Q do Fator X para a componente Q do Fator X a proposta discutida na CP 38 de 2019 prevê que na avaliação do desempenho das empresas seja considerado somente o DEC interno não mais o DEC e o FEC como é atualmente isso porque conforme já mostrado o principal desafio associado à qualidade é o indicador DEC na avaliação as distribuidoras seriam enquadradas em duas curvas uma para quem atende o limite do indicador curva azul e outra para quem não atende a curva vermelha diferentemente da regra atual o enquadramento das distribuidoras não mais dependeria do desempenho de outras empresas o que mitigará o problema da imprevisibilidade associada ao regulamento atual assim como é hoje o valor do incentivo seria limitado a mais ou menos 1,4% da parcela B da empresa embora os valores percentuais o incentivo seja o mesmo da regra atual de acordo com as nossas simulações o valor financeiro passaria de cerca de 97 para 162 milhões de reais esse aumento de 67% no valor do incentivo é obtido por meio do ajuste na inclinação das curvas outra dimensão prevista na proposta é a consideração de um multiplicador de reincidência para as empresas que descumprem o limite para essas distribuidoras se o DEC piorar a penalidade seria intensificada e se o DEC melhorar o incentivo é atenuado o objetivo aqui é fazer com que as empresas deixem de descumprir os limites a atuação do multiplicador de reincidência também não seria limitado pelo limite de mais ou menos 1,4% da parcela B então caso uma empresa viola o limite de DEC consecutivamente por 3 ou mais anos a penalidade pode chegar a 2,45% da parcela B por fim ainda está prevista a avaliação das empresas quanto ao cumprimento dos limites de DEC dos conjuntos as empresas que não atingirem o percentual de 80% de cumprimento dos limites dos conjuntos teriam o prêmio atenuado em caso de melhora do DEC ou a penalidade intensificada em caso da piora do indicador de acordo com as faixas e multiplicadores indicados nessa tabela o objetivo da avaliação do cumprimento dos limites dos conjuntos é de promover uma maior uniformização na qualidade do fornecimento dentro da concessão e o objetivo dos aprimoramentos da componente que aqui proposto é de aumentar a efetividade desse instrumento na tomada e decisão das empresas nas ações convistas à melhoria da qualidade O segundo aspecto abordado na proposta é o foco das compensações por violação dos limites dos indicadores individuais o que ocorre hoje é que uma grande quantidade de consumidores são compensados por valores muito baixos isso ocorre porque as compensações são direcionadas para as áreas de maior densidade e mercado então a nossa proposta é reorientar as compensações para os consumidores que experimentam uma pior qualidade no fornecimento e a implementação passa por uma revisão dos limites dos indicadores individuais de continuidade de forma a incentivar a melhoria das áreas com o pior serviço para exemplificar o objetivo da proposta tem-se aqui o histograma das compensações do Brasil em 2017 verifica-se que quase 90% das compensações são pagas para consumidores de conjuntos com limite de DEC de até 20 horas por ano então o objetivo é realizar o deslocamento dessas compensações para os consumidores pior atendidos e que as compensações também tenham valores individuais mais significativos nesta tabela estão detalhados os efeitos do aprimoramento proposto de reorientação do foco das compensações no ano de 2016 considerando 43 distribuidoras nós tivemos um total compensado de mais de 422 milhões de reais a nossa proposta esses mesmos 422 milhões seriam pagos para um número menor de consumidores justamente aqueles que experimentam a pior qualidade do serviço no estudo ao invés de 11% seriam compensados 2,6% dos consumidores e o valor médio das compensações passaria de 5 para 21 reais um aumento de 4,2 vezes no valor da compensação o terceiro aspecto objeto de aprimoramento é a formulação da compensação o primeiro problema aqui identificado é referente a base de cálculo que utiliza a turra cheia a qual está sujeita as variações da parcela A que não possuem relação direta com o serviço prestado pelas distribuidoras o segundo problema diz respeito a complexidade do mecanismo que prevê compensações mensais trimestrais anuais e ainda regras de abatimento assim os aprimoramentos propostos passam por reavaliar a base de cálculo das compensações e pela simplificação do mecanismo nesses slides são apresentados os efeitos da variação ao longo do tempo dos itens que compõem a turra cheia que é a base de cálculo das compensações atualmente esses movimentos impactam no valor das compensações pagas pelas empresas sem possuir em relação com a qualidade de serviço prestado pela distribuidora o que é indesejável então para mitigar esse efeito propôs que a nova base de cálculo das compensações seja a turra de fio B que possui regras mais estáveis de atualização e guarda maior relação com o serviço prestado pela distribuidora como já foi mencionado as regras das compensações atuais são complexas com compensação mensal trimestral e anual e ainda com possibilidade de abatimentos a compensação atual é proporcional ao desvio da violação em relação ao limite do indicador que tem como efeito aproximar as compensações de consumidores que percebe diferentes níveis de qualidade a nova proposta prevê apenas a compensação mensal sem possibilidade de abatimento outra mudança é que a compensação teria como base o valor integral verificado não mais o desvio em relação ao limite essa alteração está em linha com o objetivo de redirecionar maiores valores de compensação para os consumidores piores servidos o quarto aprimoramento proposto se refere à estrutura dos indicadores de continuidade atualmente na avaliação do desempenho das distribuidoras são também levadas em consideração interrupções de suprimento com origem ativa de propriedade de terceiros em decorrência disso tem-se vários problemas associados tais como distribuidoras sofrem consequências financeiras em função de eventos externos dificuldade para definição de limites adequados grande judicialização com decisões em desfavor da ANEL incoerência conceitual com a regulação positivos e com as regras da transmissão assim para tratar dos problemas decorrentes do regulamento atual a proposta é que as distribuidoras passem a ter seu desempenho avaliado somente a partir dos indicadores internos para traçar um diagnóstico aqui é mostrada a evolução do DEC apurado no Brasil no período de 2011 a 2020 com a segregação entre o DEC interno e o DEC externo verifica-se que a participação do DEC externo do DEC total vem diminuindo ao longo dos anos e que em 2020 representou apenas 1,8% do DEC apurado esse bom desempenho indica uma boa eficácia da regulação da qualidade na transmissão estabelecida na resolução normativa número 729 de 2016 a qual prevê os mecanismos da parcela variável por disponibilidade e o adicional de RAP assim o diagnóstico apresentado confere conforto para a implementação do aprimoramento proposto que possui diversos pontos positivos entre os quais podemos destacar maior coerência conceitual com a regulação por incentivos e com a prática internacional uma vez que o desempenho da distribuidora será independente do desempenho de terceiros promoverá compatibilização com os demais regulamentos que avaliem o desempenho das distribuidoras tais como o fator X e as regras de caducidade estabelecidas nos novos contratos de concessão e na resolução normativa nº 896 de 2020 impedirá a utilização da franquia do limite destinada a cobertura de eventos no suprimento para a acomodação de interrupções de origem interna mitigará também os cursos administrativos e a judicialização associada às análises de preços decorrentes de eventos no suprimento reduzirá a baixa eficácia do regulamento atual tendo em vista que as distribuidoras veem frequentemente conseguindo afastar as regras seja na esfera administrativa ou judicial por fim é importante lembrar que a ANEL possuirá a plena capacidade de monitoramento da evolução dos indicadores associados ao suprimento após a alteração regulatória conforme previsto na etapa de análise de resultado regulatório então era isso muito obrigado bem senhores diretores agradeço a apresentação feita pelo Marcelo da SRD me permitam aqui alguns comentários a respeito da proposta que ora trago para a deliberação desse colegiado inicialmente no que se refere ao foco das compensações que é o primeiro eixo de atuação da norma observa-se que com a proposta trazida reduz-se a quantidade de consumidores compensados entretanto aumenta-se o valor médio dessas compensações para aqueles consumidores com os piores níveis de serviço na proposta apresentada a quantidade média de consumidores que receberiam compensações seria reduzida de 11 para 2,6% entretanto o valor médio pago aumentaria mais de 4 vezes ou seja de 5 reais para algo em torno de 21 reais nas análises realizadas foram utilizadas bases de dados referentes ao ano de 2016 para ajustar os montantes de compensação aos novos limites propostos com esta base ela refere-se a um período anterior diversos agentes questionaram a sua utilização solicitando que os cálculos fossem refletidos com base em dados mais recentes entretanto senhores diretores para chegarmos a esta proposta de indicadores individuais de continuidade diversas etapas foram necessárias primeira delas solicitação de dados para todas as distribuidoras recebimento desses dados tratamento dos dados definição de critérios de consistência dos dados integração para correção de informações elaboração de dois documentos qual seja o análise de impacto regulatório e também a discussão dos interessados por meio da audiência pública da discussão do regulamento veja que foi uma grande uma grande conjunto de informações que tiveram que ser manuseadas agora um ponto importante da contribuição da BRAD é que ela destaca que o ano de 2016 foi um outlier quando olhado de 2016 2012 a 2016 entretanto quando se olha do período de 2015 a 2020 que é o período mais recente a média de compensações foi de 200 desculpe 567 milhões enquanto que o ano de 2016 que foi destacado como outlier ele foi ele teve 576 milhões de compensações ou seja uma diferença de apenas 9 milhões vejam que a ordem de grandeza é a mesma o que difere aqui é a referência que neste caso a BRAD obviamente trouxe a que melhor reforça os seus argumentos entretanto não resiste a uma análise mínima de consistência como eu apresentei dessa forma eu entendo que a proposta de solicitação de uma nova base de dados sobre o argumento de defasagem ela não merece prosperar ademais do distanciamento temporal entre o estudo e a aplicação ela é natural e ficaria cada vez maior se nós iniciássemos o estudo agora nós teríamos obviamente mais dois três ou quatro anos e novamente isso seria argumentado como um ponto desfavorável da norma a escolha do montante total de compensações outro ponto trazido também pela BRAD é uma definição metodológica do regulador neste aspecto específico da mudança da proposta que objetiva buscar melhor qualidade para os consumidores que hoje experimentam os piores níveis de serviço consistiu de um arranjo regulatório optando-se pela realocação desse montante total de maneira que as compensações sejam direcionadas aos consumidores que hoje experimentam os piores indicadores de qualidade caso e aí é importante destacar os níveis de qualidade melhorem em relação a 2016 os montantes de compensação por óbvio irão reduzir então basta atuar na redução dos indicadores que as compensações reduzem com relação à exclusão dos limites trimestrais e anuais ressalto que exatamente por simplicidade é que a ANEL está sinalizando no sentido de excluir esses indicadores no entanto permitindo ainda mantendo os mesmos montantes de compensação o que a gente traz aqui é uma maior simplicidade praticidade e compreensão do consumidor e também das próprias distribuidoras acerca do uso do EUSD fio B em substituição ao EUSD entendo que o primeiro reflete mais adequadamente os custos da prestação do serviço de distribuição dessa forma quando houver má prestação do serviço nada mais razoável que a compensação tenha como balizador este item ou seja a receita referente ao encargo associado a parcela B com relação a componente Q do fator X tendo em vista que estamos propondo alterações no instrumento das compensações exatamente para direcioná-los aos consumidores com piores níveis de serviço torna-se necessário também incentivar por meio de outros instrumentos a melhoria da qualidade média dito de outro modo enquanto as compensações atuam na extremidade da curva compensando os consumidores pela falta de energias a componente Q do fator X atua na média e aqui no gráfico da figura 1 logo após na página 9 nós percebemos visualmente exatamente como esses dois instrumentos atuam compensação atuando na cauda da curva enquanto que o componente Q do fator X atua na média para tanto foi proposto para discussão com a sociedade três alterações na definição Q do fator X a primeira delas a simplificação das curvas e a retirada do FEC dois a introdução de um multiplicador de reincidência e três a criação de um multiplicador de violação de conjuntos grande parte das contribuições inclusive foram repisadas pelo doutor Ricardo Brandão em sua sustentação se concordou com a exclusão do FEC na componente Q e com a simplificação das curvas relembro a ex-colegiado e não precisamos retroceder tanto hoje nós tivemos uma uma deliberação de uma distribuidora eficiente que performa no FEC 50% do limite regulatório estabelecido para a NEO o que é uma grande realidade na maioria dos processos de revisão tarifária então percebam que o indicador FEC ele está ele vem sendo apurado bem abaixo dos limites globais ao contrário do que ocorre com o FEC não foi o caso da CPFL Santa Cruz que também performa muito abaixo do DEC limite mas o que nós podemos concluir quando retrocedemos a outros casos já julgados pela NEO é que o DEC há o maior desafio para o atendimento enquanto que o FEC que possui uma correlação maior com o CAPEX ele tem sido atingido com bastante folga nesse sentido percebe-se claramente a necessidade de incentivos para diminuição no tempo de restabelecimento do serviço e portanto do DEC que como sabemos está intimamente relacionado aos custos operacionais das distribuidoras e aqui a gente fala contratação de maiores equipes investimentos em automação de rede distribuição de equipe logística de equipamento de materiais sobressalentes dessa forma entendo que o regulador precisa atuar de maneira precisa no componente Q do fator X de forma a permitir a melhoria do DEC que se traduz em ações em mais ações operacionais que o FEC e aqui eu também queria trazer uma percepção de consumidor e também de quem já operou sistemas de distribuição há claramente uma pouca tolerância do consumidor brasileiro para a falta de energia mas uma grande intransigência com a demora no seu restabelecimento a norma atua exatamente nesse sentido Também queria destacar um ponto com relação aos multiplicadores de reincidência de conjuntos Esses fatores de ajustes foram propostos com o intuito respectivamente de reduzir o benefício ou aumentar a penalidade de distribuidoras reincidentes no cumprimento do limite global e também de reduzir o benefício ou ampliar o desconto para empresas que descumprem os indicadores em um percentual elevado de seus conjuntos Diversas distribuidoras e associações e mais uma vez isso foi feito quando da exposição do doutor Ricardo Brandão solicitaram a exclusão desses multiplicadores por entenderem que o incentivo regulatório para o cumprimento dos padrões globais de continuidade já está dado na metodologia vigente ou que as mudanças propostas implicariam em uma dupla penalização sobre esse assunto julgo relevante deixar clara a necessidade das distribuidoras compreenderem a importância dos indicadores de continuidade coletivos em especial do DEC pois é o aspecto fundamental e essencial da prestação do serviço de distribuição essa importância tem sido verificada na evolução e aprimoramentos regulatórios já citados dentre esses regulamentos dentro desses mecanismos estão as compensações o componente que é do fator X os limites dos novos contratos de concessão a limitação da distribuição de dividendos o ranking da continuidade e os planos de resultados apesar de todo esse esforço resta claro que o incentivo ainda não foi suficiente pois o indicador DEC do Brasil ficou acima do limite global em todos os anos no período de 2010 a 2019 sendo que apenas em 2020 como foi citado quando a publicação do ranking ontem situou-se na média abaixo dos limites regulatórios apresentando ainda grandes desafios para o atendimento dos limites de forma isonômica nos conjuntos das áreas de concessão e aqui eu queria destacar que os consumidores em uma área de concessão eles pagam tarifas iguais mas não podem ser tratados de forma desiguais é relevante deixar clara a importância de evitar a violação dos limites globais pois implica em prestação do serviço em níveis piores que os estabelecidos para a área de concessão não por outra razão os novos contratos trazem cláusulas que podem levar a caducidade da concessão na ocorrência de violações consecutivas desses indicadores e aqui senhores diretores eu trago no gráfico na figura 3 um levantamento que foi feito junto a SMA que demonstra que a qualidade do fornecimento de energia elétrica responde por 29% das reclamações dos consumidores então é inequívoca a correlação entre a qualidade do serviço com a percepção do consumidor por isso entendo que a inserção na componente Q do fator X de multiplicadores de reincidência e de conjuntos ela é crucial e visa realmente coibir a violação do indicador global DEC sinalizando com redução tarifária caso não haja atendimento dos indicadores pelas distribuidoras e aqui esse é exatamente um argumento que vai de encontro a uma afirmação da Abrade na sustentação oral de que o regulamento vai no sentido de onerar tarifas muito pelo contrário o regulamento ele traz sinais de redução de tarifas caso a prestação do serviço não seja adequada e mais uma vez com relação ao multiplicador proposto para incentivar a melhoria do DEC dos conjuntos de unidades consumidoras queria destacar que a proposta que fora para a consulta pública ela previa o atendimento de 90% dos consumidores da área de concessão atendidos dentro dos limites globais então veja que ainda estaria se elegendo 10% para os consumidores para os conjuntos não atenderem os limites globais entretanto após a análise das contribuições identificamos que esse esse limite essa meta de 90% poderia ser reduzido para 80% recalibrando-se as médias anteriores e é o que foi feito e aí eu queria aqui exatamente no item 57 do voto exatamente para destacar que hoje não quando avaliamos de 2016 a 2020 percebam que em 2020 apenas aproximadamente 9% das distribuidoras esse número é 3% esse número representava três distribuidoras grandes distribuidoras em 2016 conseguiam atender 80% dos conjuntos dentro dos limites globais quando chegamos a 2020 esse número aumentou para 4 apenas 4 distribuidoras no Brasil atendem 80% dos seus conjuntos dentro dos limites globais vejam que ainda há um grande espaço de evolução e melhoria do serviço a ser alcançado é claro que em outras faixas houve uma melhora na média mas ainda estamos distante do argumento de que a qualidade do serviço estaria suficiente que não precisaria de outros incentivos uma análise mais aprofundada permitiu notar que em 2020 dos 3.121 conjuntos existentes em todo o Brasil os limites de DEC foram descumpridos em mais de 40% contudo dos 85 milhões de unidades consumidoras existentes no país 33,72% estavam nesses conjuntos nos quais o limite do indicador de qualidade foi descumprido isso mostra que as distribuidoras têm priorizado o atendimento de conjuntos mais densos permitindo que conjuntos com menos consumidores estejam sujeitos a uma qualidade mais precária em que pese mais uma vez pagarem a mesma tarifa nesse sentido entendo que a inclusão a criação de um multiplicador de violação de conjuntos vai ao encontro dos objetivos da NEO das distribuidoras para a melhora da qualidade do serviço em toda a área de concessão em resumo com relação a componente que é do fator X as novas regras passarão a ser mais simples e ao mesmo tempo mais intensas no incentivo a melhoria da qualidade média do serviço de distribuição sobretudo nos casos em que houver descumprimento reiterado dos indicadores aqui majorado pelo multiplicador de reincidência e naqueles em que as distribuidoras não estiverem atendendo devidamente a uma grande parcela dos conjuntos multiplicador dos conjuntos percebam que aqui mais uma vez esses incentivos eles vão ao encontro de reduzir a tarifa quando o serviço não for adequado é a exata correlação entre o serviço prestado e a tarifa paga com relação a estrutura dos indicadores de continuidade o ponto principal da proposta que ora trago para a deliberação dos diretores é a retirada dos indicadores de origem externa ao sistema de distribuição da avaliação do desempenho das distribuidoras tanto para pagamento de compensações limites individuais e coletivos e componente que na abertura da audiência pública manifestei preocupação com relação a essa proposta ponderando que tal medida poderia reduzir o incentivo à busca pela melhoria do suprimento pela distribuidora desde as etapas de discussão junto aos órgãos de planejamento como também da necessária sinergia com as operadoras de transmissão e o ONS e além disso a retirada de eventos com origem na transmissão afastaria mais o indicador de qualidade daquilo que é efetivamente percebido pelos consumidores como falta de energia com relação a esses aspectos as contribuições recebidas na consulta pública e as análises efetuadas pela SRD permitiram uma avaliação mais robusta sobre o tema no contexto internacional verifica-se que em alguns países com o setor de energia desvesticalizado como é o caso do Brasil os segmentos de distribuição e transmissão possuem esquemas de penalização e incentivos próprios com cada agente respondendo pelos ativos de sua propriedade não sendo impactado pelo desempenho da rede de terceiros nesse sentido a retirada do DEC externo no cômputo do DEC justifica-se na medida em que uma eventual penalização de um agente pelo desempenho de terceiros não é tão fiel ao modelo de regulação por incentivos com relação a percepção do consumidor cabe ressaltar que os cidadãos sempre sentem em suas residências comércio e indústria o tempo médio total do qual o serviço esteve disponível ou seja o DEC total que é a soma do DEC interno DEC externo e o DEC expurgado sobre esse ponto nota-se que no horizonte considerado do IR o DEC expurgado representa em média 20,64% enquanto o DEC externo possui uma participação de apenas 2,58% no DEC total dito de outro modo as interrupções não consideradas para efeito de apuração que são os expurgos possuem uma participação 8 vezes superior às interrupções de origem externa assim resta demonstrado que além de pouco relevante em média o impacto do DEC externo na percepção do consumidor é bastante inferior ao impacto de interrupções que já não são consideradas por força de regulamento então entendo que se há preocupação com a percepção do consumidor o nosso foco de atuação deve ser nos expurgos seja na avaliação ou reavaliação da norma ou um aprimoramento ou uma maior atuação das áreas de fiscalização o que não é endereçado no presente da presente norma por outro lado percebemos que há países que já têm atuado com esse foco no consumidor como é o caso da Itália onde foi criado um fundo para que os consumidores sujeitos a grandes interrupções mesmo que de origem externa ou provenientes de eventos de força maior sejam devidamente compensados para financiar essas compensações as distribuidoras são obrigadas a contribuir com o fundo na proporção inversa a sua qualidade além de haver aportes provenientes do segmento de transmissão e das tarifas de todos os consumidores assim proponho que na ARR que será feita após dois anos de vigência da presente norma em sendo aprovada as áreas técnicas da ANEL façam uma imersão nas melhores práticas internacionais buscando formas de melhorar a qualidade com foco no consumidor incluindo mecanismos que englobem o DEC total percebido pelos consumidores considerando aqui o DEC externo e o DEC expurgado avaliando também o custo da energia não fornecida e tentando aferir o impacto das interrupções no desenvolvimento regional e na qualidade de vida da população com relação ao incentivo para atuação nas distribuidoras em caso de interrupções de origem externa meus receios são no sentido de que a distribuidora delegue integralmente as preocupações de planejamento e manutenção da rede de transmissão e adote uma postura passiva quanto ao suprimento distanciando-se dessa sinergia necessária com os transmissores e o operador nacional do sistema para que o setor elétrico se desenvolva adequadamente atualmente temos uma participação intensa das concessionárias de distribuição na definição de pontos de fornecimento na melhoria do suprimento na manutenção de instalações da rede básica e DIT ao retirarmos o DEC externo do cálculo dos indicadores de qualidade as distribuidoras as distribuidoras deverão demonstrar para o regulador que continuarão tendo um papel ativo no planejamento e na expansão da transmissão esse acompanhamento deverá ser realizado pelas áreas de fiscalização transmissão e distribuição e será parte relevante da ARR para que a ANEL decida sobre a eventual necessidade de reavaliação da decisão hora tomada sobre esse ponto as análises da consulta pública permitiram identificar que há outros mecanismos de incentivo que devem continuar reforçando a distribuidora a atuar decisivamente no seu suprimento qual seja o impacto da energia não suprida na receita da empresa o fato das reclamações quando de eventos de transmissão serem dirigidas ao call center das distribuidoras a imagem das distribuidoras perante a sociedade entre outras assim mesmo que não sejam penalizadas por interrupções de origem externa as distribuidoras ainda possuem incentivo para atuar com vistas ao reestabelecimento do sistema na ocorrência de problemas no suprimento este ponto é ainda mais relevante ao considerar que interrupções originadas no suprimento costumam ter maior abrangência do que as internas gerando alta demanda nos canais de atendimento das distribuidoras ainda a forma segregada de apuração das interrupções permitirá avaliar qualquer alteração na participação dos indicadores externos dos indicadores totais ou seja percebida uma tendência de aumento da relevância das interrupções no suprimento em função da falta de engajamento das distribuidoras o regulador deverá revisar a norma visando coibir esta tendência também queria destacar que o segmento de transmissão ele tem incentivos próprios para manter a disponibilidade do serviço o que em boa medida garante a expansão e a manutenção adequada do suprimento e pode explicar a baixa participação do DEC externo no DEC total do Brasil os agentes de transmissão eles sofrem uma penalização quando as instalações de transmissão não ficam disponíveis e eu pedi esse levantamento da 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 minha assessoria e quando se percebe claramente os altos níveis de disponibilidade do segmento de transmissão com relação ao pagamento que é feito por meio de PVI ressalto que desde junho de 16 a maio de 20 foram retirados da receita das transmissoras 1.38 bilhões de reais em função de indisponibilidade o que resultou em uma média de 345 milhões considerando-se que as distribuidoras são responsáveis pelo pagamento de aproximadamente a metade da RAP ou seja 173 milhões já são reduzidos da tarifa dos consumidores finais de distribuição então senhores diretores eu resumiria aqui que esses quatro pontos de mudança objetivam estabelecer uma regra clara moderna que incentiva as distribuidoras a aprimorarem a operação das redes de modo a levar energia elétrica com mais qualidade a todos os cidadãos brasileiros razão pela qual proponho a aprovação da presente norma e que diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500 0059 11 de 2016 voto por aprovar na forma das minutas anexas alteração dos módulos 1, 6 e 8 do Prodiste e dos submódulos 2.5 2.5 A do Prodiste com vistas à revisão da regulamentação da continuidade do fornecimento de energia elétrica este é o voto que submeto ao colegiado da ANEL após um denso relato do voto em discussão Bem, diretor André de fato repetindo a sua expressão com essa densidade com que e qualidade com que o diretor Sandoval traz o processo para a nossa deliberação seria no mínimo excessivo nós falarmos alguma coisa adicional eu quero só fazer dar uma fazer aqui uma observação que me parece importante pela sabedoria do diretor Sandoval em trazer esse processo para esta reunião nesta data em que nós estamos falando no dia do consumidor então eu acho que foi muito importante nós discutirmos esse assunto aqui nessa reunião onde são trazidos aperfeiçoamentos importantes para beneficiar o consumidor e eu anotei aqui uma expressão que o diretor Sandoval utilizou e eu concordo 100% com ela em que ele falou o consumidor ele não gosta de interrupção mas ele é intransigente com a demora no restabelecimento do fornecimento eu acho que aqui nós estamos tratando de forma muito competente não só pelo diretor relator mas pela análise que as áreas técnicas fizeram nós estamos tratando disso nós estamos olhando para o consumidor e aperfeiçoando o processo de fornecimento de energia elétrica para todos e eu quero só fazer referência a isso e encerrar por aqui porque sem dúvida o diretor Sandoval foi totalmente exaustivo e falou tudo aquilo que era necessário ser dito parabéns bom acho que concordando aqui com o diretor Elvio acho que esse processo foi colocado em pauta num momento muito oportuno ontem foi o dia do consumidor a gente está na semana do consumidor para a gente poder avaliar a qualidade do fornecimento de energia elétrica a gente avançou muito em relação ao acesso de energia elétrica mas não basta ter o acesso é necessário que o fornecimento seja contínuo acho que as interrupções de energia elétrica elas produzem um impacto na qualidade de vida das pessoas e no próprio desenvolvimento socioeconômico do país acho que o nosso desafio aqui como regulador é garantir essa qualidade adequada no fornecimento de energia elétrica dentro de um patamar de tarifas acessíveis a todos os consumidores ontem nós tivemos os indicadores de DEC e FEC publicados como já mencionou o diretor André juntamente com o ranking da qualidade acho que pela primeira vez em 10 anos o DEC apurado apresentou um valor inferior ao limite significa isso que em média a duração dessas interrupções se mostrou inferior aos padrões considerados adequados isso de acordo com as tarifas cobradas e as características de cada concessão além disso no mesmo período houve uma redução de 46% no FEC e 37% no DEC acho que esses resultados eles vêm das diversas iniciativas da agência para melhoria desses indicadores de continuidade como por exemplo o ranking de continuidade do serviço que foi criado em 2011 o resultado publicado ontem cujo resultado foi publicado ontem como já mencionado a questão do componente Q do fator X que foi criado em 2013 o próprio acompanhamento das concessionárias por meio do plano de resultados que foi iniciado aqui na agência em 2014 nós tivemos também a inserção da qualidade na metodologia de custos operacionais isso em 2015 e também os novos contratos que prorrogaram as concessões de 33 distribuidoras tiveram critérios de caducidade e limite de distribuição de proventos em caso de descumprimento de indicadores de qualidade e eu também destaco a ação da fiscalização que passou a agir de forma responsiva com enfoque na prevenção e fazendo uso de técnicas baseadas em evidências acho que todas essas medidas que eu citei elas refletem o trabalho conjunto de várias áreas da agência a SRD SRM SCT SGT as fiscalizações e o nosso canal de comunicação com o consumidor que é a SMA mas a gente tem que reconhecer que essa melhoria ela não aconteceu de forma uniforme para todas as unidades consumidoras as áreas mais distantes dos centros urbanos e com menos densidade populacional elas ainda estão com níveis de qualidade distantes do ideal e aí diante desse problema a própria SRD com a orientação do diretor Sandoval a quem já já parabenizo aqui novamente pela condução do processo e pelo voto que proferiu essa esse problema trouxe uma essa proposta trouxe uma série de aprimoramentos com foco nos consumidores que tem os piores níveis de serviço né e isso por meio de alteração nos limites desses indicadores individual de continuidade individual e do instrumento da própria compensação né é acho que e dito isso a proposta ela traz uma coerência conceitual com a regulação por incentivo né considero relevante o acompanhamento dessa nova estrutura de DECFEC e aqui eu penso que pode ser bastante relevante para o acompanhamento dos resultados a aplicação de uma ARR transversal né que seja capitaneada pelas áreas que de fato aplicam a norma né e podem contribuir na avaliação do resultado regulatório que nesse caso seria a SFE e a SMA né que terão os insumos sobre a atuação das distribuidoras e a percepção do consumidor mesmo que essa ARR seja conduzida pela própria área que tem a norma que é a SRD eu acho que fazer uma ARR transversal com as áreas que aplicam a norma traz um resultado muito positivo né e por fim aqui eu quero parabenizar os técnicos da ANEL que ao longo de vários anos né trabalham com afinco para efetiva melhoria da qualidade no fornecimento de energia elétrica no Brasil e também de novo a atuação do diretor Sandoval que teve esse olhar voltado para o consumidor né que ainda sente essa qualidade de energia inadequada e trouxe para a gente deliberar aqui aprimoramentos né que reforçam o nosso compromisso de buscar um fornecimento de energia elétrica de qualidade e acessível a todos os consumidores eram esses os meus comentários senhores diretores só acompanhando aqui a a fala de cada um dos diretores eu vou acrescentar que a verdadeira modernização do setor elétrico no aspecto regulatório se faz da forma doutor Sandoval que vossa excelência traz para o colegiado né eu acredito que esse é um caminho de uma modernização esse sim é o que nós podemos dizer como a verdadeira modernização do setor elétrico eu diria que eu já falei em outros momentos que talvez modernizar o setor elétrico é simplesmente simplificar tudo que nós temos porque eu creio que a complexidade é que traz todas essas assimetrias e aqui doutor El tem algo extremamente importante quando o senhor traz um elemento de geração eu costumo dizer a vossa excelência que hoje nós temos alguém no colegiado que conhece com exímia qualidade todo o processo de geração e nesse processo ele tem um caráter todo especial com uma outra característica né doutor Sandoval que é engenheiro de formação já teve no chão de fábrica operando segmentos de distribuição pelo nosso nordeste brasileiro né passou pela superintendência de fiscalização justamente buscando tolher e melhorar esses indicadores tolher as práticas inadequadas das distribuidoras e melhorar esses indicadores e agora como diretor traz com exímio conhecimento uma proposta de aprimoramento para o ambiente desses indicadores que eles por si só trarão aos consumidores uma melhor percepção e aí doutor Elvio vossa excelência coloca de forma muito clara os consumidores são intransigentes com relação ao reestabelecimento da energia e aqui eu trago uma fala do diretor Sandoval nós não podemos como regulador deixar que consumidores que pagam a energia de forma igual sejam tratados de formas desiguais eu já tive no segmento distribuição doutor Sandoval que já atuou operando já mais no chão de fábrica sabe a prática que é adotada no tocante ADEC FEC DIC FIC DIMIC no reestabelecimento de cargas então doutor Sandoval aqui louvo a proposta que vossa excelência traz para o colegiado sei que não poderia ter diretor melhor para trazer trau proposta sobretudo na semana do consumidor que nem diz o doutor Elvio e que traz aí um ponto de aprimoramento sobretudo para dar mais simplicidade para que o consumidor possa ter indicadores e agora dar atenção de forma toda especial aqueles que verdadeiramente eram tolhidos pela própria regra então só parabenizar doutor Sandoval e desde já dizer que acompanho a proposta de voto de vossa excelência senhores diretores com a deliberação desse processo nós damos um salto no que diz respeito à busca da qualidade do serviço prestado aos consumidores parabenizar o diretor Sandoval relator da matéria não tenho dúvidas diretor Sandoval que não é mera coincidência a deliberação desse processo no dia de hoje que é justamente na semana que comemoramos o dia mundial do consumidor que foi ontem mas o grande apontaria quando o grande mérito desse processo é a gente buscar nivelar a qualidade do serviço em toda a área de concessão da distribuidora pois era um grande incômodo que tínhamos que tínhamos não que temos aqui na ANEL é o fato de que ao fazer um contrato com a distribuidora o consumidor paga a tarifa e a tarifa está associada a ela a uma qualidade do serviço prestado entretanto na área de concessão há uma dispersão muito grande da qualidade geralmente nas capitais nas grandes cidades nós temos um deck muito pequeno e no interior um deck muito elevado sendo que o consumidor que está na capital ou no interior paga a mesma tarifa daquela área de concessão então o grande desafio desse regulamento que o diretor Sandoval liderou muito bem a condição desse processo era dar um sinal regulatório econômico para que buscássemos uma homogeneidade na qualidade do serviço prestado mesmo dentro do mesmo conjunto da distribuidora como também dentro da área de concessão ou seja em todos os conjuntos da distribuidora e com esse regulamento acreditamos que estamos dando sinal econômico para que alcancemos esse objetivo então eu vou citar aqui quatro pontos que posso reputar de a forma como sintetizar esse regulamento o primeiro é a compensação pela violação dos indicadores individuais de continuidade com esse objetivo a gente busca dentro de um conjunto que todos os consumidores sejam atendidos da mesma forma de tal sorte que aquele que não for atendido terá uma indenização muito maior do que a regra hoje a regra hoje a indenização é de praticamente cinco reais por mês para cada universo de 74 milhões de ocorrência é que eu não digo consumidor porque o consumidor pode essas ocorrências é num ano né então ao longo do mês a mês o mesmo consumidor pode ter várias ocorrências com a nova regra nós estamos reduzindo significativamente o número de ocorrência é uma expectativa entretanto a indenização vai passar para algo em torno de 20 reais ou seja aquele consumidor que está ficando mais tempo sem a energia com um DEC maior na sua área de concessão vai custar mais para a distribuidora dando um sinal claro que precisa tomar ações para melhorar a qualidade do serviço daquele consumidor e com isso a gente dá o sinal econômico para buscar uma homogeneização no atendimento na área de concessão outro ponto importante foi até citado na apresentação da da Abrad que o Ricardo Brandão conduziu diz respeito ao que ele chamou ali no último slide deles três pontos de atenção é a conta de chegada quando a gente trata aqui da formulação da compensação quando a gente retira a influência da parcela A na compensação porque com a regra atual a gente observou essa distorção talvez a a o DEC se mantenha o mesmo entretanto a parcela A varia na compensação no mês a mês sem que tivesse ocorrido degradação ou melhora no DEC então a gente tira a influência da parcela A buscando um sinal mais preciso mais cirúrgico ali no que se almeja ou seja a compensação ela deve variar em função da interrupção se for mais horas ela deve ser maior se for menos horas ela deve ser menor e a parcela A estava distorcendo esse sinal aqui é um aprimoramento atendendo até a Abrad é um aprimoramento no regulamento que fazemos bom da mesma forma que a gente faz o discernimento da compensação individual aumentando os valores na componente Q do fator X esse ajuste que está sendo feito já tem o objetivo de dentro da área de concessão ou seja dentro dos conjuntos a gente buscar essa homogeneização então buscar um nivelamento do serviço prestado de forma coletiva então da mesma forma que estamos atuando dentro do conjunto estamos atuando também entre os conjuntos para que todos os conjuntos também estejam homogenizados no que diz respeito ao DEC e na questão da estrutura dos indicadores de continuidade está sendo feito um ajuste aqui também na apresentação da Abrad que foi conduzida pelo Ricardo Brandão ele coloca lá o multiplicar ao segundo ponto interrupções na transmissão onde a proposta utilizar as interrupções de origem interna essa recomendação está sendo acatada nós vamos agora então só utilizar as interrupções de origem interna e isso está demonstrado pelo nosso time técnico que é uma medida acertada até porque a interferência das interrupções externas tem caído substancialmente a nossa equipe técnica apresentou quando em 2011 representava 0,59 em um DEC de 17 agora em 2020 representa 0,21 em um DEC de 11,55 ou seja a interrupção externa no DEC representa 1,8% até pelo avanço da rede de transmissão no país que aconteceu nos últimos 10 anos tornando o sistema muito mais robusto muito mais interconectado essa perturbação digamos assim da interrupção externa está afetando cada vez menos os indicadores internos e inclusive na medotologia vigente a gente já adota uma tolerância para perturbação externa como a perturbação externa está sendo retirada essa tolerância por si só também será retirada e isso já vai indicar uma melhoria no DEC e do ponto de vista prático a gente está atuando também diretores para diminuir a judicialização no setor porque se a gente fizer um olhar para essa questão toda vez as distribuidoras têm entrado acionado o judiciário e têm conseguido êxito na tramitação do processo do judiciário para que a perturbação externa não conte no indicador apesar do regulamento administrativo permitir então hoje o que está acontecendo nós damos a tolerância quando vem a perturbação externa a empresa está entrando na justiça e está sendo vencedora na justiça e agora com esse novo regulamento então vamos considerar só a perturbação interna não terá mais a tolerância externa e também vamos evitar a discussão judicial que prejudica a todos a todos o setor e o que a gente almeja é manter as discussões na esfera administrativa então citaria esses quatro pontos para dizer do avanço que nós estamos dando nesse regulamento e aqui estamos atendendo também os pontos que a abrade colocou como de atenção que seria essa interrupção na transmissão a questão de retirar a parcela a perturbação que a parcela a traz entretanto o multiplicador dos conjuntos de reincidência isso aqui não está sendo acatado e assistindo toda razão ao relator pelo fato de que se aquele conjunto já tem uma quantidade de horas nesse ano ano que vem não melhorou então aplica-se a reincidência que se cria um estímulo ainda mais forte um sinal econômico mais contundente para que se promova ações para melhorar a qualidade do serviço naquele conjunto porque agora a compensação então ela vai ser maior vai ser mais alta e ano a ano então se nada for feito vai ter essa reincidência dando um sinal econômico claro e contundente de que precisa-se melhorar a qualidade do serviço naquele conjunto de uma forma geral eu acho que os consumidores ganham um grande presente no dia de hoje com a aprovação desse regulamento que teve a liderança do diretor Sandoval aqui na na Anel se a gente dá um passo eu diria um passo largo no sentido de melhorar a qualidade do serviço em todo o Brasil nada mais a dizer obrigado aí a todos então e nada mais a ser acrescentado vamos submeter a matéria a votação em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também voto com louvor com o relator senhores diretores também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da Anel por unanimidade decidiu aprovar alterações dos módulos 1, 6 e 8 do PRODIST do submódulo 2.5 e 2.5A do PRORET com vistas a revisão da regulamentação da continuidade de fornecimento de energia elétrica próximo item item 4 da pauta processo 48.500 004937 barra 2020 traço 00 assunto resultado da consulta pública número 78 barra 2020 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação do artigo 1º da medida provisória número 998 barra 2020 referente aos recursos em projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética não comprometidos que serão destinados à modicidade tarifária diretora relatora Elisa Basso Silva informa que há pedido de sustentação oral para este item a lei 9.991 de 24 de julho de 2000 dispõe sobre a realização de investimentos em pesquisa em desenvolvimento e eficiência energética por parte das empresas concessionárias permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica a medida provisória 998 de 1º de setembro de 2020 trouxe em seu artigo 1º alterações à lei 9.991 nas disposições relacionadas à destinação dos recursos cabe a ANEL regulamentar tais alterações e assim definir como será o recolhimento de parte dos recursos dos programas de P&D e eficiência energética para a CDE em 21 de setembro de 2020 o presente processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria por meio da nota técnica 496 de 18 de dezembro de 2020 a SPE e a SFF apresentaram os fatos contextualização premissas dados e informações que subsidiaram a proposta de regulamentação deste dispositivo legal em 23 de dezembro de 2020 a diretoria colegiada desta agência instaurou a consulta pública número 78 com duração de 30 dias com vistas a receber contribuições para o aprimoramento da proposta regulatória elaborada pelas áreas técnicas as contribuições foram recebidas até 21 de janeiro de 2021 além das contribuições por meio de formulário eletrônico disponibilizado no portal da consulta pública número 78 foi autorizado ainda o envio de novas versões das planilhas com informações sobre a base de dados e projetos de cada programa regulado originalmente recebidas em resposta aos ofícios circulares número 7 e número 8 de 26 de outubro de 2020 fim do prazo para as contribuições a SP e a SFF por meio do memorando número 1 encaminharam a consulta à Procuradoria Federal junto à ANEL acerca dos aspectos jurídicos abordados nas contribuições recebidas no âmbito da consulta pública 78 em 1º de fevereiro de 2021 por meio do memorando número 2 as áreas técnicas solicitaram consulta adicional à Procuradoria especialmente sobre questionamento relacionado ao Centro de Pesquisa de Energia Elétrica o CEPEL também abordado como contribuição no âmbito da consulta pública 78 durante a sessão pública realizada no Senado Federal em 4 de fevereiro de 2021 foi aprovado o projeto de lei de conversão número 42 relativo a medida provisória 998 a versão aprovada trouxe algumas alterações em relação ao texto original do artigo primeiro da MP decorrente de emendas apresentadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal a Procuradoria Federal junto à ANEL em 12 de fevereiro de 2021 por meio do parecer número 30 devidamente aprovado pelo despacho número 53 se manifestou sobre os questionamentos jurídicos encaminhados pelas áreas técnicas em 1º de março de 2021 foi publicada a lei 14.120 a qual em seu artigo primeiro manteve o texto aprovado pelo Senado Federal por meio do PLV 42 por fim em 15 de março de 2021 a SPE e a SFF emitiram a nota técnica número 7 por meio da qual encaminharam à diretoria proposta para a regulamentação do artigo primeiro da lei 14.120 referente aos recursos em projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética não comprometidos que serão destinados à modicidade sarifária é o relatório pela ordem a primeira sustentação oral será da Abraide pelo seu representante o senhor Ricardo Grandão bom dia a todos inicialmente gostaria de saudar a diretoria da ANEL e seu corpo técnico pela oportunidade da Abraide trazer aqui as suas contribuições no âmbito da consulta pública 78-2020 nossa apresentação aqui vai estar centrada em dois tópicos inicialmente o tratamento para os projetos iniciados contratados os conceitos associados a eles e uma segunda ordem de preocupações em relação aos procedimentos para a transferência dos recursos de P&D para a CDE em prol da modicidade tarifária em relação ao primeiro tópico a Abraide trouxe em sua contribuição um conjunto de aprimoramentos no sentido de flexibilizar os conceitos de projetos iniciados e contratados em relação aos projetos iniciados nós trouxemos contribuições para incorporar nesse conceito os que já estivessem cadastrados no OPE ou no DUTO anel aqueles com a ODS já aberta aqueles com chamada pública aberta ou em fase de conclusão aqueles que já possuíssem termos de cooperação ou contrato assinado entre concessionário e cliente fornecedor ou instituição de pesquisa aqueles que estivessem em negociação contratação ou licitação e aqueles que tenham solicitado avaliação inicial antes de primeiro de setembro ainda em relação aos projetos contratados trouxemos também uma proposta de flexibilização no tratamento e no conceito de projetos contratados uma parte das nossas contribuições das nossas preocupações já foram endereçadas primeiro com as mudanças introduzidas no projeto de conversão da MP que trazem uma maior possibilidade de flexibilização no processo primeiro ponto na alteração do limite máximo de 70% para um limite mínimo de 70% e também pela garantia de aplicação dos projetos contratados e iniciados antes de primeiro de setembro essa distinção entre processos iniciados e processos contratados ficou mais clara além disso o parecer 030 2021 da Procuradoria Federal junto a ANEL confirmou a aceitação de diversas das nossas contribuições na medida em que entendeu também possível flexibilização nesses conceitos de projetos iniciados e também de projetos contratados segundo a ordem de preocupações que trazemos aqui é em relação aos procedimentos para transferência de recursos de P&D para a CDE em prol da modicidade a proposta foi submetida da consulta pública prevê o escalonamento apenas do passivo dos valores acumulados até 1º de setembro de 2020 em relação ao passivo acumulado a partir de setembro de 2020 até o presente momento a previsão seria de um pagamento em uma única parcela em fevereiro de 2021 as preocupações que nós trazemos aqui em relação a essa proposta é em face do momento delicado que enfrentam as distribuidoras especialmente os seus impactos no caixa como visto a previsão de pagamento de todo esse passivo acumulado desde setembro de 2020 até o presente momento havia a previsão de pagamento em uma única parcela no nosso entendimento as distribuidoras vêm enfrentando um momento delicado por conta da pandemia que já traz impactos no seu caixa isso é agravado pelos desembolsos elevados de encargos setoriais sem cobertura tarifária e também por conta dos despachos das termoelétricas especialmente aquelas com despacho fora da ordem de mérito o pleito da brade é que seja estabelecida a mesma regra para todo o passivo tanto aquele antes de 1º de setembro como aquele já acumulado de 1º de setembro até o presente momento ou seja um parcelamento até o final do ano em 10 parcelas iniciando em março dessa maneira se minimiza o caixa o impacto no caixa das distribuidoras sem prejuízo para a CDE que já é calculada em bases anuais são essas as contribuições da da abrade e mais uma vez aproveitamos para agradecer a oportunidade nesse processo democrático de trazer as contribuições do segmento de distribuição muito obrigado a próxima contribuição como sustentação oral é da Eletrobras pela sua representante senhora Vladia Viana senhores diretores demais participantes dessa reunião pública ordinária da diretoria da ANEL bom dia em primeiro lugar agradeço a oportunidade de participar fazendo sustentação oral relativa a aspecto específico das contribuições da Eletrobras a consulta pública 78 de 2020 que diz respeito à regulamentação da MP998 nos aspectos relativos à alocação de recursos a PID e eficiência energética a questão específica que quero abordar de respeito a um ponto particular contido na nota técnica e no parecer jurídico da procuradoria da agência que concluem que a contribuição ao CEPEL não deve ser considerada projeto inicial do contratado e portanto entendem pelo afastamento da aplicação de recursos do passivo ou corrente oriundo da Lei 991 a contribuição associativa a esse centro em primeiro lugar é importante observar que a Lei 13.203 ao colocar a contribuição ao CEPEL como uma alternativa para as empresas vinculadas ao Ministério de Minas e Energia que poderiam passar a escolher entre contribuir com projetos específicos de PID para fins da Lei 991 ou alocar esses recursos à obrigação de contribuição associativa ao CEPEL essa lei na verdade ela erigiu essa contribuição associativa e a contribuição ao CEPEL como uma política pública também de apoio ao PID e não fez isso por acaso isso foi feito compreendendo que o CEPEL ele tem características muito particulares ele é o único desenvolvedor de projetos de abrangência transversal e alcance estrutural para o setor elétrico os projetos do CEPEL eles são alinhados a necessidades setoriais alinhados ao apoio a programas governamentais e tem portanto características muito específicas tanto assim que frequentemente os destinatários de seus produtos são os próprios agentes institucionais no caso ANS CCE EPE a abrangência dos projetos do CEPEL é muito grande e ele tem uma característica muito específica de prontidão tecnológica estão permanentemente disponíveis para atendimento a necessidades tecnológicas do setor é importante a gente refletir que o setor elétrico como é ele está muito associado a produtos do CEPEL é o caso dos programas de modelos computacionais como New Wave Descende Compa é impossível se imaginar o setor elétrico hoje sem esses produtos então de fato tal como apontado pela procuradoria da ANEL a lei 14.120 que é a lei de conversão da EBB 998 trouxe uma política pública de modicidade tarifária isso é fato mas é importante também observar que diferentemente da política pública de apoio ao CEPEL que é totalmente alinhada à finalidade da lei 991 que é a PID a lei 14.120 ela traz uma política pública desalinhada dessa finalidade da lei é uma uma política pública de natureza excepcional uma finalidade excepcional foi dada aos recursos de PID e portanto as limitações que são trazidas por essa lei elas devem ter interpretação restritiva e é importante também notar que a lei 14.120 ela não revogou a finalidade da lei 13.203 que é a finalidade de alocação de recursos ao CEPEL ela não conflita com essa lei anterior ela não impede a sua aplicação e portanto a interpretação desta lei mais nova deve ser feita conforme a lei anterior ou de outro modo o que se estaria fazendo por medida interpretativa seria vedar o curso a lei 13.203 é importante mencionar que a lei 14.120 ou a lei 998 poderiam sim ter restringido as finalidades da lei 13.203 mas não fizeram desse modo sua interpretação deve compatibilizar deve estar compatível com a lei 13.203 nesse sentido como fazer essa compatibilização compreendendo que a contribuição ao CEPEL ela deve sim equivaler a projeto iniciado ou contratado por três fundamentos em primeiro lugar porque de fato a lei 13.203 ela equipara a contribuição associativa ao CEPEL a projeto ela coloca as duas finalidades em mesmo nível hierárquico sem estabelecer precedência entre uma ou outra é importante também mencionar que a lei 13.203 ela reconhece a contribuição associativa ao CEPEL como uma obrigação constituída a lei usa a expressão obrigação expressamente a diferença é que essa obrigação ela não é constituída por um contrato de prestação de serviço como os contratos que são feitos para o desenvolvimento de projetos de P&D e sim por uma obrigação estatutária que decorre da adesão das empresas no caso empresas fundadoras a esse centro é importante observar por fim que a lei 14.120 ela traz um limite temporal para o que deve ser considerado recurso comprometido projeto iniciado ou projeto contratado estabelecendo que isso tudo deve ter acontecido antes de 1º de setembro de 2020 e a contribuição associativa ela decorre de uma obrigação muito anterior a essa data e portanto até o limite temporal é observado também para essa finalidade então os recursos do passivo da lei 991 devem sim ser compreendidos como recursos que podem ser destinados à contribuição associativa ao sequema desse modo o que se pretende é o reconhecimento de que a alocação de contribuições ao CPL pelas empresas vinculadas ao MME tal como previsto na lei 13.203 ela equivale a recurso comprometido a projeto iniciado ou contratado e como decorrência dessa compreensão deve ser reconhecido também que os recursos tanto do passivo como do corrente oriundos da lei 991 podem ser alocados para a contribuição associativa ao CPL e aí dessa forma também o que se espera com isso é a preservação do CPL que é o único desenvolvedor de projetos de abrangência transversal e alcance estrutural para o setor elétrico muito obrigada próxima sustentação oral promovida pela BIS consultoria através de seu por meio do seu sócio José Tenório bom dia a todos sou Tenório Barreto trabalhei 20 anos ao frente do P&D da Light e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a regulamentação da MP998 pela confraria de inovação estou aqui representando ela e a minha empresa é a BIS consultoria bem um ponto importante é que nós estamos a favor da MP998 ela tem vários pontos interessantes para o setor elétrico só que a questão de buscar recursos de P&D principalmente com uma visão distorcida de represamento esse represamento na verdade nunca existiu o que existia era uma questão regulatória do manual da ANEL que permitia um valor ficar estocado em conta por dois anos você poderia acumular até duas vezes seu compromisso regulatório e isso pode ter gerado uma percepção de muito recurso disponível mas na verdade era um capital de giro o que nós sugerimos que o Guilherme vai até fazer uma apresentação também nesse mesmo contexto é sugerimos que esse prazo reduza quando você primeiro que você não vai ter muita margem para guardar recursos porque boa parte dele quando você não gastar 30% vai para a CDE nunca vai poder ser mais de 30% ou seja se você gastar 60% você vai ficar represando 10% porque você mandou 30% para a CDE então isso pode gerar algum acúmulo mas o que a gente pede é que isso não passe de um ano esse represamento desse recurso e isso é uma questão regulatória que pode ser bem acompanhada pela ANEL bem outra questão que a gente também coloca é essa MP mostrou muito bem que o P&D precisa de três agentes integrados ANEL quem executa e quem na verdade tem o recurso que é a concessionária quem executa na verdade logicamente é o core business quem executa está interessado no assunto ANEL também interessada sempre no P&D a SPE e as concessionárias também mas o nível de maturidade ainda precisa evoluir mais e a gente sugere que o que acontece a exemplo de muitas concessionárias que hoje já tem uma estrutura forte de P&D de inovação que haja um incentivo para quem faz uma boa gestão desses recursos um incentivo regulatório e aí a gente pode pensar o que poderia ser esse incentivo regulatório é outra coisa interessante é a gente entender que o valor do do o valor que está hoje é considerado represado o passivo considerado pelas empresas ou na verdade pela ANEL ou seja tem um valor corrente e um valor que é o passivo que vai ser destinado de alguma maneira para projetos iniciados para projetos contratados que também vai partir de uma de uma interpretação do que que seriam essas duas palavras mas a gente entende de que quando um projeto em algum momento ele entra na cadeia de inovação ou seja ele entra lá na uma das fases desde a pesquisa básica até a exceção de mercado se ele entra no meio dela parte do pressuposto que ele compromete as as fases posteriores a que ele entrou e isso poderia estar no passivo que a gente acha que faz todo sentido esse valor estar no passivo para que se preserve o final dessa história de cada projeto com recursos já garantidos que seriam desse passivo ok fica então essa 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 dica né e essa contribuição para a Nel e de cara a gente já agradece a SPR a SFF por sempre terem essa atenção conosco um abraço a todos próxima sustentação oral e última pelo Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação o senhor Guilherme Cardin Bom dia a todos meu nome é Guilherme Cardin diretor presidente do IAT Instituto de Pesquisa localizado em Recife agradeço a oportunidade de poder contribuir com o processo de regulação da lei 14.120 trago aqui alguns slides onde destaco alguns pontos que julgamos passíveis de melhorias com relação a proposta regulatória que foi submetida a consulta pública número 78 barra 2020 bom utilizamos o texto da proposta regulatória que foi a consulta pública 78 barra 2020 para fazer os comentários nessa apresentação ainda que saibamos que o texto legal tenha sofrido algumas modificações antes de sua sanção bom é importante definir os projetos contratados ou iniciados uma vez que esses recursos permanecerão ou não no passivo das empresas a depender dessa conceituação desse enquadramento dos projetos nessas condições a proposta regulatória define projetos contratados como sendo aqueles em que as empresas possuem contratos firmados até o dia primeiro de setembro de 2020 sugerimos ampliar esse conceito para aqueles projetos em que as empresas possuem documentação comprobatória sejam elas atas de reunião aprovação em comitês e e-mails desde que datadas até o dia primeiro de setembro de 2020 em que se possa comprovar que houve uma oferta e uma aceitação dessa proposta entre o proponente e as executoras ou ainda aquelas condições já previstas na proposta regulatória de projetos que já possuem contratos de serviço ou compra de materiais para sua execução sugerimos incluir ainda nessa definição aqueles projetos oriundos de chamadas públicas ou consultas privadas cujo resultado já tenha sido publicado até a referida data pois isso significaria que houve uma oferta e uma aceitação entre as partes garantindo assim as condições para que o projeto seja considerado como contratado por fim sugerimos ainda que aqueles valores necessários para que esses projetos cheguem até a fase final da cadeia de inovação sejam também mantidos no passivo das empresas o embasamento dessa sugestão vem da procuradoria do parecer da procuradoria solicitado pela própria ANEL com base nas sugestões da consulta pública que diz que o contrato enquanto negócio jurídico bilateral não se confunde com o instrumento contratual portanto o contrato é considerado firmado com a concordância dos termos da proposta portanto para fins da regulação da MP998 a assinatura de um instrumento contratual representa um detalhe que não impede o reconhecimento do negócio jurídico e conclui dizendo que as áreas técnicas não devem se ater a um documento contratual para considerar um projeto como contratado ou não já com relação aos projetos iniciados a proposta regulatória sugere que sejam definidos como aqueles projetos que atendem a uma dessas condições no entanto faz a menção a data de 1º de setembro como condicionante para que esses projetos sejam considerados iniciados ou não bom entendemos que na verdade essa data ela vai definir na verdade somente se esses recursos desses projetos serão mantidos no passivo ou se a empresa deve utilizá-los dos recursos do corrente por exemplo se um XML de um projeto foi carregado no Duto Anel antes do dia 1º de setembro os recursos para a execução desse projeto devem ser mantidos no passivo enquanto que se isso ocorreu após o dia 1º de setembro a empresa deve utilizar os recursos do corrente portanto sugerimos que a conceituação mantenha-se a mesma excluindo-se a questão do condicionante da data de 1º de setembro mantendo-se as condições já previstas e fazemos comentários apenas sobre duas situações a primeira com relação aos projetos submetidos em chamadas públicas de eficiência energética sabemos que a chamada pública de eficiência energética é um requisito regulatório no entanto sabemos que as empresas estatais tem a obrigatoriedade de realização de chamadas públicas também para a contratação de projetos de P&D portanto não seria um tratamento isonômico não considerar as chamadas públicas de P&D os projetos submetidos em chamadas públicas de P&D também como projetos iniciados e por fim fazemos menção a algumas empresas que estruturam e aprovam internamente alguns projetos e muitas vezes até divulgam esses projetos para a sociedade mesmo antes de contratar a entidade executora desses projetos portanto esses projetos não se enquadrariam como projetos contratados uma vez que não há uma oferta e uma aceitação por ambas as partes mas eles poderiam sim ser considerados como projetos iniciados desde que a empresa comprove que houve uma aprovação desse projeto num comitê interno se isso ocorreu antes do dia primeiro de setembro esse recurso pode ser mantido no passivo se ocorreu após o dia primeiro de setembro o recurso deve ser usado do corrente e por fim a destinação do valor do passivo a CDE a proposta regulatória define que 70% desse passivo deve ser destinado a CDE ainda em 2021 enquanto os 30% restantes devem ser destinados em 2022 sugerimos que esse repasse seja feito de forma escalonada para que as empresas mantenham um lastro financeiro necessário para a manutenção do fluxo de contratação de novos projetos pois entendemos que aquelas empresas que tiverem que destinar quase todo do seu passivo para a CDE não contratarão projetos apenas com os recursos correntes do mês corrente elas terão que acumular durante um certo tempo tempo esse que pode não ser suficiente para a manutenção e sobrevivência de alguns institutos de pesquisa no país daí a importância desse escalonamento já com relação aos recursos do corrente o texto da lei traz trouxe uma alteração com relação ao texto inicial que é a definição de um limite mínimo de 70% para investimento nos projetos a nota técnica 496 traz um gráfico interessante que trata das diferentes situações em empresas que podem ser encontradas em todo o Brasil há empresas que tem todo o seu passivo já comprometido e tem por exemplo todo o seu corrente já em 2021 também comprometido enquanto que há algumas empresas que tem apenas uma fração desse corrente por exemplo no ano de 2021 já comprometida então empresas nesse caso poderiam destinar até 30% desse corrente para a CDE enquanto que empresas no primeiro caso não poderiam destinar recursos do corrente a CDE sob risco de terem que cancelar ou até suspender algum dos projetos em execução por isso a proposta regulatória prevê que serão publicados por meio de um despacho os percentuais que cada empresa deve recolher para a CDE a depender do comprometimento do seu corrente entendemos que essa medida vai um pouco na contramão das aspirações de redução dos custos regulatórios dos custos de compliance do programa uma vez que deve demandar alocação de grande alocação das equipes da SPE e SFF principalmente sugerimos que a definição desse percentual seja feita pela própria empresa e esse percentual seja informado para a ANEL no início de cada exercício bom isso pode ser feito porque a própria regulação já prevê que os recursos eventualmente não realizados do corrente deverão ser integralmente considerados para recolhimento a CDE no exercício subsequente ou posterior portanto com despacho ou sem despacho a empresa estará submetida a essa fiscalização e esses custos regulatórios poderiam se resumir a essa fiscalização fazemos uma observação só com relação a dois aspectos dessa norma que é em relação a recursos não realizados e essa questão de serem integralmente considerados para recolhimento a CDE uma vez que a legislação obriga um investimento de no mínimo 70% do corrente então esse recurso não executado não pode ser mais integralmente destinado a CDE e sim limitado aos 30% e já com relação a realizados recursos não realizados entendemos realizados como despesas efetuadas há projetos já com esses recursos comprometidos mas por uma série de motivos podem não ter essas despesas efetuadas naquele exercício pode ser uma importação que levou um tempo maior para acontecer uma licença que não saiu na data prevista portanto esse recurso pode não ter sido despendido mas ele está comprometido com aquele projeto portanto sugerimos que o realizado seja substituído por recursos não comprometidos durante o exercício e que esse integralmente seja limitado a 30% do corrente conforme prevê a lei e uma vez que sugerimos que a própria empresa define esse percentual caso ela não cumpra não comprometa os recursos previstos do corrente ela deve recolher essa diferença em boleto único a CDE no exercício subsequente com a respectiva atualização pela Selic e uma última observação sobre o corrente é sobre o acúmulo na conta de P&D uma empresa que por exemplo só tem uma fração de seu corrente comprometida com projetos deve ainda contratar então essa fração restante que complete os 70% mínimos obrigatórios já que a contribuição para a CDE está limitada aos 30% portanto caso ela não venha comprometer esses recursos com novos projetos esse valor vai ser acumulado na conta e hoje esse acúmulo é permitido pelo investimento obrigatório dos últimos 24 meses anteriores talvez essa seja uma das razões para que se tenha essa falsa impressão de que há muito recurso represado nos programas há um recurso em excesso nos programas e caso isso venha a ser reduzido para 12 meses entendemos que terá um impacto positivo no fluxo contínuo de contratação de novos projetos portanto o resumo das nossas considerações sobre o passivo é que sugerimos redefinir o conceito de projetos contratados e iniciados escalonar esse repasse do passivo a CDE até 2025 e com relação ao corrente que esse percentual de repasse do corrente a CDE seja informado pela própria empresa anualmente a ANEL que não devem ser destinados a CDE os valores não realizados do corrente mas sim aqueles valores não comprometidos que esse repasse seja limitado aos 30% do corrente conforme prevê a legislação e que deve ser reduzido esse limite de acúmulo no saldo da conta em até 12 meses agradecemos a oportunidade esperamos ter contribuído para a proposta regulatória Bom Guilherme nós que agradecemos as sustentações orais que foram promovidas sustentações essas que agregam valor ao nosso debate é a participação da sociedade dos agentes na construção do regulamento então a gente agradece ao Ricardo Brandão da Brad a Vládia Viana da Eletrobras ao Tenório Barreto da BIS Consultoria e a você Guilherme Cardim do IAT de Pernambuco vamos ouvir agora a Procuradoria Geral da ANEL doutor Luiz Eduardo muito obrigado doutor André muito obrigado a todas as sustentações orais principalmente a última que foi feita com o meu sotaque sobre esse assunto doutor André e senhora relatora a Procuradoria emitiu o parecer número 30 de 2021 tendo respondido a diversas perguntas que foram formuladas aqui eu vou me deter numa delas especificamente a Eletrobras sustenta que os recursos destinados ao CEPEL eles devem ser considerados como comprometidos e contratados aqui é importante ter claro que existem duas obrigações distintas e autônomas de um lado a de aplicar recursos em projetos de P&D de outra a de arcar com as contribuições associativas ao CEPEL o artigo 4º parágrafo 3º da lei 9.991-2000 permite que as empresas vinculadas ao MME e associadas ao CEPEL apliquem percentual dos recursos que deveriam ser destinados aos projetos de P&D no atendimento da obrigação estatutária de aporte de contribuições para suporte e desenvolvimento do CEPEL assim o que a lei trouxe foi uma opção para que essas empresas que elas possam escolher entre aplicar recursos em projetos de P&D ou utilizar parte desses recursos para cumprirem com a obrigação estatutária de arcarem com as contribuições devidas ao CEPEL o recurso poderia ser considerado como comprometido caso a legislação vinculasse o pagamento das contribuições ao CEPEL à obrigação de aplicação de recursos em pesquisas em desenvolvimento no setor elétrico no entanto a lei 9.991-2000 não equiparou pagamento de contribuições ao CEPEL com projetos de P&D pois apenas conferiu uma opção às empresas como já falado assim ao determinar a captura de recursos inicialmente destinados a P&D a medida provisória número 998-2020 optou por não comprometer projetos contratados e iniciados o pagamento das contribuições ao CEPEL não é um projeto muito embora a lei 9.991-2000 tenha permitido que a obrigação das empresas de aplicar recursos em projetos seja substituída pelo pagamento das contribuições ao CEPEL o pagamento das contribuições é uma alternativa repita-se ao investimento em projetos de P&D e não o projeto em si assim em conclusão a lei número 9.991-2000 não equiparou o pagamento de contribuições ao CEPEL com projetos contratados de P&D pois apenas conferiu uma opção obrigado obrigada Luiz Eduardo bom aqui estamos tratando da proposta de regulamentação do artigo primeiro da lei 14.120 de 1º de março de 2021 decorrente da conversão da medida provisória número 998 de 2020 o qual trouxe alterações a lei 9.991-24 de julho de 2000 pelas razões expostas a seguir eu voto que seja aprovada a proposta regulatória apresentada pelas áreas por meio da nota técnica número 7 especificamente quanto a regulamentação do artigo primeiro da lei 14.120 referente aos recursos em projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética não comprometidos que serão destinados a modicidade tarifária antes de 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 entrar aqui nas especificidades do voto já que a fundamentação ela está estruturada em três itens que é das alterações consolidadas pela lei 14.120 as alterações da proposta regulatória apresentada no momento da abertura da consulta pública e as conclusões eu vou pedir para que a secretaria geral projete a apresentação técnica elaborada pelas áreas Olá a todos meu nome é Lucas Ribeiro e eu sou coordenador adjunto de pesquisa e desenvolvimento juntamente com Alexandre Caldas coordenador de fiscalização de encargos setoriais e regras de comercialização apresentaremos a proposta de regulamentação do artigo primeiro da medida provisória 998 de 2020 hoje já convertida na lei 14.120 de 2021 esta proposta ela é fruto do trabalho conjunto das equipes da superintendência de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética SPE e da superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF eu apresentarei o histórico as nossas premissas de trabalho e os resultados das nossas projeções o Alexandre apresentará o fluxo de arrecadação para a CDE e o processo de fiscalização cronologicamente o processo de regulamentação foi marcado por cinco eventos o primeiro deles foi a publicação da medida provisória 998 em 1º de setembro de 2020 em seu artigo primeiro a medida provisória determinou a utilização dos recursos não comprometidos nos programas de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética em favor da modicidade tarifária sem prejuízo para os projetos já iniciados ou contratados em 26 de outubro de 2020 por meio dos ofícios circulares número 7 e número 8 foram solicitadas informações adicionais sobre os programas de P&D e de eficiência energética apresentadas no formato de tabelas padronizadas preenchidas por cada empresa e para cada programa com base nesses dados em 23 de dezembro de 2020 foi apresentada uma proposta preliminar de regulamentação a respeito da qual foi instaurada a consulta pública número 78 de 2020 a qual recebeu tanto contribuições de melhoria quanto retificações das informações de programa anteriormente enviadas em 21 de janeiro de 2021 foi encerrada essa consulta pública foram recebidas 283 contribuições de melhoria das quais 195 foram parcial ou totalmente aceitas foram também atualizados os dados dos programas de P&D de 361 empresas bem como os dados dos programas de eficiência energética de 71 empresas em 1º de março de 2021 a medida provisória 998 foi convertida na lei 14.120 de 2021 com modificações no texto original por conta da mudança no texto legal a proposta de regulamentação atual difere em alguns pontos daquela apresentada na abertura da consulta pública número 78 em seu artigo primeiro a lei 14.120 de 2021 expressa o comando de destinar a conta de desenvolvimento energético CDE os recursos não comprometidos dos programas de pesquisa e desenvolvimento e de eficiência energética porém sem prejuízo aos projetos já contratados ou iniciados em termos práticos empresa a empresa e programa a programa é verificada a diferença entre os recursos disponíveis e os recursos comprometidos para cada programa se essa diferença for positiva ela é transferida à CDE respeitados os limites da lei existem dois tipos de recursos disponíveis conforme nossas premissas os recursos do passivo e os recursos do corrente denominamos de passivo o saldo contábil em agosto de 2020 estimado a partir do saldo informado em dezembro de 2019 e das movimentações financeiras realizadas até agosto de 2020 denominamos de corrente as receitas futuras de 2020 a 2025 conforme estimados para cada programa já para os recursos comprometidos trabalhamos com a seguinte definição seriam os valores referentes a projetos com termos contratuais firmados até 1º de setembro de 2020 chamadas públicas cujos resultados foram publicados até 1º de setembro de 2020 de modo que representam vontade firme e inequívoca de contratação do projeto e também os projetos iniciados até 1º de setembro de 2020 pois representam recursos financeiros devidamente comprometidos com a sua execução desde que iniciadas as atividades do projeto até 1º de setembro de 2020 feita a definição do que é recurso disponível e do que é recurso comprometido podemos agora definir o cálculo dos montantes a serem revertidos para a CDE em favor da modicidade tarifária primeiro é feita a comparação dos recursos disponíveis no passivo da empresa com o seu montante de recursos comprometidos se a empresa possui um passivo maior do que o valor comprometido essa diferença será repassada a CDE dos recursos do corrente por conta da mudança no texto legal o repasse a CDE fica limitado a 30% dos recursos anuais disponíveis para os programas se porventura uma empresa possua um montante de recursos comprometidos superior ao seu passivo ela poderá repassar menos do que 30% a CDE com base nas premissas anteriormente definidas é possível computar uma estimativa para os valores globais a serem arrecadados em favor da modicidade tarifária o valor total apurado para o passivo no programa de P&D é da ordem de 887.7 milhões de reais para o programa de PE é de 862.5 milhões de reais para ambos os programas o valor total do passivo apurado é de cerca de 1.75 bilhões de reais já para o corrente foi apurado para o programa de P&D uma cifra da ordem de 246 milhões de reais para o programa de eficiência energética uma cifra de 233.8 milhões de reais totalizando 480 milhões de reais para os dois programas esses valores correntes são referentes ao ano de 2021 e ao último quadrimestre de 2020 o fluxo de arrecadação destes recursos será agora apresentado pelo Alexandre Caldas quanto ao fluxo de recolhimento do P&D e PE CDE temos então duas operações que serão realizadas pela CCE que no caso é o recolhimento do passivo e o recolhimento do corrente quanto ao recolhimento do passivo ele será executado a partir de 10 de abril de 2021 no âmbito da CDE em nove parcelas atualizado mensalmente pela CELIC é importante ressaltar que a seu critério a qualquer momento as empresas poderão solicitar antecipação dos pagamentos mensais quanto ao recolhimento do corrente que também se iniciará em 10 de abril de 2021 esse envolve recolhimento mensal dos percentuais definidos pela NEL à receita do segundo mês anterior à competência sob análise as empresas deverão informar a CCE até o primeiro dia útil de cada mês o montante a ser recolhido no corrente para que o pagamento seja efetuado até o dia 10 em relação aos meses de setembro de 2020 a janeiro de 2021 deverá ser recolhido mensalmente o correspondente de um nove avos da aplicação do percentual às receitas devidas nos programas para esses meses com a devida atualização pela CELIC nos casos em que não houver recolhimento das obrigações passiva ou corrente as empresas poderão ser inscritas no cadastro de inadimplentes da NEL pela CCE é importante destacar que a SFF já iniciou a campanha de fiscalização nos programas de PID e PE o objetivo é monitorar e validar a conformidade regulatória dos referidos programas quanto a aspectos econômicos e financeiros considerando o marco inicial e a alteração dos regulamentos que no caso é a partir de janeiro de 2013 e assim serão verificados por a gente entre diversas outras informações as seguintes a ROA apurada mensalmente o saldo contábil devido com os programas o valor devido e efetiva aplicação nos programas ao longo do período o recolhimento obrigatório FNDCT e MME a fiscalização priorizará o porte e valores envolvidos com os programas buscando efetividade em suas ações os seus resultados poderão ensejar alteração nos valores discutidos no âmbito dessa consulta pública após devida instrução processual e por fim em nome das superintendências envolvidas agradecemos a atenção Bom eu gostaria de agradecer as sustentações orais realizadas pelo Ricardo Brandão a Vladia Viana o José Tenório e o Guilherme Cardin e também agradecer a apresentação técnica realizada pelo Lucas antes da gente se aprofundar na fundamentação do voto eu acho que é importante destacar a participação social no âmbito da consulta pública essencial para a consolidação de uma norma que traga equilíbrio aos interesses dos diferentes agentes que compõem o setor elétrico foram recebidas 283 contribuições as quais foram enviadas por meio do formulário eletrônico disponibilizado no portal da consulta pública 78 acrescida por três cartas protocoladas no sistema de documentos eletrônicos da ANEL todas essas contribuições foram encaminhadas por 43 profissionais ou entidades conforme discriminado na nota técnica número 7 considerando as contribuições recebidas e a análise feita pelas áreas técnicas responsáveis temos o seguinte resultado de aproveitamento 15,9% foram aceitas 53% foram parcialmente aceitas 27,6% das contribuições não foram aceitas e 3,5% não se aplicaram a partir da análise das contribuições pelas áreas técnicas e do posicionamento jurídico emitido pela Procuradoria Federal junto a ANEL o presente voto traz os aspectos mais relevantes quanto a regulamentação do artigo 1º da lei 14.120 e que sofreram alterações em relação a proposta original da medida provisória 998 apresentada no momento de abertura da consulta pública 78 a lei 14.120 publicada em 1º de março de 2021 trouxe algumas alterações e apresento então a seguir a versão final da lei aqui no voto com as alterações a redação original da medida provisória que estão destacadas em negrito eu vou dispensar a leitura do texto da medida provisória da lei do artigo 1º da lei em relação a essas alterações trazidas pela aprovação da lei eu gostaria de destacar três aspectos que modificaram de forma significativa o encaminhamento do presente processo o primeiro foi a inserção da expressão iniciados no parágrafo segundo do artigo 5º o segundo que é a alteração do limite previsto no parágrafo primeiro do artigo 5º e o terceiro que é a inserção dos incisos sexto e sétimo e do parágrafo terceiro ao artigo primeiro as alterações à redação dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 5º serão analisadas ao longo da presente fundamentação especificamente nos itens que abordam as alterações as premissas que norteiam o passivo e o corrente por sua vez em relação à alteração da redação do artigo primeiro da lei 9991 de 2000 consolidada pela inserção dos incisos sexto e sétimo e do parágrafo terceiro vale frisar que essa mudança foi apresentada somente no momento da aprovação do PLV 42 pelo senado federal e acabou por ampliar o objeto do presente processo isso porque até então o artigo primeiro da referida medida provisória abordava tão somente alterações frente ao recursos em projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética não comprometidos até 1º de setembro de 2020 e que portanto devem ser destinados a modicidade tarifária não obstante as alterações ao artigo primeiro também consolidadas pelo artigo primeiro da lei 14.120 transcendem a destinação de recursos de PID e eficiência energética CDE e incluem a necessidade de regulamentação da utilização de excedentes de energia renovável gerada em edificações da administração pública assim com vistas a atender ao rito regulatório entendo que resta necessário em etapa posterior à conclusão do objeto desta primeira fase da consulta pública 78 que a SRD avalie em 60 dias a necessidade de regulamentação ou aprimoramento de norma existente para tratar da utilização dos excedentes de energia renovável gerada em edificações da administração pública e uma vez identificada a necessidade que sua proposta seja encaminhada para a segunda fase da consulta pública para dar transparência ao processo e possibilitar a participação da sociedade passando então para as alterações da proposta regulatória que foi apresentada no momento da abertura da consulta pública 78 para analisar a proposta de fechamento desta primeira fase entendo que é preciso discorrer sobre as alterações nas premissas adotadas para a regulamentação frente aos valores que compõem o passivo e o corrente apresentar o resultado comparativo entre a abertura e o encerramento da consulta pública bem como indicar o montante a ser destinado ao orçamento da CDE em 2021 compreender as alterações quanto à operacionalização dos recursos a serem repassados para a CDE até 2025 e por fim sinalizar que não haverá alterações na forma de como se dará a fiscalização a ser realizada pela SFF tendo em vista as alterações trazidas pelo texto e mantidas pela lei 14.120 as áreas técnicas constataram a necessidade de revisar em relação à proposta apresentada na abertura de consulta pública a definição e a abrangência das premissas que compõem o universo do passivo e do corrente bem como os limites percentuais dos recursos estimados para o corrente e o seu repasse à CDE essa necessidade de revisão foi corroborada pelo posicionamento jurídico emanado pela Procuradoria Federal em especial sobre a percepção jurídica de projetos contratados e iniciados mantendo porém como marco temporal a data da publicação da medida provisória 998 isto é 1º de setembro de 2020 insta a frisar que resta mantida também a segregação apresentada na abertura da consulta pública 78 quanto aos recursos que serão destinados à CDE o primeiro passivo composto pelos recursos associados ao saldo contábil devido até 1º de setembro de 2020 e corrente composto pelos recursos que serão recolhidos entre 1º de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025 no caso do passivo cabe reiterar que houve uma alteração relevante trazida pelo texto do PLV 42 e mantida na lei 14.120 conforme foi amplamente explanado no voto da abertura da consulta pública 78 o universo do passivo foi previsto pelo parágrafo 2º do artigo 5º da lei 9.991 de 2000 o qual determinava que somente os recursos não comprometidos com projetos contratados até 1º de setembro de 2020 e aqueles relativos a projetos reprovados ou cuja execução não tenha sido comprovada seriam destinados a CDE em favor da modicidade tarifária ao ser aprovado pelo senado federal o dispositivo em referência foi alterado de forma que o passivo passou a resguardar tanto projetos contratados como projetos iniciados até 1º de setembro de 2020 constato que a inserção da expressão iniciados ao parágrafo 2º do artigo 5º impactou um montante dos recursos do passivo que serão destinados a CDE isso porque conforme destacado pelo despacho número 53 que aprovou o parecer número 30 a partir dessa alteração não só os projetos contratados devem ser resguardados no âmbito do passivo mas todos aqueles cujos recursos financeiros já estão devidamente comprometidos com sua execução para os quais foram iniciadas as atividades previstas dessa forma as áreas técnicas respaldadas pela procuradoria federal entendem que para o universo do passivo devem ser considerados como projetos comprometidos contratados ou iniciados aqueles que atendem ao menos uma das premissas abaixo destacadas projeto ou projeto e plano de gestão carregado na base da ANEL no duto ou no OPE para o qual a empresa possui contrato firmado conforme o parecer número 30 projeto ou projeto e plano de gestão carregado na base da ANEL no duto ou no OPE para a qual a empresa proponente encaminhou o devido arquivo de início do projeto correspondente abertura de ODS a ANEL via duto ou dutonete conforme o parecer número 30 projeto relacionado a chamada de P&D estratégico publicada ou seja projeto aprovado por despacho da diretoria colegiada da ANEL para a execução no âmbito da referida chamada projeto submetido em chamada pública de P&D publicada até 1º de setembro de 2020 ou seja aquele projeto associado ao edital de chamada pública para montar carteira de investimento no âmbito do programa de P&D ou P&D regulado com critérios e montante disponível definidos pela empresa regulada no caso de chamada pública do projeto de P&D os critérios de seleção são definidos pela ANEL conforme item 2.5 seção 1.2 do módulo 1 do PROPE o resultado da chamada deve ter sido adjudicado até 1º de setembro de 2020 projeto ou plano de gestão ainda não cadastrado carregado na base de dados da ANEL desde que iniciados até a publicação da medida provisória 998 isto é até 1º de setembro de 2020 e por fim projeto de eficiência energética submetido a avaliação inicial pela ANEL até 1º de setembro de 2020 ou seja aqueles projetos passíveis de avaliação inicial pela ANEL de acordo com o regulamento vigente para os projetos associados ao programa de P&D do total de investimentos declarados no entendimento das empresas classificar-se e iam como cadastrados os itens 1 e 2 da lista citada acima observa a seguinte segregação 1% se referem a projetos de gestão 9% a montantes estimados para repasse ao CEPEL e 90% referem-se a projetos técnicos de P&D cadastrado na base de dados da agência nos termos dos regulamentos da ANEL em relação ao CEPEL como bem pontuou o Luiz Eduardo procurador a procuradoria se posicionou quanto às obrigações estatutárias que definem as contribuições associativas a esta entidade concluindo que estas não devem ser consideradas como comprometimento dos recursos com os programas exceto quando o CEPEL foi contratado como entidade executora de projetos de P&D regulado pela ANEL nessa hipótese os projetos deverão seguir as regras estabelecidas pela lei 14.120 do valor total previsto de projetos cadastrados as áreas técnicas observaram que a maior parte cerca de 90% possui informação que indiquem abertura de ordem de serviço ODS ou ordem de imobilização ODI destaco nesse ponto específico a ampliação do escopo da proposta submetida à consulta pública 78 que considerou apenas aqueles projetos técnicos que possuíam contratos firmados para sua execução reitero que a alteração dessa premissa decorre da própria alteração no texto legal e encontra respaldo no parecer jurídico conforme já mencionado Dessa forma à luz do novo texto legal caso não haja contrato firmado poderão ser considerados como comprometidos os projetos que comprovadamente demonstram relação com as entidades executoras considerando as informações disponíveis que serão utilizadas inclusive para fins de monitoramento e fiscalização dos projetos declarados como comprometidos as áreas técnicas entendem necessário registro de início da execução de tais projetos assim na ausência do termo contratual se considerará abertura de ODS ou ODIs específicas como etapa de início da execução do projeto as quais devem se limitar a data de publicação da medida provisória 998 especificamente quanto as chamadas públicas de P&D vale destacar que o ponto de corte trazido pelas áreas técnicas foi a publicação de resultado dos editais sendo admitidos os montantes totais estimados até 2025 para aqueles adjudicados até a edição da medida provisória 998 ou seja até 1º de setembro de 2020 salienta-se que a comprovação do resultado incluindo valores e a adjudicação dessas chamadas públicas até 1º de setembro de 2020 será objeto de fiscalização isso porque somente podem ser considerados como comprometidos os valores finais selecionados nos certames e nos termos dos editais já em relação aos projetos não cadastrados cabe frisar que as empresas seja ao responderem aos ofícios circulares 7 e 8 ou ao contribuírem no âmbito da consulta pública 78 declararam a existência de novos projetos que não constavam na base de dados da ANEL após a análise das contribuições recebidas bem como da manifestação proferida pela Procuradoria Federal as áreas técnicas entendem adequado admitir no âmbito do comprometimento dos recursos projetos que mesmo não cadastrados tenham comprovadamente iniciado sua execução até a publicação da MP isto é 1º de setembro de 2020 cabe ressaltar porém que as áreas técnicas mantêm o entendimento que a atualização da base de dados é condição procedimental essencial para o êxito dos regulamentos aplicáveis portanto compreende-se que resta imprescindível que tais projetos sejam adequadamente cadastrados até a data de 30 de abril de 2021 sendo sujeitos tais como os demais projetos a fiscalização da ANEL sobre os dados declarados para tanto admiticiar exclusivamente a lista exaustiva que foi construída a partir das informações enviadas em resposta aos ofícios circulares 7 e 8 de 26 de outubro de 2020 e eventualmente corrigidas no âmbito da consulta pública 78 caso os projetos não declarados não cadastrados que tenham sido iniciados até 1º de setembro de 2020 não sejam regularizados no prazo estabelecido acima os valores considerados como recursos comprometidos devem ser destinados a CDE a tabela 2 apresenta a comparação para o passivo entre os recursos administrativos admitidos como comprometidos com o programa de P&D na abertura da consulta pública 78 e após as alterações acima destacadas para o período de setembro de 2020 a 2025 embora já destacado anteriormente nesse voto cabe ressaltar que a alteração nos recursos comprometidos com P&D para o passivo decorrem da retificação de planilhas com informações e dados atualizados dos projetos de P&D das empresas reguladas e da inclusão dos projetos considerados como contratados ou iniciados para dedução do saldo acumulado disponível em função da alteração promovida pela lei 14.120 e das conclusões do parecer 30 já para os projetos associados ao programa de eficiência energética regulado pela ANEL do total de investimentos declarados que no entendimento das empresas iriam se classificar como cadastrados observa-se que 1% se refere a plano de gestão e 99% se refere a projetos técnicos de PEE cadastrados na base de dados da agência nos termos do regulamento da ANEL do valor total previsto de projetos já cadastrados a maior parte cerca de 72% possuem informação que indicam abertura de ODS ou ODI quanto as chamadas públicas de PEE vale destacar que a proposta regulatória é a mesma aplicada às chamadas públicas de PID assim o ponto de corte trazido pelas áreas técnicas foi a publicação do resultado dos editais sendo admitidos os montantes totais estimados até 2025 para aqueles adjudicados até a edição da medida provisória 998 salienta-se que a comprovação do resultado incluindo valores e adjudicação dessas chamadas públicas de PEE também serão objetos de fiscalização em relação a previsão de projetos não cadastrados ou não carregados na base de dados da ANEL a proposta regulatória também é a mesma aplicada aos projetos de PID dessa forma serão admitidos os projetos que mesmo não cadastrados mesmo não cadastrados tenham comprovadamente iniciado sua execução até a publicação da MP aqui também cabe a ressalva que tais projetos devem ser adequadamente cadastrados até a data de 30 de abril de 2021 sendo sujeitos tais como os demais projetos a fiscalização da ANEL sobre os dados declarados a tabela 3 apresenta a comparação para o passivo entre os recursos admitidos como comprometidos no programa de PE no momento da abertura da consulta pública e após para o período de setembro de 2020 a dezembro de 2025 de forma consolidada a tabela 4 apresenta a comparação para o passivo entre os recursos admitidos como comprometidos com ambos os programas aqui já incluindo PID e PE no momento da abertura da consulta pública e após o final no final da consulta pública para o período de setembro de 2020 a dezembro de 2025 temos um total de 4 bilhões 587 milhões de reais comprometidos com projetos de PID e PE aqui cabe uma importante observação apesar dos recursos acima demonstrados serem passíveis de comprometimento no passivo a cobertura desses valores de fato carece da existência de saldo contábil disponível para a execução dos programas de PID e PE igual ou superior aos valores futuros dos projetos essa comparação é feita por empresa e os casos em que esses saldos são inferiores possuem tratamento específico no corrente conforme detalhado na nota técnica número 7 quanto ao saldo contábil disponível em atendimento ao texto legal o saldo devido com os programas deverá ser aquele observado na data da publicação da medida provisória foram inúmeras contribuições recebidas no âmbito da consulta pública número 78 para alteração da data base do saldo considerado para as estimativas isso porque para fins de consulta pública o saldo considerado provisoriamente foi o da última informação disponível nas planilhas de movimentação financeira na data base de dezembro de 2019 nesse sentido como as informações de movimentação financeira de 2020 somente estarão disponíveis em 31 de março de 2021 as contribuições de algumas empresas acolhidas pela área técnica foi no sentido da estimativa do saldo até 1º de setembro de 2020 considerando a partir das informações declaradas os seguintes aspectos saldo contábil em dezembro de 2019 receita realizada em 2020 e a aplicação dos percentuais correspondentes por segmento nos termos da lei e investimentos declarados como realizados entre janeiro e agosto de 2020 de forma geral para definição dos montantes a serem destinados a CDE que compõe o passivo apurou-se uma previsão total dos projetos contratados e iniciados conforme premissas acimas relacionadas para o período de 2020 a 2025 deduzindo-a do saldo acumulado disponível até 1º de setembro de 2021 as empresas que possuem um saldo superior aos valores futuros necessários à execução de projetos contratados e iniciados destinarão a diferença observada à CDE preservando dessa forma os valores comprometidos com projetos contratados ou iniciados até a publicação da MP 998 por sua vez as empresas que possuem saldo insuficiente para o cumprimento dos valores comprometidos não terão seus recursos destinados à CDE nesse momento não obstante vale reiterar que os recursos considerados comprometidos que não forem executados no período previsto deverão ser destinados à CDE após a fiscalização de toda sorte destaca-se que a consolidação das informações recebidas bem como da metodologia proposta pela nota técnica número 7 baseou-se informações declaradas pelas empresas em resposta à solicitação da ANEL repisa-se que eventuais diferenças observadas entre as informações extraídas da movimentação financeira da conta contábil de P&D e PE das empresas e aquelas apresentadas como resposta à solicitação da ANEL sem prejuízo de solicitações posteriores serão objeto de fiscalização podendo resultar em retificações dos valores a serem repassados à CDE em relação ao universo do corrente referente aos recursos a serem recolhidos entre 1º de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025 também se observa uma alteração na redação original do artigo 1º da medida provisória 998 conforme foi detalhado anteriormente no voto da abertura da consulta pública 78 em relação ao corrente o mesmo resta prescrito pelo CAPT do artigo 5º B e em seu parágrafo 1º o CAPT determina que os recursos de P&D e PE não comprometidos com projetos contratados ou iniciados deverão ser destinados a CDE em favor da modicidade tarifária entre 1º de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025 já o parágrafo 1º definia que ao menos 30% dos recursos disponíveis do corrente ou seja aqueles não comprometidos com projetos contratados ou iniciados deveriam ser destinados a CDE no entanto a alteração consolidada pela publicação da lei 14.120 trouxe uma mudança significativa no percentual a ser destinado a CDE o que impacta consequentemente a previsão do recolhimento para esse período isso porque de acordo com a redação da referida lei deve ser destinada a CDE no período de 1º de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2025 no máximo 30% dos recursos dos programas regulados garantindo-se dessa forma a permanência de ao menos 70% do recurso para a manutenção dos investimentos em projetos regulados de P&D e PE posto isso caso se comprove por meio de cadastro na base dos programas regulados e com possibilidade de fiscalização investimentos superiores a 70% do recurso disponível resultará em recolhimento da CDE inferior a 30% da obrigação legal em PE e P&D a forma de operacionalização dessa regra está inserida no submódulo 5.6 dos procedimentos de regulação tarifária detalhada no âmbito da nota técnica número 7 e ao anexo da resolução normativa que visa aprovar essa regra por fim tendo em vista a inserção da expressão iniciados ao parágrafo segundo do artigo 5º b da lei 14.120 os projetos a serem considerados para o universo do corrente são essencialmente aqueles que atendem aos mesmos critérios do universo que compõem o passivo assim para as empresas cujo saldo da conta contábil do programa regulado na data base de agosto de 2020 não foi suficiente para a execução dos desembolsos futuros dos projetos de P&D e PE considera-se o valor remanescente dos projetos considerados comprometidos por sua vez para as empresas que não possuem saldo contábil considera-se o valor estimado dos projetos como comprometidos abaixo a gente faz aqui no voto a mesma comparação da abertura da consulta pública 78 com o fechamento da consulta pública em termos de valores e das tabelas acima a gente verifica uma redução em ambos os programas dos projetos admitidos como comprometidos que seriam considerados no corrente em virtude essencialmente da transferência desses projetos e seus valores para o comprometimento do passivo então há de se ressaltar entretanto que embora essa alteração tenha se considerado como uma redução dos valores que seriam destinados a modicidade tarifária no universo do passivo isso não significa o acréscimo na mesma proporção daqueles montantes que serão destinados a modicidade tarifária no corrente as razões para isso são duas a limitação do repasse a 30% dos valores totais devidos aos programas de P&D e eficiência energética nos termos do parágrafo primeiro do artigo quinto b da lei 9.991 e o pagamento do corrente observadas as projeções anuais de investimento ao longo do período 2020 e 2025 enquanto no passivo o valor total dos recursos comprometidos com projetos contratados ou iniciados até 1º de setembro de 2020 são diretamente deduzidos do saldo contábil de agosto de 2020 além disso conforme a nota técnica 496 a projeção de desembolso desses projetos foi distribuída entre 2020 e 2025 conforme declaração das empresas uma premissa adotada foi a anualização em 5 anos da previsão de desembolsos futuros em projetos iniciados e contratados quanto a esse ponto específico foram recebidas inúmeras contribuições para que não fosse considerado o critério de anualização dos investimentos a fim de determinar o repasse a CDE dos valores que compõem a corrente a partir dessa análise das contribuições as áreas técnicas entendem que de fato a anualização em 5 anos pode exceder o prazo médio da execução dos programas dificultando a gestão dos fluxos de desembolso ao longo de todo esse período no entanto ainda cientes que a projeção para os anos de 2020 e 2021 são muito expressivas ainda mais se considerando o passado recente de aplicação dos programas e além disso que grande parte dos investimentos projetados foi transferido para o comprometimento do passivo as áreas compreendem que é possível manter a anualização para o prazo médio desses programas sendo adotado 3 anos e 6 meses para o P&D e 2 anos para o P&E finalmente em acolhimento as contribuições recebidas para fim de estimativa dos valores devidos que quando confrontados com aqueles recursos comprometidos resultarão nos percentuais a serem aplicados a receita corrente das empresas limitados no disposto na lei é necessário alterar os percentuais de recolhimento dos recursos a partir de 2023 que foram indevidamente considerados na memória de cálculo disponibilizadas na abertura da consulta pública 78 os mecanismos percentuais passam a ser de 0,25 para P&E 0,75 para P&D e a partir de 2023 conforme previsto na lei o efeito será mais sentido nos recursos disponíveis no P&E já que esse programa é formado apenas por distribuidoras para as quais valem novos percentuais cabe reiterar mais uma vez que a informação declarada estão sujeitas à fiscalização da ANEL o que poderá ensejar correção dos valores considerados como impacto no montante dos recursos do programa a serem repassados pela CDE feito esses esclarecimentos quanto às alterações nas premissas que norteiam o universo do passivo e do corrente passo então aos resultados alcançados como encerramento da consulta pública 78 diante das premissas estabelecidas na sessão anterior a tabela 7 apresenta o montante total do passivo que será destinado a CDE decorrente tanto do programa de P&D quanto do programa de PEE a soma total representa todas as empresas cujos saldos eram superiores aos valores futuros necessários à preservação dos programas as empresas cujos saldos foram inferiores à necessidade de execução dos programas ou já possuíam saldos negativos tiveram a diferença apurada alocada aos recursos do corrente a tabela 7 apresenta ainda a comparação dos montantes observadores entre a consulta pública 78 e a versão final após a análise das contribuições pelas áreas técnicas já considerando a alteração legal no texto em relação ao corrente a partir dos valores devidos dos programas de P&D e PEE no período de 1º de setembro de 2020 ao dezembro de 2025 e aplicando seu disposto na lei de se preservar ao menos 70% de recursos de P&D ou PEE para garantir a execução de projetos contratados ou iniciados a estimativa dos valores destinados à CDE entre 2021 e 2025 resta apresentada na tabela 8 então temos para o passivo 1.750.000 e para o corrente 2.143.000 ao longo de 2021 e 2025 então a comparação entre os dois momentos entre a abertura de consulta pública e o seu encerramento deve levar em consideração três fatores sendo que o primeiro deles aumenta o recurso disponível à modicidade tarifária quando comparada à proposta submetida à consulta pública enquanto os dois últimos também em relação à abertura da consulta pública reduzem esses valores de toda forma vale observar que o resultado combinado entre esses três fatores representa um ligeiro aumento do valor total dos recursos do corrente entre a abertura da consulta pública e a versão final finalmente eu gostaria de destacar que todos os resultados do encerramento da consulta pública 78 se apresentam como uma estimativa dos valores a serem recolhidos no universo do corrente para fins de destinação na CDE isso porque o repasse para o universo específico do corrente pode sofrer variações já que na prática o recolhimento se dará pela aplicação de uma fração de 0 a 30% sobre a receita efetivamente realizada e os correspondentes percentuais que decorrem da lei 9.991 por cada segmento assim caso as receitas se realizem acima ou abaixo das estimativas trazidas pela nota técnica número 7 poderão ocorrer variações sobre esses montantes estimados passo então aqui ao montante a ser destinado ao orçamento da CDE em 2021 a sessão anterior do presente voto teve por objetivo apresentar à luz da lei 14.120 a estimativa dos recursos de PID e PE a serem repassados a CDE no período de 2021 a 2025 no entanto em virtude da proximidade da decisão da diretoria da ANEL quanto a definição do orçamento e das cotas anuais da CDE para 2021 tema que foi abordado no âmbito da consulta pública 72 e que está sob relatoria do diretor Efraim Pereira da Cruz e cuja fase de contribuições se encerrou em janeiro de 2021 torna-se necessário indicar a partir da metodologia proposta na nota técnica número 7 os montantes que serão destinados ao encargo setorial no orçamento do presente ano para tanto vale percorrer a exposição de motivos da medida provisória número 998 devidamente convertida na lei que destacou a finalidade de destinar recursos a CDE com vistas a reduzir a obrigação dos consumidores de recolhimento de cotas a essa conta durante o período em que estarão pagando pela amortização da conta Covid na proporção do que se beneficiarão que se beneficiaram dos recursos arrecadados nas operações de crédito para tanto propõe-se como principal instrumento a destinação nesse período de parcela dos recursos de investimento em pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética do setor elétrico não aplicada em projetos para compor fonte de receita da CDE eu gostaria de frisar que a exposição de motivos da EMP também estabeleceu que a destinação de tais recursos da CDE deve ocorrer sem prejudicar os investimentos em andamento ou novos investimentos preservando assim a destinação de até 70% desses montantes a esses projetos e que o restante deverá ser destinado a CDE até 31 de dezembro de 2025 compreendo que a lei 14.120 decorrente da conversão da EMP tem como finalidade alcançar dois objetivos específicos que é o de promover a modicidade tarifária e ao mesmo tempo preservar os projetos de P&D e P&E entendo que as alterações consolidadas pela referida lei quanto a redação original da EMP asseguravam a preservação dos projetos de P&D e P&E uma vez que houve a inclusão da expressão iniciados ao parágrafo segundo do artigo quinto B bem como a alteração do limite do corrente previsto no parágrafo primeiro do artigo quinto B ademais vale reiterar que a interpretação da procuradoria federal emanada no parecer número 30 incluiu no rol de projetos contratados as chamadas públicas cujos resultados foram adjudicados até a publicação da medida provisória 998 isso posto resta a discussão quanto a outro objetivo da lei 14.000 que é de promover a modicidade tarifária tal discussão recai exclusivamente sobre a destinação dos recursos não comprometidos com projetos de PID e PE a CDE tal como previsto na política pública em relação ao passivo foram inúmeras as contribuições que propuseram a destinação gradual de tais recursos a CDE entre 2021 e 2025 baseadas essencialmente no argumento de que a devolução em um curto período poderia afetar a capacidade de pagamento das empresas por outro lado a contribuição focada na modicidade tarifária que pleiteia o pagamento de 100% do passivo já em 2021 dado que a diretoria da ANEL tanto na abertura da consulta pública número 72 como na consulta pública 78 decidiu pela destinação de 70% do passivo a CDE em 2021 as áreas técnicas entendem que tal percentual de repasse poderia ser mantido sem óbvices na definição de percentual distinto entretanto com a manutenção do percentual do repasse em 70% a ser recolhido em 2021 observo em relação a proposta que foi submetida no momento da abertura da consulta pública 78 uma redução de 37% no valor considerado para esse universo que seria destinado a CDE em 2021 em 2021 em contrapartida eventual consideração do repasse de 100% do passivo em 2021 resultaria num valor do passivo de 1.7 bilhões de reais a ser destinado a CDE em um único ano no ano de 2021 isso acrescido do valor do corrente ou seja mesmo com repasse de 100% do passivo em 2021 eu constato uma redução de 11% em relação ao valor considerado para esse universo no momento da abertura da consulta pública 78 ademais as áreas técnicas fizeram uma ressalva importante quanto a solicitações específicas encaminhadas por empresas para eventual postergação do prazo de pagamento do passivo em suma pleiteias que sejam avaliadas à luz dos casos concretos propostas alternativas de devolução de forma que os efeitos da regulamentação não afetem o equilíbrio econômico financeiro das empresas reguladas quanto a esse pleito eu destaco que eventuais alterações na devolução dos recursos da CDE valores e prazos de pagamento eles poderão ser avaliados frente a casos concretos e no âmbito de processos específicos de fiscalização de P&D e PE a serem instaurados pela SFF e encaminhados posteriormente à deliberação da diretoria colegiada sendo que para viabilizar tais análises resta imprescindível que empresas fundamentem e comprovem o desequilíbrio econômico financeiro no âmbito do respectivo processo administrativo a ser instaurado já em relação ao corrente a proposta das áreas técnicas é que tais valores possam ser recolhidos à CDE a partir da competência de abril considerando a seguinte segregação as competências de abril até dezembro de 2021 irão considerar mensalmente um nono do repasse dos recursos dos meses de setembro a janeiro de 2021 além disso a partir da competência de abril de 2021 irá se aplicar a receita do segundo mês anterior o percentual de repasse a CDE obtido após avaliação por empresa do montante comprometido nos programas as áreas técnicas destacam que quando comparado quando comparando a abertura da consulta pública 78 o valor total dos recursos que compõem o corrente teve um ligeiro aumento de 8,9% para o período total de 2020 a 2025 conforme discriminada a tabela 10 tal efeito ainda é maior em 2021 chegando em 15,68% novamente insta frisar que os valores apresentados para o corrente representam uma estimativa já que os percentuais serão aplicados às receitas a serem realizadas ao longo de 2021 assim a proposta apresentada pelas áreas técnicas é que 1,7 bilhão de reais referentes a 70% do passivo acrescido pelo valor estimado do corrente sejam destinados a CDE em 2021 partindo dessa proposta tem-se uma redução de 28,4% quando comparada a previsão que foi disponibilizada no momento da abertura da consulta pública 78 em que o valor total a ser destinado era de 2,39 bilhões de reais então aqui a gente tem na tabela 11 uma comparação entre a abertura da consulta pública 78 e o seu resultado diante do exposto constato que caso seja mantida a destinação de 70% do passivo teremos uma redução significativa do montante total a ser destinado a CDE em 2021 razão pela qual compreendo que para segurar a modicidade tarifária é razoável que essa agência decida por destinar 100% do valor correspondente ao passivo ainda em 2021 o qual deverá ser pago em nove parcelas mensais de abril a dezembro isso porque conforme amplamente discorrido nessa sessão a lei 14.120 tem como a finalidade alcançar dois objetivos específicos promover a modicidade tarifária e ao mesmo tempo preservar os projetos de P&D e P&E reitero mais uma vez que as alterações aprovadas pela referida lei quanto a redação original da MP asseguram a preservação dos projetos de P&D e P&E uma vez que houve a inclusão da expressão iniciados ao parágrafo segundo do artigo quinto B bem como ampliação do limite correspondente ao corrente previsto no artigo primeiro do artigo quinto B assim com a intenção também de resguardar o outro objetivo da lei que é a modicidade tarifária recomendo que sejam destinados a CDE ainda em 2021 aproximadamente 2 bilhões 230 milhões de reais referentes a 100% do passivo acrescido pelo valor estimado do corrente a apresentação técnica foi bastante clara em relação a operacionalização e a fiscalização então parto aqui para as conclusões tendo em vista as contribuições recebidas nessa primeira fase da consulta pública 78 bem como a manifestação das áreas técnicas no âmbito da nota técnica 7 da procuradoria da ANEL por meio do parecer 30 recomendo que seja publicada resolução normativa conforme a minuta anexa para regulamentar o artigo primeiro decorrente da conversão da MP 998 especificamente no que diz respeito aos recursos de projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética não comprometidos que serão destinados a modicidade tarifária reitero ainda que as alterações à redação dos parágrafos primeiro e segundo do artigo quinto B motivaram necessidade de uma revisão frente à definição e abrangência das premissas que compõem o universo do passivo e do corrente bem como quanto aos limites percentuais dos recursos estimados para o corrente e o seu repasse a CDE em relação ao passivo a proposta regulatória nesse fechamento de consulta pública parte da premissa que os projetos contratados iniciados devem ser considerados como comprometidos reduzindo-se dessa forma a previsão necessária para a execução de tais projetos dos saldos devidos com o programa até a publicação da medida provisória diante do exposto as áreas técnicas concluíram que os recursos do passivo que serão destinados a CDE compõem um montante de 1 bilhão 750 milhões de reais no que diz respeito ao corrente os recursos de P&D e PE não comprometidos com projetos contratados ou iniciados deverão ser destinados a CDE em favor da modicidade tarifária entre 1º de dezembro e 31º de dezembro de 2025 passo aqui nos termos da conclusão eu compreendo que para assegurar a modicidade tarifária cabe a esta agência destinar 100% do valor correspondente ao passivo ainda em 2021 o qual deve ser pago em nove parcelas mensais de abril a dezembro assim como solicitou a abrade na sua apresentação na sua sustentação oral e eu recomendo assim que sejam destinados a CDE ainda em 2021 aproximadamente 2 bilhões 230 milhões de reais referentes a 30% do passivo acrescido pelo valor estimado do corrente eu ainda gostaria de registrar que ao trazer ao presente proposta de regulamentação após a análise das contribuições de toda a participação social ao longo da consulta pública 78 a ANEL busca atender a lei 14.120 de forma a promover a modicidade tarifária e preservar os projetos de P&D uma vez que o benefício desses projetos conforme demonstrado ao longo da instrução desse processo ultrapassam o setor elétrico e alcançam toda a sociedade brasileira vale ressaltar por fim que em relação a alteração do artigo primeiro da lei 9.991 consolidada pelos incisos sexto e sétimo do parágrafo terceiro essa mudança foi apresentada no momento da aprovação do PLV 42 e acabou por ampliar o objeto do presente processo que seria a regulamentação do artigo primeiro decorrente da conversão da medida provisória 998 isso porque até então o artigo primeiro do texto original da revirida medida provisória abordava tão somente alterações referentes ao recurso de P&D e PE não comprometidos e portanto devem ser destinados a modicidade tarifária não obstante as alterações do artigo primeiro também consolidadas pelo artigo primeiro da lei 14.120 incluíram ainda a necessidade de regulamentação da utilização de excedentes de energia renovável gerada em edificações da administração pública em favor da unidade consumidora de baixa renda assim com vistas a atender o rito regulatório entendo que resta necessário em etapa posterior a conclusão do objeto dessa primeira fase da consulta pública 78 que a SRD avalia em 60 dias a necessidade de regulamentação ou aprimoramento de norma existente para tratar da utilização dos excedentes de energia renovável gerada em edificações da administração pública e uma vez identificada a necessidade que sua proposta seja encaminhada para a segunda fase da consulta pública com o intuito de dar transparência ao processo e possibilitar a participação da sociedade diante do exposto que consta o processo 48.500 004937 voto por aprovar a publicação de resolução normativa conforme minuta anexa para regulamentar o artigo primeiro da lei 14.120 decorrente da conversão da medida provisória especificamente quanto aos recursos em projeto de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética não comprometidos que serão destinados a modicidade tarifária aprovar a publicação de despacho com procedimento de cobrança pela CCE e a lista das empresas com os respectivos valores totais do passivo IPD e PE com saldo na posição de 31 de agosto de 2020 a serem destinados a CDE e os percentuais dos programas de IPD e PE entre 1º de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2025 a serem destinados a CDE e delegar a competência para a SFF para publicar por meio de despacho das áreas competentes retificações dos valores percentuais dos recursos de IPD e PE a serem destinados a CDE no período de 2021 a 2025 em função do resultado dos processos de fiscalização é o voto em discussão a matéria diretor André eu queria fazer algumas observações primeiro claro parabenizar que o trabalho da diretora Elisa coordenado pela diretora Elisa e o trabalho importante pesquisa isso é um trabalho de pesquisa poderia até ser patrocinado por P&D porque realmente é um trabalho de fôlego que as áreas técnicas fizeram para chegar a esse resultado que a diretora Elisa apresenta bom eu queria até por conta daquilo que foi colocado na sustentação oral e aquilo que foi discutido ao longo do tempo desde que foi publicada a medida provisória eu acho que é importante nós fazermos aqui algumas observações primeiro o objetivo da medida provisória ele foi apresentar uma proposta de utilização e aqui eu quero enfatizar a palavra temporária então foi uma proposta de utilização temporária de recursos dos programas de P&D e eficiência energética que estão previstos na lei 991 para reduzir os impactos aquilo que se discutia lá no início da pandemia reduzir os impactos provocados no setor elétrico pela pandemia Covid-19 a redução das atividades econômicas ela ela se refletiu muito fortemente sobre o consumo de eletricidade à época e exigiu um esforço de todos os agentes que integram o setor elétrico na busca de soluções que minimizassem os efeitos da retração sobre as distribuidoras de energia elétrica e aqui eu adiciono que um esforço de toda a sociedade cada um deu a sua parcela para que os efeitos da pandemia fossem minimizados em todos os segmentos da sociedade e também um fato que ao longo dos últimos anos uma parte dos recursos muito bem destacado pela diretora Elisa uma parte dos recursos dos programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência não foi aplicado pelas empresas geração, transmissão e distribuição por todas as empresas e representou um volume significativo que ficou conhecido como estoque de recursos que não foi utilizado e que poderiam ser utilizados como uma outra finalidade que tem efeitos se não iguais semelhantes aos efeitos de aplicação em P&D e eficiência energética bom e aí eu faço uma referência a algumas observações que foram feitas na sustentação ou nas sustentações de que o valor que há uma certa visão distorcida em relação ao represamento e que ele nunca existiu bom em 2016 a própria ANEL disciplinou por meio da resolução 754 de 13 de dezembro de 2016 que o saldo resultante dos recursos não aplicados deveria ser corrigido anualmente pela SELIC e estabeleceu o horizonte de 48 meses a partir de 1º de janeiro de 2017 para sua regularização então vejam só em 2016 a ANEL reconheceu que havia um recurso que não tinha sido aplicado e esse recurso é o que está sendo discutido agora em relação a sua transferência para amenizar aí os efeitos da pandemia é claro que eu não posso deixar de reconhecer aqui a importância dos recursos para o desenvolvimento de pesquisa é inegável resultados que são relevantes como apontados pela pela SPE pela superintendência responsável por esse segmento e o uso racional de energia elétrica da mesma forma com a eficiência energética mas a destinação ela dessa forma como está sendo proposto com o estoque na minha visão e aí eu defendo aquilo que foi colocado na medida provisória ela não no nosso entendimento não há um impacto significativo até porque ao longo se eu não estiver enganado aqui de 2006 até 2016 quando foi publicada 754 uma parte considerável desses recursos não foram aplicados então eu acho que não o impacto sobre o programa de pesquisa e desenvolvimento ele não não sofre não vai sofrer solução de continuidade e foi muito bem destacado pela diretora Elisa quando coloca que lendo inclusive a nota que encaminha a medida provisória colocando que de hipótese alguma pode haver comprometimento dos programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência mas o fato é que uma parte desses recursos não foi não foi aplicado e o que a lei como também destacado a lei colocou a questão de não devem ser útiles transferidos para a CDE os recursos ou os valores já comprometidos em programas em execução e aí coloca a questão de os 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 projetos iniciados então é aqui que eu gostaria de fazer a minha observação eu concordei eu 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 quase 100% eu concordo com o que está no voto da diretora Elisa e fiquei apenas com uma dúvida que é exatamente em relação ao conceito de iniciado e aí eu queria fazer uma referência que me chamou bastante atenção embora concordando com praticamente tudo que está colocado como conceito de de projeto iniciado me chamou atenção os valores que quando nós falamos em ODS e ODI então se eu olhar lá na tabela 3 voto da diretora Elisa é considerando o que o estoque eu vou aqui chamar de estoque em eficiência energética e mais na tabela 4 o estoque em em pesquisa e desenvolvimento a gente está falando de algo em torno de um milhão um bilhão mais de um bilhão de reais se a gente somar aqui a eficiência energética e pelo que eu entendi o pesquisa e desenvolvimento na verdade bem mais de um bilhão isso só considerando o ODS se eu olhar os correntes eu nem vou olhar para o corrente nesse momento mas olhando para o que nós consideramos como ODS para aqueles que estão cadastrados a gente está falando de mais de um bilhão de reais então esse conceito de o ODS ser considerado um projeto iniciado me parece um tanto quanto frágil então é isso que eu gostaria de colocar aqui em discussão no colegiado até que ponto nós podemos considerar que um empreendimento que foi cadastrado lá na contabilidade das empresas como o ODS ele pode ser considerado pode significar ou pode caracterizar um projeto iniciado porque como nós estamos falando de recursos de valores elevados montantes elevados um bilhão de reais representaria quase 50% daquele valor e o diretor Elisa muito bem e eu concordo já antecipo que nesse ponto eu não tenho nenhuma dúvida esses 2 bilhões 2.2 bilhões aproximadamente esse um bilhão em ODS ele representaria quase 50% do valor muito bem apontado pela diretora Elisa esse é um ponto que eu fiquei com dúvida como caracterizar o ODS como projeto iniciado nessa minha observação inicial desculpa eu estava falando com o áudio desligado bom diretor Elvio obrigada pelas considerações acho que essa foi uma discussão muito ampla que nós tivemos tanto no âmbito de reuniões técnicas que fizemos com os diretores e foram os pontos que mais discutimos internamente quando a gente fala de ODS a gente está falando de uma ordem de serviço de que já houve um pagamento inicial para para aquele serviço e o próprio regulamento de PID e de PE já traz a abertura de ODS como um marco inicial para a execução de um projeto então por isso que ele foi considerado dessa maneira fazer um comentário a doutora Elisa eu até a gente já teve do outro lado da ponta porque as ODS e as ODIs elas são matérias contábeis não necessariamente nós tivemos aí um pagamento ou necessariamente uma alocação de custo tanto para investimento quanto para serviço né então abre um flanco de interpretação eu acho que eu entendi o ponderamento do doutor Elvio nesse focante como são dois mecanismos contábeis né quando a gente vai abrir qualquer tipo de 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 projeto nas empresas a gente abre um ODS um ODI um é para serviço outro é para investimento até por uma questão de classificação contábil mas não necessariamente pressupõe um contrato e pressupõe que já tenha uma despesa porque muitas vezes as empresas elas alocam as suas próprias áreas de P&D como homem horas ou como carro hora os próprios dela né ela pega o próprio dela ali porque a priori de certa forma é aceito né é igual o Luiz para Todos o Luiz para Todos a gente também fazia isso o Luiz para Todos a gente pegava a nossa área de Luiz para Todos nas distribuidoras né e de certa forma a gente nas ODSs e também nas ODIs a gente lançava o nosso homem contratado da Eletrobras alocando no Luiz para Todos como se por exemplo o Elvio duas horas do dia dele ele se dedicasse a um projeto X de P&D aqui da Anel era como se a gente alocasse aquele custo do Elvio dentro do projeto então assim eu entendo a compreensão tanto jurídica quanto a compreensão do raciocínio mas era só para a gente completar esse racional aí do tocante a ODS e as ODIs é esse como eu tinha mencionado foi um ponto muito discutido né porque isso já está esse marco a ODS já é um marco né para a execução de um projeto como já está disposto nos próprios manuais de P&D e PE e de fato a abertura da ODS ela não está associada necessariamente a um desembolso mas ela deverá estar ancorada na realização de atividades associadas ao projeto e essa prestação de serviço né que pode ser própria ou por terceira ela está em curso então essa premissa ela se deu sobre essa interpretação de um comprometimento de gastos e não necessariamente de uma execução financeira né e de novo é muito importante ressaltar acho que eu fiz questão de colocar isso no voto o tempo todo que isso está sujeito a fiscalização da ANEL e uma vez identificada o não uso adequado desse recurso ele será destinado a CDE deixa eu fazer uma observação aqui bem rápido diretor Elisa houve um probleminha na rede e aí o doutor Efraim já voltou porque teve que ligar aí o talvez meu caso foi o notebook porque saiu caiu a rede aqui momentaneamente mas apenas só vocês ouviram a minha explicação aqui depois que o diretor Efraim falou eu estava eu caí tá então eu vou deixar o diretor Sandoval falar e daí eu faço a explicação novamente tá não é basicamente que eu vou André o senhor está fora também né seria bom aguardar o que foi a pergunta dele vamos aguardar ele que inaugurou o debate sobre o tema segurar um segundinho que eu vou ali na sala dele ver como é que ele está se reestabelecendo pronto o Elvio já se reestabeleceu N-1 setor elétrico bom diretor Sandoval se o senhor quiser colocar suas considerações depois eu repito a explicação que eu fiz aqui após a fala do diretor Efraim eu agradeceria a diretora Elisa porque eu perdi uma boa parte da sua explicação na realidade o que eu vou falar é um complemento um pouco que o diretor Efraim colocou na realidade quando nós iniciamos iniciávamos quando trabalhava no segmento de distribuição uma obra de investimentos ou um projeto e que haveria a necessidade de acordo com o manual a criação de contas ODS ordem de serviço ou ODI ordem de investimento ali não necessariamente quando você cria a ordem a ODS você inicia a obra propriamente dita passando aí fazendo analogia com uma obra mas ali a partir do momento que ela foi criada todos os custos são lançados dentro daquela conta Sandoval se me permite doutora Lisa a senhora fez o Sandoval lembrar do contador exigindo para ele a classificação de cada hora o homem dele exatamente e principalmente que não que não demorasse muito com isso porque a cada ano você tem que incorporar aqueles ativos na nos ativos da empresa para fins de remuneração a iniciar a depreciação e tudo mais então assim respondendo efetivamente ter a ODS criada assegura que o projeto foi iniciado não de outra forma teríamos que ter a ODS e ainda buscar alguma evidência física o que dificulta um pouco considerando aí a grande quantidade de de empresas enfim então é um comentário que eu faço e agora aproveitando aí eu também tenho um outro ponto não mas aí eu vou para a gente não confundir eu passo depois esses seriam os meus comentários a respeito desse aspecto bom então voltando aqui como é que foi essa discussão a gente a gente aprofundou bastante essa discussão nas áreas técnicas e como eu eu tinha mencionado não sei se todos ouviram é que a abertura da ODS ela traz como marco inicial a execução de um projeto e isso está disposto nos manuais de P&D e de P&E né então de fato a abertura da ODS ela não está associada necessariamente a um desembolso no entanto ela deverá estar ancorada na realização de atividades associadas ao projeto né essa prestação de serviço ela está em curso então a premissa ela ocorreu a partir da interpretação de um comprometimento de gastos e não necessariamente de uma execução financeira e lembrando que que a definição da ODS ela está no manual de contabilidade né e que esses valores serão amplamente fiscalizados então a fiscalização vai ocorrer e esses recursos que de ODS que não forem comprometidos de alguma forma que a declaração disso não for verificada na fiscalização esses valores deverão ir para a CDE para a CDE então a gente deu todo esse tratamento né e aí aqui na regulamentação de P&D a empresa proponente deve cadastrar na base de dados o início da execução do projeto a qual deve corresponder a data de abertura de sua respectiva ordem de serviço que é a ODS e o prazo de execução do projeto correspondente ao prazo decorrido entre as datas de abertura e de fechamento de ODS então a gente se amparou nessa parte do regulamento para poder considerar ODS como comprometido nesses quesitos e de novo sujeito à fiscalização eu tenho um entendimento viu diretora Elisa assim de que a ODS ela é uma espécie de provisionamento né então o que a empresa precisa demonstrar é que ela terá os recursos para executar aquele projeto mas não é necessariamente a caracterização de um projeto iniciado então me parece de fato se o manual quando ele coloca dessa forma ele tenta demonstrar né que precisa ver o recurso e esse recurso tem que estar separado lá na contabilidade eu vou eu tenho um recurso que será utilizado e destinado a essa atividade mas não necessariamente a atividade já está comprometida eu acho que a atividade em si o recurso está comprometido mas não necessariamente a atividade é isso é assim que eu estou lendo então é mas de fato não tem esse comprometimento é a gente a gente interpretou como um comprometimento de gastos e não de uma execução financeira que é isso que você acabou de colocar diretor Elva e nesse sentido isso está tratado quanto da fiscalização essa foi essa é a proposta que a gente conseguiu amadurecer aqui e avançar aqui na junto com as áreas técnicas é bem eu eu Elisa eu tenho mais um ponto aqui também já concordando aí com vou fazer vou pegar emprestado a fala do doutor Elva com quase 100% do voto tem um item aqui que eu eu acho que a gente teria que discutir um pouco melhor me refiro especificamente aqui no a partir do parágrafo 136 do voto então vejamos que a medida provisória ela trouxe inovação importante aqui ao destinar parte dos recursos para de P&D para aportar na CDE entretanto quando da discussão da matéria no Congresso Nacional e a posterior conversão da medida provisória em lei na lei 14.720 houve uma alteração da o texto da medida provisória inovando aqui em uma matéria que não tem uma relação direta com o objetivo inicial então eu concordo aqui com o encaminhamento de atender o regulatório de mandarmos para instrução das áreas técnicas entretanto eu entendo aqui que esse processo deve ter ainda atendendo também esse mesmo rito o sorteio de um novo relator da matéria porque é um tema é um tema novo que não tem correlação direta com a matéria original se a gente pensasse vou dar um exemplo aqui na na própria medida na conversão da lei foi colocado um item que alterou quando foi convertido em lei que foi o caso aqui então nesse caso eu entendo que novamente considerando que medida provisória nesse aspecto específico ela diverge do que foi convertido em lei essa matéria eu concordo que ela tenha que ser estudada e regulamentada posteriormente mas eu eu advogaria aqui o caso do processo ter uma outra distribuição diretor diretor sandoval esse foi um ponto que a gente também checou né e aí o que o que fez com que a gente encaminhasse da maneira como como eu encaminhei aqui porque quando esse processo administrativo que é o processo 48500 4937 de 2020 00 ele trata-se exclusivamente da olha o assunto dele regulamentação do artigo primeiro da MP 998 que é referente aos projetos tarará então a medida 998 ela alterou isso no seu artigo primeiro então isso foi alterado de fato um ponto que foi trazido aí já no finalzinho ali nos 45 do segundo tempo né a gente teve essa essa emenda passou e ela consta do artigo primeiro que é o assunto do processo administrativo que consta sobre a relatoria e portanto essa foi a interpretação após conversar com as áreas enfim a gente chegou a essa interpretação de que seria como é regulamentação do artigo primeiro da MP 998 e esta alteração consta do artigo primeiro da MP 998 que portanto o processo seria o mesmo e que esse processo já havia sido sorteado inclusive assim a ideia de passar para frente assim essa discussão e separar em dois assuntos foi justamente para que não prejudicássemos o timing da deliberação da questão de PID uma vez que ela é subsídio para a CDE que está sob relatoria do orçamento da CDE 2021 que está sob relatoria do diretor Efraim mas no limite esses dois assuntos que constam do artigo primeiro da MP 998 poderiam ser deliberados em conjunto já que o sorteio que veio para a minha relatoria foi da regulamentação do artigo primeiro como um todo e assim foi feita a segregação da MP dentro da agência sobre os assuntos que estavam na medida provisória o artigo primeiro caiu comigo outros artigos de regulamentação dessa MP caíram com outros diretores então portanto essa foi a razão para o encaminhamento eu vou fazer uma ponderação doutora Elisa que vossa excelência no ponto da leitura e aqui eu me peguei aqui para dar uma lida no processo eu eu compreendi a ponderação trazida pelo diretor Sandoval e aqui eu gostaria de trazer uma reflexão para vossa excelência no tocante ao assunto do processo e uma reflexão para todos nós no colegiado porque eu acho que o só está trazendo aqui essa dúvida creio que deve olhando aqui de última hora que o processo aqui a gente observa o seguinte o que é o processo assunto foi sorteado no dia 21 de setembro de 2020 a priori um processo que não poderia ter sido sorteado por um detalhe muito simples essa é uma regulamentação que ela não poderia acontecer na vigência de MP ela teria que acontecer após convertimento em lei porque altera a lei e aí quer queira quer não não daria para a gente regular como outros casos assim já o fizemos agora vamos lá está escrito aqui no assunto regulamentação do artigo primeiro da medida provisória referente aos recursos em projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética não comprometidos que serão destinados a modicidade tarifária ou seja o assunto é artigo primeiro referente aos recursos que não foram utilizados e que vão ser destinados a modicidade tarifária é que o assunto o diretor Efraim o assunto ele explica o que é o assunto exatamente ele delimita ele delimita o que nós vamos tratar do artigo primeiro de que é o processo sorteado então eu falo isso por quê porque vamos pensar que o artigo primeiro tivesse um parágrafo único e tratasse de um tema alheio a destinação do recurso que a gente chama de passivo para a modicidade tarifária estaria acoplado estaria vossa excelência como relatora do projeto no todo eu acredito aí nesse caso eu entendo que o doutor Sandoval tem razão por quê eu falo isso por um detalhe muito simples são processos que tem contribuições enormes recentemente eu e o diretor geral a gente teve uma discussão e uma reflexão sobre o processo até do sorteio da homologação do GSF algumas áreas entendiam que estavam com conexão para mim aí eu fui olhar e eu falei para as áreas ó compreendo que o melhor processo é sempre a distribuição que é a regra né isso torna e aí a área técnica me convenceu do seguinte sentido doutor Efraim é um processo extremamente complexo com muitas contribuições e que para evitar judicialização todas essas coisas que podem envolver o não sorteio eu acho melhor sortear diretor aí eu falei sorteia que é o melhor dos mundos que é mais difícil alguém reclamar de um não sorteio do que do sorteio né então eu fiz aquele ponto e agora quando o doutor Sandoval trouxe que a gente olha o assunto sorteado realmente ele está delimitado ele está delimitado do que o artigo primeiro trata no tocante ao não comprometimento de recursos que serão destinados a multididade tarifada então eu acho que regulamentar a forma e a aplicação eu acho que a minha opinião eu acho que eu mantenho o posicionamento de direcionamento para a instrução das áreas mas entendo que isso deve ser permeado pelo sorteio até para a gente salvar guardar toda a lisura do processo é uma opinião que eu acho até porque não tem perda não há prejuízo para nenhuma das partes então só esse ponto que eu queria colocar mas eu vou trazer aqui fora esse ponto que eu já me manifestei eu queria trazer um ponto aqui que eu escutei na sustentação oral e que a doutora Elisa também já explanou e de forma muito lucidativa e o doutor Luiz Eduardo também já que é um tocante ao CEPEL eu acho que a gente não está aqui a tolher nenhum tipo de política pública não o que nós estamos dizendo é o seguinte nós estamos cumprindo o que é a vontade do legislador tem uma tem uma tem uma vazão sanitária para esse projeto o que não impede das empresas vinculadas a lei que destinou o recurso para o PROCEL cumprirem decidirem se quiserem ir por esse caminho o que a regulamentação traz não impede nada e aí diante desse caso eu também escutei muito aqui a questão da interpretação e aí a gente se socorre dos pensadores do direito e uma passagem que eu lembro e que recentemente a gente teve estudando aí no mestrado que a gente está fazendo aqui no em Brasília que é o seguinte o interpretador não pode ver na interpretação do direito ou da legislação uma mina jurídica onde ele vai dar cada cabocadinha cada picaretada ele vai sair com uma solução não a gente tem que ver a vontade do legislador a vontade do legislador e aí em que pese eu e a doutora Elisa termos o mesmo pensamento eu vou divergir com relação a reflexão a vontade do legislador na 998 falo isso porque nós participamos da construção nós como anel nós ajudando o governo porque quando a coisa é boa para o consumidor todo mundo tem que trabalhar de forma conjunta e aqui a gente já sempre louvou a governança que o ministro Bento nos proporciona e aqui eu digo nós participamos e nós sabemos que a vontade do legislador não está no tocante a preservar programa não está no tocante a aprimorar o programa não essa lei é a lei do P&D é a lei que regula essas questões de eficiência energética lá é que o legislador criou a política criou todo o mecanismo a 998 e a medida provisória que foi convertida ela tem a vontade do legislador é única é pegar o recurso não alocado o recurso não dispendido e utilizar para algo que na fala do doutor Elvio ele bem explicita não tem a mesma finalidade mas tem benefícios semelhantes que é a questão tarifária então dito de outra forma a vontade única do legislador foi de ter um amortecimento tarifário ter um alívio uma atenuação nas tarifas por causa do momento que nós estamos vivenciando assim como nós fizemos com os fundos enfim com outras modalidades que a gente já também foi lá buscar então eu diria que eu escutei na sustentação oral em alguns momentos ah aqui você foi restritivo aqui tem que ser uma interpretação mais alargada lembramos que o conceito da agência e o posicionamento geralmente de análise jurídica de leis específicas ela sempre se baseia no ambiente restritivo agora eu digo que é pra ser restritivo num campo do Cepel daqui a pouco eu peço pra que seja largada no conceito do que é iniciado e do que não é iniciado porque veja bem a inteligência do regulador e a inteligência do legislador nesse caso ele colocou contratado ou iniciado porque as vezes eu estou contratado mas não necessariamente eu iniciei ainda há um campo de descontratação se for pra ambas as partes se for bom pra ambas as partes até porque a gente está em um ambiente de pandemia ninguém está conseguindo executar nada então são essas reflexões em que caminha pro mesmo caminha no mesmo rio que a doutora Elisa trouxe aqui pro colegiado mas é um ponto bom pra gente trazer pros agentes sobretudo com a finalidade princípua que o legislador teve nesse caso e pra gente é muito fácil falar porque fomos nós que trabalhamos junto com o Ministério de Minas e Energia pra construir algo que propiciasse ao consumidor de energia um alívio uma atenuação nas tarifas assim como o doutor André sempre gostou de expressar um amortecimento nas tarifas dos brasileiros esse foi o objetivo e nem de longe nunca foi vetar o programa de P&D foi vetar o programa de eficiência energética pelo contrário a nossa casa é de engenharia a nossa casa ela é uma casa da ciência é uma casa da ciência regulatória não deixa de ser ciência e nem de longe seríamos ou pensaremos diferente disso então esse é um espírito conjuntural é um espírito momentâneo e lembre-se somente aquilo que verdadeiramente a gente observou que não estava sendo utilizado escutei aqui falar que isso era capital de giro meu Deus do céu 4 bilhões pra capital de giro enquanto o dispêndio global vinha na casa de 600 milhões por ano aí eu falei capital de giro a minha empresa quando eu montei uma fábrica de picolé doutor André eu não tinha esse capital de giro todo não entendeu quando eu vendia picolé lá em Rondônia eu não tinha esse capital de giro todo então gente não não brinquem com o racional alheio não brinquem com o racional do regulador essa casa merece respeito até nas proposições que aqui se colocam essa casa merece respeito nos entendimentos que às vezes tentam se apregoar aqui e lembre-se aqui a gente está tratando de um espírito público gente as pessoas não estão conseguindo pagar o alimento as pessoas não estão conseguindo pagar conta do básico do básico do básico não é que nós estamos querendo tolher a ciência não é que queremos tolher o plano de pesquisa não nós estamos aqui tentando salvaguardar a sobrevivência daquele que precisa da pesquisa amanhã mas que nem diz o presidente Bolsonaro eu preciso estar vivo e preciso estar trabalhando porque se eu também não trabalhar eu vou morrer do mesmo jeito as pessoas vão morrer de fome o que a agência está contribuindo é no sentido de aliviar aquilo que verdadeiramente precisa o consumidor nesse momento é um alívio nas tarifas para que ele consiga tirar esse dinheirinho doutor Sandoval e consiga comprar um quilo de arroz consiga sim comprar um quilo de farinha um quilo de açúcar consiga pagar o seu aluguel enfim senhor diretor acho que essa é a finalidade do legislador não foi outra diferente disso e passou esse período a vida vem normal projeto de P&D segue normal nossa área de pesquisa e eficiência energética da ANEL segue vida normal tudo segue vida normal agora temos que reconhecer estamos passando por um momento extremamente delicado e não é só o Brasil e não é só o setor elétrico é o mundo inteiro então são só essas considerações doutora Elisa que eu tenho no ambiente do seu voto diretor Efraim eu concordo com tudo que o senhor trouxe aqui e acho que o diretor Elvi colocou no início da sua fala a questão de temporário e essa casa tem esse objetivo de cumprir o que foi estabelecido pela medida provisória e aqui não é nem que a gente não queira prejudicar os projetos de P&D e eficiência energética muito pelo contrário a gente incentiva esses projetos a gente sabe dos benefícios essa é uma regulamentação que trouxe um desafio muito grande para a relatoria como o diretor Elvi colocou foi praticamente um projeto de pesquisa chegar em algum tipo de resultado que a gente sabe que não necessariamente vai chegar vai estar 100% adequado sempre existem pontos de melhoria e propostas diferentes para que a gente avalie e considerando todas essas argumentações que os senhores trouxeram eu vou retirar o processo de pauta voltar para a prancheta para a gente reavaliar com o diretor Elisa não deu tempo ainda de eu fazer minha esposa só me resta dizer aqui saiba a decisão acho que é conveniente poder dirimir ter um pouquinho de mais tempo para a relatoria aprofundar os pontos aqui colocados diretor André eu posso fazer também um elogio para a diretor Elisa também parabéns pela decisão porque realmente eu acho que tem um ponto na verdade eu estou aqui me concentrando só no ponto que eu destaquei realmente eu estava com muita dúvida e agradeço por retirar o processo de pauta porque vai dar tempo de a gente conversar e vou procurar você diretor Elisa para a gente conversar sobre isso estou à disposição perfeito acho que é um bom encaminhamento Elisa parabéns o assunto de fato é complexo exige o diálogo mas diria que o ato é que hoje nós avançamos substancialmente na expulsão desse processo faltando dirimir então meros detalhes procedimental senhores diretores me permitam fazer uma parte aqui dois segundos a gente tem aí até o dia 10 do mês que vem para definir a próxima cota de CDE então eu faço um apelo para que todos nós venhamos a convergir nesse processo aí no máximo até duas semanas que ainda dá tempo de eu trazer o processo da CDE isso nós temos até o dia 6 né doutor mas como disse muito é oportuno aqui o debate até diante de toda a sociedade dos atores envolvidos que puderam saber aqui os pontos como estamos avançando e sabe a decisão da diretora Elisa de ganhar esses alguns dias adicionais para trazer uma convicção mais fundamentada e com mais conforto entre todos aqui no colegiado bom passamos para o item seguinte da pauta próximo item item 6 da pauta processo 48.500 000 217 barra 2019 traço 23 assunto resultado da consulta pública número 40 de 2019 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de alteração do submódulo 5.6 dos procedimentos de regulação de tarifa PRORET no tocante à reforma de correção do recurso provisionado para recolhimento ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica PROCEL pelas empresas distribuidoras de energia elétrica nos termos da lei número 9.991 barra 2000 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores peço apenas um minuto a caída aqui do sistema caiu todo o meu meu cicó doutor Efraim informe que é um pedido de sustentação oral também para este item Efraim retifico não tem para este item não é para o próximo item desculpe doutor doutor Ricardo eu vou pedir para os senhores diretores mais um segundinho que o computador reestabeleceu mas o SICOR não está querendo abrir aqui um segundinho que eu já eu já reinicio senhores diretores processo 48.500 217 2019 traço 23 aqui trata-se do resultado da consulta pública número 40 senhores diretores a consulta pública foi instaurada no período de 12 de dezembro de 2019 a 17 de janeiro de 20 a fim de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração do submódulo 5.6 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET frise-se que a citada consulta foi instituída para revisitar o estabelecido no PRORET no tocante a correção dos recursos provisionados para o recolhimento do programa nacional de conservação de energia elétrica PROCEL pelas empresas distribuidoras de energia elétrica os recursos destinados a esse programa coordenado pelo MME e executado pela empresa Centrais Elétricas Brasileiras SA Eletrobras com o intuito de promover o uso eficiente da energia elétrica e combater o seu desperdício provém daqueles destinados a eficiência energética conforme definido pela lei 13.280 de 2016 que alterou a lei 9.991 de 2000 Diante desse contexto legal em 2016 foi constituído o submódulo 5.6 do PRORET alterado em 2018 nos termos da resolução 830 com inserção da rotina de atualização monetária dos valores destinados ao PROCEL desde o momento do seu provisionamento até o efetivo recolhimento transcreve-se a seguir aqui não me permita não fazer a leitura mas aqui a regra onde traz o aprimoramento em que a atualização é por via do IGPM a superintendência de pesquisa desenvolvimento e eficiência energética SPF após deliberação a respeito do recolhimento de recuso ao PROCEL em 2018 recebeu questionamento de diversos agentes setoriais a respeito da forma de correção dos recursos provisionados desde a lei 13.28016 até a 830 resolução normativa da ANEL em 2018 naquela oportunidade após a devida instrução processual contando inclusive com o posicionamento da Procuradoria Federal junto à ANEL constante do parecer número 78 de 2019 a SPF emitiu a nota técnica número 109 do mesmo ano assim constitui-se consulta pública hora em discussão cujas contribuições foram analisadas mediante a nota técnica 115 emitida pela SPF é o relatório senhores diretores procuradoria senhor diretor relator a procuradoria como já mencionado no relatório se manifestou por meio do parecer número 78 de 2019 no qual estabeleceu parâmetros para atualização dos provisionamentos realizados senhores diretores agradecer o nosso doutor procurador doutor Luiz Eduardo a instrução em tela foi constituída com o intuito de equacionar um ponto bastante específico do submódulo 5.6 do PRORET e no contexto normativo atual inaugurado em outubro de 2018 o recurso provisionado para recolhimento ao PROCEL é corrigido pelo IGPM após o dia 10 do segundo mês subsequente àquele que seria o do recolhimento até que a ANEL publique ato autorizativo do recolhimento diante das evidências trazidas aos autos pela SPE identificou-se insuficiente a alteração promovida em 2018 no submódulo 5.6 restando ausente elucidação quanto à correção dos valores provisionados ao PROCEL para recolhimento pelas distribuidoras no tocante às competências de 13 da lei 13.280 de 16 até 830 em 2018 ou seja senhores diretores havia um vácuo entre 2016 e 2018 cuja SPE a sugestão foi abrir essa nova consulta pública a SPE expediu a nota técnica 115 na qual se encontra registrada análise das manifestações da sociedade recebida no período de participação pública ao todo foram direcionadas agências três contribuições em que foram analisadas na nota técnica a SPE por sua vez senhores diretores sugere na nota técnica que a aplicação seja a do IGPM haja vista todo o procedimento da 830 e o que naturalmente também teve contribuições internas da nossa casa nesse esteio também a posicionamento da Procuradoria Federal da ANEL inserido na manifestação registrada no bojo da instrução culminada na abertura da consulta pública 40 onde resta sedimentado o cabimento da incidência da atualização monetária uma vez matéria regulamentada anteriormente no bojo dos demais recursos associados à eficiência energética e pesquisa de desenvolvimento complementarmente peço liberdade para transcrever o trecho conclusivo da competente análise jurídica promovida pela Procuradoria aqui eu vou ler a parte que traz aqui o enxergo que nós adotamos como algo que é extremamente necessário para a compreensão do encaminhamento do voto em resumo fala a Procuradoria entende-se que o Procel está inserido do âmbito do programa de desenvolvimento pesquisa e eficiência energética previsto na 9991 de 2000 a lei 13.280 teve o condão de direcionar parcela dos valores que já eram provisionados pelas distribuidoras ao Procel a alteração legislativa nada mais fez do que inserir mais uma hipótese de destinação dos recursos arrecadados com a finalidade de realização da pesquisa e desenvolvimento em eficiência energética mantendo-se como base de cálculo a receita operacional líquida das empresas esses recursos conforme atos regulatórios pretéritos da ANEL já haviam sendo corrigidos pela taxa SELIC não há como se admitir que a simples alteração da destinação dos recursos no percentual de 20% ao Procel acarrete por si só a desnecessidade que seus provisionamentos sofram atualização por essa razão senhores diretores a procuradoria entende pelo entende entende pelo posicionamento de que deva ser atualizado esses valores no mecanismo adotado pela SELIC então feito esse posicionamento senhores diretores e por se tratar de algo que a priori é extremamente simples a gente está falando apenas de um indexador eu passo diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48.500 217 2019 traço 23 voto pela edição de resolução normativa conforme o minuto anexo de modo a alterar o submódulo 5.6 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET no tocante a forma de correção de recursos provisionados para o recolhimento ao programa nacional de conservação de energia elétrica pro CEL pelas empresas distribuidoras de energia elétrica nos termos da lei 9.991 de 2000 é o voto senhores diretores em discussão não tendo discussão em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do diretor a diretoria da ANEL eu eu já já votei né e a doutora Elisa pelo jeito tá ausente a diretoria ANEL por unanimidade aprova de acordo com as considerações apresentadas no processo número 48.500 2017 2019 traço 23 a resolução normativa conforme minuto anexa de modo a alterar o submódulo 5.6 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET no tocante a forma de correção do recurso provisionado para o recolhimento ao programa nacional de conservação de energia elétrica pro CEL pelas empresas distribuidoras de energia elétrica nos termos da lei 9.991 de 2000 secretário nosso ilustre secretário-geral próximo item da pauta item 7 processo 48.500 002697 barra 2015 traço 33 assunto recurso administrativo interposto pela COPEL geração e transmissão S.A. COPEL GT em face do despacho número 2608 barra 2015 emitido pela Superintendência de Concessões Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 10 de 2010 em razão do atraso nas obras diretor relator Sandoval de Araújo Feito Alzaneto e há um pedido de sustentação oral para este item muito obrigado doutor Ricardo bem vamos a leitura do voto a Superintendência de Concessões Permissões e Autorizações de Transmissão a SCT no uso de suas atribuições regimentais decidiu por meio do despacho 2608 2608 de 12 de agosto de 15 proceder com a execução direta da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão 10 de 2010 no valor histórico de 12 milhões e 500 mil reais na forma de seguro garantia tendo como tomador a copel geração de transmissão copel GT doravante denominada recorrente e como seguradora potencial segurador SA em função do atraso na implantação das obras do referido contrato em 24 de agosto de 15 a copel GT protocolou o recurso administrativo em face do despacho SCT 2608 de 15 em 8 de setembro de 15 em sede de juízo de reconsideração a SCT emitiu o despacho 3073 tendo como fundamento a nota técnica 333 por meio do qual negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela copel e ato contínuo encaminhou o processo para deliberação da diretoria da ANEEL em 3 de agosto de 16 a copel apresentou pedido de efeito suspensivo contra o despacho 2608 em 16 de agosto de 16 o diretor geral da ANEEL por meio do despacho 2200 de 2016 decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de efeito suspensivo por não estarem presentes os requisitos ensejadores da suspensividade em 19 de abril de 17 foi proferida decisão judicial na ação ordinária em referência deferindo o pedido liminar para suspender a garantia a execução da garantia de fiel cumprimento bem como para impedir ou excluir a inscrição da copel GT no CADIN o sistema de inadimplentes da ANEEL e também na dívida ativa da União em razão do atraso no cumprimento do contrato de concessão 10 de 2010 até que se quantifique o efetivo prejuízo causado ao poder público em 19 de agosto de desculpe 19 de dezembro de 17 por meio do despacho 4.270 a diretoria colegiada decidiu suspender o presente processo administrativo até que a procuradoria federal junto a ANEEL oriente o cumprimento de nova decisão judicial que eventualmente libere a ANEEL para realizar a garantia de fiel cumprimento do contrato em 11 de junho de 2018 o processo foi a mim distribuído em razão do término do mandato do diretor Reive Barros dos Santos em 11 de maio de 20 minha assessoria por meio do memorando 132 encaminhou consulta à procuradoria federal junto a ANEEL quanto à situação do processo judicial de modo a verificar ou não a existência de impedimento para a continuidade da instrução do processo em 18 de maio de 20 a procuradoria federal enviou o ofício 7772 informando que a diretoria da ANEEL não está impedida de promover o julgamento do recurso pois o que se impediu por força de decisão judicial foi a execução da garantia e suas decorrências sem a quantificação do prejuízo em 23 de julho de 2020 minha assessoria por meio do memorando 224 amparada pelo parecer 353 solicitou que a SCT procedesse com a instrução de aplicação da multa e de talícia por atraso no cronograma das obras do contrato de concessão em substituição ao processo de execução sumária da garantia de fiel cumprimento em 17 de novembro de 20 por ocasião da 43ª reunião pública ordinária desta diretoria decidiu-se em última instância no âmbito do processo administrativo 48.500 0026 95 de 2014 pela aplicação de multa a Coppel GT conforme auto de infração 20 de 2018 em função do atraso verificado para implantação das obras do referido do contrato em 3 de fevereiro de 2021 expedir novo memorando a SCT nesse caso o memorando 24 com o objetivo de reforçar o pleito do memorando 224 de 2020 solicitando que fosse informado o estágio atual de análise e instrução de aplicação de multa e de talícia por atraso no cronograma das obras do presente processo e a previsão para sua conclusão em 4 de março de 2021 por meio do memorando 43 da SCT fora encaminhada a resposta aos supracitados memorandos recomendando que o processo administrativo fosse arquivado em 15 de março de 2021 a Copel GT protocolou carta sem número requerendo a retirada do processo de pauta devido a recente liminar obtida no âmbito do processo conduzido pela SFE e que já fora julgado por esta diretoria referente a elegibilidade de multa prevista no auto de infração 20 de 2018 é o que temos a relatar há um pedido de sustentação pela Copel geração e transmissão essencial Copel GT que será feito pelo responsável e procurador senhor Yuri Schmidt bom dia senhores diretores secretário procurador geral demais membros da ANEL aqui presentes e agentes regulados venho aqui em defesa da Copel geração e transmissão recurso administrativo contra o despacho 2608 2015 que trata da execução da garantia de fiel cumprimento da concessão da LT500KV CE Raracora 2 CE Talbaté o despacho 2608 de 12 de hoje 2016 determinou a execução da garantia de fiel cumprimento pelo não cumprimento do prazo para entrada em operação comercial sem avaliar as excludentes de responsabilidade e o dano efetivo em 19 de 4 de 2017 foi providida decisão na ação ordinária 1815 traço 4 de 2017 referindo o pedido liminar para suspender a execução da garantia de fiel cumprimento até que se quantifique o efetivo prejuízo segundo o parecer número 353 2019 da PGF AGU ANEL foi opinado pela aplicação da penalidade de multa contratual em caso de descumprimento do cronograma de implantação do empreendimento após a aplicação da multa pela diretoria com análise prévia da defesa cabra recurso ao qual se não for provido e se gerar notificação para que a empresa pague o valor da multa no caso de não pagamento a garantia será executada então isso que foi decidido no âmbito desse parecer que está sendo encaminhado aqui no âmbito dessa agência o memorando 224 202 da diretoria de 23 de 7 de 2020 encaminhado pela ASD a SCT solicitou avaliação da responsabilidade da recorrente acerca da aplicação de multa pelo atraso da entrada em operação comercial aí eu trato inicialmente do sigilo indevido a recorrente foi surpreendida com a inclusão do presente processo em pauta sem que lhe fosse dada a oportunidade de acesso ao processo e manifestação acerca dos seguintes memorandos que se encontram em sigilo memorando do S.C.T. 43 de 5 de 3 de 2021 e memorando do S.C.T. S.F.S. 194 de 14 de 9 de 2020 não há razões jurídicas ou fáticas no processo que justifica o sigilo em detrimento da própria recorrente pois é parte do processo e deve ter a prerrogativa de ter acesso a todos os documentos para que possa elaborar sua defesa oral inclusive a inclusão do processo em pauta sem que tenha sido dada a oportunidade recorrente de ter acesso ao processo e ser intimada para se manifestar dos documentos produzidos viola o princípio da ampla defesa do contraditório previsto no artigo 5º inciso 50 da Constituição Federal de 88 55 nesses termos a gente requer seja o processo retirado de pauta para que a Coppel geração e transmissão tenha acesso aos autos do processo previamente a tomada de decisão também a suspensão da execução da multa em razão do atraso nas obras foi aplicada uma multa de 577 mil reais e 56 reais conforme alto de infração 020 2018 processo 2695 2014 já transitado e julgado no âmbito administrativo no qual não cabe mais recursos inclusive foi interporto recurso administrativo nesse processo alegando a necessidade de aplicação do princípio constitucional da retroatividade benéfica da norma administrativa sancionadora que tem aparo na jurisprudência pacífica do STJ para aplicação da resolução normativa 846 2019 para que a base de cálculo fosse a rápida transmissora e não o faturamento da Coppel GT e suas dezenas de concessões de geração e transmissão a diretoria da NEO negou recursos nos termos do despacho 3212 de 2020 então a recorrente ajuizou ação anulatória em face desse auto de infração 020 de 2018 para que a multa seja recalculada com base no artigo 21 parágrafo 3 da resolução 846 tendo o feito sido distribuída a sexta vara de Curitiba Paraná processo 155 8487 para 74 de 2020 em 412 de 2020 foi preferida decisão eliminar no processo precitado os seguintes termos diante do exposto definir o pedido de tutela de urgência para o fim de autorizar a oferta de seguro garantia como garantia do débito que trata da multa previsto no auto de infração 020 consequentemente prestada a garantia resta suspensa a exigibilidade da multa referida bem como deve ser excluída a inscrição da autora no cadim e a direito de expedição de exigibilidade positiva ou efeito negativa portanto restando suspensa a exigibilidade da multa prevista no auto de infração 020 em azul da interposição de ação anulatória da multa essa agência encontra-se impedida de executar a garantia de feio cumprimento por essa razão ou seja para dedução do valor da multa como a garantia de feio cumprimento somente poderá ser executada para fins de cobrança da multa por atraso nas obras conforme apontado pela procuradoria e os memorandos não há dúvidas de que essa anel não poderá executá-la tendo em vista que a exigibilidade da multa encontra-se suspensa por ordem judicial expressa com isso nós requeremos a retirada do processo e pauta para que tenhamos acesso aos documentos e isso pedimos também caso o processo seja deliberado que seja improcedente a execução da garantia de feio cumprimento dado que a anel já foi devidamente intimada dessa decisão liminar muito obrigado procuradoria bem diretor relator muito obrigado Yuri pela sustentação oral nesse caso específico a procuradoria não emitiu parecer porém tivemos interlocução com assessoria do relator e eu queria chamar a atenção para dois pontos o primeiro ponto é que não fomos intimados da decisão que o que o advogado Yuri mencionou que teria sido proferida no dia 15 de março 2021 ou seja ontem não temos conhecimento dessa decisão sobre um ponto que foi trazido já quanto ao mérito da ação judicial que Yuri busca retratar aqui na sua sustentação oral de que haveria uma que a jurisprudência do STJ possuiria uma jurisprudência pacífica a favor da retroatividade benéfica em matéria de regulação isso não é verdade a verdade é que existe uma jurisprudência majoritária a favor da irretroatividade benéfica em matéria de processo administrativo punitivo inclusive a procuradoria da ANEEL se vê vinculada a um parecer aprovado pela procuradoria geral federal do ano de 2015 que uniformizou esse entendimento no âmbito da advocacia geral da união quanto ao mais o diretor relator com certeza está encaminhando os pontos que foram tratados quando do assessoramento bem gostaria de cumprimentar o representante da recorrente doutor Yuri também gostaria aqui de cumprimentar o doutor Luiz Eduardo pelas valorosas contribuições e e e análises feitas no presente processo que rechaçam de forma muito clara as argumentações trazidas pelo doutor Yuri no ponto eu gostaria de passar algumas delas antes de fazer a leitura do voto inicialmente como assentou o nosso procurador a jurisprudência é exatamente no contrário em processos punitivos vale aplica-se a regra que estava vigente à época isso é matéria assentada pacificada e que não há nenhuma jurisprudência no contrário dentro do colegiado da ANEL então vejo até com bastante surpresa esse argumento retornar nas deliberações da agência também como o doutor Luiz Eduardo colocou a ANEL não foi intimada então não temos nem conhecimento do que foi da decisão que foi citada pelo doutor Yuri outro ponto também é que quando não há uma decisão objetiva no sentido de paralisar processos no âmbito administrativo por uma decisão judicial ainda que seja definitiva ou de mérito as instâncias são independentes a ANEL não precisa paralisar processos porque há uma ação correndo na justiça isso é independente não precisamos fazer isso e por fim com relação a uma eventual nulidade do processo porque um memorando ou dois eventualmente citados estejam em sigilo eu não não é prática nossa e seguramente foi o documento em questão foi citado exatamente no relatório do voto que é uma recomendação para arquivamento do processo então é completamente desarrasoado alegar e invocar nulidade do presente processo feito essas considerações eu passo direto a leitura da fundamentação do voto o presente processo apresenta análise do recurso administrativo interposto pela recorrente em face do despacho 2608 de 2015 que decidiu pela execução direta da garantia de fiel cumprimento referente referente ao contrato de concessão 10 em decorrência do descumprimento do prazo contratual para a entrada em operação comercial das instalações em caminho e decisão pelas razões que passaria a demonstrar o sentido de declarar por exaurimento da finalidade a perda de objeto do recurso administrativo interposto pela Copel GT com a consequente inexecução de forma direta da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão em referência destaco que o referido recurso ele foi ele fora protocolado tempestivamente interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual razão pela qual deve ser conhecido senhores diretores a obra que nós estamos aqui a tratar objeto do contrato 10 de 2010 refere-se a construção manutenção e operação da linha de transmissão em 500 KV Araraquara 2 Taubaté e demais instalações associadas conforme consta aqui na página 5 do voto um diagrama eletrogeográfico desse empreendimento as obras tem como objetivo permitir o escoamento da energia proveniente da interligação em corrente contínua das usinas de Santo Antônio e Geral no Rio Madeira casada no estado de Rondônia com a região sudeste do Brasil conforme o contrato de concessão o prazo de execução da obra era de 24 meses aproximadamente 780 dias com data de entrega do empreendimento em 6 de outubro de 2012 nesse sentido a Copel apresentou conforme previsto no item 11.1 do edital do leilão 1 de 2010 garantia de fiel cumprimento na modalidade de seguro garantia equivalente a 5% do investimento o que soma valores históricos da ordem de 12 milhões e 500 mil reais entretanto fruto do acompanhamento e gestão dos contratos de concessão em andamento realizados pela SCT e SFE foi identificado de forma inequívoca o descumprimento do prazo contratual para a entrada em operação comercial das obras a título informativo esse empreendimento só entrou em operação em 27 de julho de 2018 lembrando que a data de entrega era 6 de outubro de 2012 esse empreendimento teve absurdos 5,8 anos de atraso e suposto deu-se início às providências cabíveis em relação à execução da garantia de fiel cumprimento de forma sumária por meio da abertura de processo administrativo em 15 de julho de 15 aproximadamente 3 anos da data do fim da obra prevista em contrato pela execução direta da garantia de fiel cumprimento realizada materializada na pólice de seguro em referência no valor histórico já citado em seu recurso administrativo a Coppel GT argumentou em suma que não deve ser procedida a execução direta da garantia de fiel cumprimento pois não ficou caracterizado o atraso injustificado apontado pela SCT uma vez que os pedidos de alteração do cronograma baseados nas dificuldades enfrentadas nos processos de licenciamento questões judiciais e de ordem fundiária não tinham sido apreciados pela ANEEL e que no entendimento da recorrente poderiam ensejar a caracterização de excludente de responsabilidade pelos atrasos em sede de juízo de reconsideração a SCT entendeu que as alegações trazidas não apresentaram nenhum fato novo que pudesse descaracterizar a procedência da execução direta da garantia de fiel cumprimento materializando sua decisão mediante despacho 3073 conforme citado na parte do relatório deste voto a Coppel GT conseguiu liminar na justiça para suspender a execução da garantia de fiel cumprimento determinada no âmbito deste processo bem como para impedir ou excluir a inscrição do impetrante no CADIN no sistema de inadimplentes da ANEL e na dívida ativa em razão do atraso do cumprimento do contrato de concessão até que se quantifique o efetivo prejuízo causado ao poder público antes de prosseguir é importante ressaltar que a inadimplência da concessionária implica em consequências negativas ao poder público se o descumprimento contratual fosse aceito não haveria razão não haveria aso para existirem garantias e cronogramas tendo em vista que as obras poderiam ser finalizadas a livre juízo de cada concessionária isentá-la de culpa nessas circunstâncias sem justificativas plausíveis incentivaria a reincidência do descumprimento de obrigações por parte desta concessionária e de outras prejudicando gravosamente os interesses dos consumidores e colocando em risco o abastecimento elétrico energético do país ou seja instauraria-se o caos contudo diante da notória dificuldade provocada pela frequente judicialização das execuções sumárias de garantia relacionadas à questão da quantificação do prejuízo inclusive envolvendo diversos outros processos de concessionárias de transmissão inclusive este e deventamente amparado pelo competente parecer de número 353 entendi como razoável e prudente alterar o procedimento de execução da garantia sumária da garantia para aplicação de multa e de talice o caso da CopelGT se amolda integralmente ao teor do parecer em questão a Procuradoria Federal em seu parecer sustenta em suma que a execução da garantia de fiel cumprimento não deveria ser sumária pois os dispositivos normais tivos e legais neste caso asseguram que a garantia de fiel cumprimento poderia vir a ser executada no caso de eventual inadimplemento da concessionária de uma penalidade de multa a chamada multa editalícia ou contratual destaco que esse procedimento é recente mas não inédito sendo uma providência cabível para aprimorar a efetividade do processo e o recebimento pelo poder público dos valores devidos pela concessionária em função de sua comprovada e inegável inadimplência pois ao converter o presente processo em aplicação de multa com possível execução da garantia em caso do não pagamento deixa-se de executar diretamente a garantia com base na indenização de prejuízo o que esvazia eventual argumento relativo a necessidade de quantificação de erro quanto ao caso em questão o item 13 do edital de leilão 1 de 2010 prevê que o descumprimento das condições editalistas ou contratuais asseguram a aplicação da multa e das demais penalidades previstas na lei 866 de 93 os itens 11.4 e 11.5 do referido edital por sua vez prevêem que a garantia de fiel cumprimento poderá ser utilizada para cobrir penalidades impostas pela inobservância total ou parcial das obrigações daquele instrumento e do respectivo contrato de concessão a sexta e as sétimas subcláusulas da cláusula nona do contrato de concessão 10 asseguram que o valor da garantia de fiel cumprimento pode ser utilizado para a dedução de eventuais multas que venham a ser aplicadas por conta de atrasos injustificados no cumprimento de marcos do cronograma ou da entrada em operação comercial do empreendimento adicionalmente a regulamentação associada à expedição de seguro garantia emitida pela superintendência de seguros privados SUSEP especificamente os artigos 4º 6º e 13 contidos na circular SUSEP 477 dispõe sobre a possibilidade da execução de garantia em caso do não pagamento de multa pelo tomador concessionário todas essas disposições estão em sintonia com o disposto na lei 8666 de 93 cujo artigo 86 assim prevê abre aspas o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora na forma prevista no instrumento convocatório no contrato fecha aspas e que abre aspas a multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia do respectivo contratado fecha aspas nesse sentido restituir os autos do processo para que a SCT reavaliasse a responsabilidade da CopelGT no atraso da entrada em operação comercial dos empreendimentos objeto do contrato e indicasse caso confirmada a responsabilidade da CopelGT pelo atraso a penalidade de multa conforme previsão no edital do contrato de concessão ocorre que paralelamente à instrução do presente processo encontrava-se em curso nesta agência o processo administrativo 48.500.0026.95.2014 que tinha como objetivo a aplicação de multa a CopelGT conforme auto de infração 20.00.2018 aplicado no âmbito da resolução normativa 63 revogada pela resolução normativa 846 também em função do mesmo atraso assim durante a análise do processo a SCT e a SFE conjuntamente realizaram consulta à Procuradoria Federal por meio do memorando 194 de 14 de setembro de 2020 com proposta de encaminhamento em função da dificuldade existente a respeito do prosseguimento da aplicação simultânea de dois tipos de multas e pelo mesmo motivo de inadimplência inclusive com riscos de incoerência conclusões distintas e também por óbvio o princípio da eficiência uma vez que nós poderíamos ter no limite duas áreas trabalhando sobre o mesmo assunto e que poderiam também concluir por apontamentos diferentes a proposta de encaminhamento apresentada pelo supracitado memorando conjunto da SCTSFE foi endossada pela Procuradoria Federal por meio do parágrafo parágrafo sétimo da nota cinquenta e nove aprovada pelo despacho 662 no sentido do arquivamento do processo e o do processo de fiscalização e prosseguir com o processo de execução da garantia de fiel cumprimento em atendimento a solicitação da ASD ou fazer o contrário arquivar o processo da SCT que é o que ora estamos discutindo e prosseguir com o processo da SFE ou seja a decisão do que será feito ficará a cargo da SFE mas se for adotada a segunda opção deverá ser discutida com a ASD e aqui nós tivemos a supremacia do processo administrativo punitivo instaurado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade todavia após a resposta da Procuradoria Federal da ANEL ocorreu o trânsito em julgado do processo de fiscalização que por meio do despacho da diretoria 3.212 concluiu pela confirmação da aplicação de multa à empresa isto posto ainda que todos os dispositivos normativos ilegais para o caso em questão como edital 1 de 10 contrato de concessão 10 de 2010 como também previsto na lei 866 de 1993 que asseguram que a garantia de fiel cumprimento poderia ser executada no caso de eventual inadimplemento da concessionária de uma penalidade de multa editalícia o fato de já ter transitado em julgado processo administrativo nessa agência que estabeleceu penalidade de multa conduzido pela SFE concluo pela impossibilidade da aplicação de multa editalícia todavia vale mencionar que salvo casos pretéritos a situação ora analisada não deve ocorrer mais pois a diretoria dessa agência editou a portaria 6.307 de 24 de março de 2020 delegando a própria SFE a competência de aplicar as penalidades de advertência e multa pela ime execução total ou parcial dos contratos de concessão de transmissão previstas na lei 866 de 93 e previstas nos editais dos leilões de transmissão ou seja com base em tal portaria entendo que a SFE tem a discricionalidade de decidir pela aplicação de multa administrativa com base nas resoluções 6.3 já revogada ou 8.4.6 de 2019 e ou multa editalícia contratual com base na lei 8.66 de 93 em relação a fatos que caracterizam inadimplências não obstante com base no exposto do próprio parecer 53 de 2019 da procuradoria federal foi sinalizado a possibilidade da coexistência da multa editalícia e contratual fundamentada nos artigos 8.6 e 8.7 da lei 8.66 de 93 e da administrativa com base na lei 9.427 de 96 e da resolução normativa 8.4.6 de 2019 entendo que a primeira que desde que a primeira fosse referente a fase anterior a entrada em operação comercial do empreendimento fase de obras e esta última relativa a momento posterior a entrada em operação comercial o que evitaria a duplicidade de penalidade pelo mesmo fato gerador devidamente caracterizada a impossibilidade de aplicação de multa editalícia retorna-se a discussão original quanto a execução sumária da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão 10 de 2010 conforme destacado anteriormente a execução sumária da garantia de fiel cumprimento ainda que possível não representaria para este caso o melhor caminho a ser adotado com base nos dispositivos normativos ilegais e pela dificuldade mencionada em função da frequente judicialização das execuções sumárias de garantias o entendimento confirmado pela procuradoria federal por meio da nota 59 é que a execução sumária da garantia teria como premissa a mesma inadimplência contratual qual seja o descumprimento do prazo para a entrada de operação comercial do objeto do contrato de concessão 10 de 2010 tal qual a multa já aplicada e confirmada pela SFE assim conforme consignado o entendimento reside que a ANEEL adote somente uma das possibilidades ou multa editalícia ou multa administrativa ou execução sumária da garantia que eles são facultadas face a constatação de uma mesma inadimplência contratual que teriam como premissa o mesmo fato gerador sob o risco iminente de se configurar o princípio do bisinito portanto senhores diretores entendo que com o que fora exposto até o momento no presente voto e o que nós temos em discussão aqui é temos o atraso que ocorreu essa obra é uma obra bastante antiga esse processo é de 2018 como eu já citei a distribuição era originária do diretor Reive havia um entendimento de um impedimento judicial para que o processo desse continuidade em algum momento foi esclarecido que isso não restava mais e tal impedimento e o ponto principal é tínhamos duas formas de aplicar corretivamente uma penalidade na empresa ou a partir da execução da garantia de fiel cumprimento por meio da aplicação de multas e de talícias ou a multa administrativa da área de fiscalização considerando que a área de fiscalização já tinha aplicado a penalidade não há mais razão de coexistir o presente processo razão pela qual estou indicando o seu arquivamento e feito essas considerações eu passo a leitura do dispositivo que diante do exposto do que consta do processo 48.500 0026 97 de 2015 voto por primeiro declarar por exaurimento de finalidade a perda de objeto do recurso administrativo interposto pela Coppel geração e transmissão Coppel GT em face do despacho 2.608 de 2015 nos termos do artigo 14 da norma de organização 1 da ANEEL aprovada pela resolução normativa 273 de 2007 e 2. retornar os autos para a SCT para que no âmbito de suas competências avalie a situação da Coppel GT quanto as demais obrigações intrasetoriais no processo de devolução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão 10 de 2010 senhores diretores este é o voto que submeto ao colegiado da ANEEL em discussão não havendo discussão em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também voto com o relator e declaro que a diretoria por unanimidade decidiu declarar por exaurimento da finalidade a perda de objeto do recurso administrativo interposto pela Coppel geração e transmissão S.A. Coppel GT em face do despacho 2.608 de 2015 emitido pela superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT nos termos do artigo 14 da norma de organização da ANEEL nº 1 aprovada pela resolução normativa 273 de 2007 e retornar os autos para a SCT para que no âmbito das suas competências avalie a situação da Coppel GT quanto as demais obrigações intrasetoriais no processo de devolução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão nº 10 de 2010 nosso ilustre secretário-geral doutor Ricardo próximo item boa tarde antes de passar o próximo item gostaria de informar que o item 8 e o item 17 foram retirados de pauta então o próximo item será o item 9 doutor Efraim doutor Ricardo só mais um ponto por favor eu também queria solicitar retirada de pauta do item 5 então retirado também de pauta o item 5 próximos itens serão do diretor Elvio começando pelo item 9 processo 48.500 00 3205 2017 traço 99 assunto anuência ao termo de parcelamento de débitos com o fundo setorial da conta de desenvolvimento energético CDE a ser celebrado entre a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE e a Celesc Distribuição SA diretor relator Elvio Neves Guerra Obrigado Ricardo Obrigado Ricardo Primeiramente cumpre esclarecer que busquei elaborar neste relatório breve síntese da discussão que vem sendo travada ao longo dos últimos seis anos cujo núcleo central gira em torno da responsabilidade dos agentes em recolher para a CDE a integralidade dos valores que devem a esse fundo setorial mesmo diante de ausência de repasse às distribuidoras de energia elétrica pelo seu órgão gestor dos valores que compensam seus débitos com atividades subsidiárias embora a deliberação que está em discussão seja a anuência ao termo de parcelamento de débitos com o fundo CDE a ser celebrado entre a CCE e a Celesc que a rigor já está produzindo seus efeitos o que de mais importante é trazido neste processo é se caberia caracterizar como inadimplência a suspensão pela Celesc de recolhimentos ao fundo CDE ainda que o tenha feito amparado em decisão judicial assim tudo se inicia em 24 de fevereiro de 2015 quando a Celesc reclamou administrativamente não estar recebendo da gestora da CDE à época a Eletrobras os valores aos quais teria direito e sim dispôs contra a obrigatoriedade de manter o recolhimento dos valores sobre sua responsabilidade para o fundo setorial não tendo obtido sucesso em seu pleito junto à Eletrobras a Celesc propôs em 7 de abril de 2015 ação ordinária com pedido de tutela antecipada na terceira vara cível de Brasília do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o qual foi concedido parcial provimento permitindo a interrupção do recolhimento dos valores devidos pela concessionária à CDE de posse da decisão cautelar a Celesc interrompeu o recolhimento dos valores devidos à CDE fato que perdurou até junho de 2017 quando foi retomado o recolhimento em decorrência de acordo celebrado com a CCE a qual foi designada gestora dos fundos setoriais da CCC e da CDE em substituição à Eletrobras nos termos da lei 13.360 de 17 de novembro de 2017 importa destacar que ainda em 2015 na Celesc teve denegada pelo TJDF autorização para depositar em juízo os valores após terem sido saudados todos os créditos de que dispunha na conta CDE decisão que fez com que o valor devido atingisse o montante de 1.166.319.714 em setembro de 17 ao longo do ano de 17 a Celesc foi bem sucedida nas tratativas com a CCE quanto a possibilidade de estabelecimento de acordo para saudar esse montante resultando no encaminhamento em 19 de junho de 17 a superintendência de fiscalização econômica e financeira de correspondência com proposta do pretendido acordo de parcelamento de débito junto ao fundo CDE e solicitando autorização para prosseguimento das tratativas em 13 de julho de 17 a CCE encaminhou correspondência destacando os pontos de controvérsia entre a CCE e a Celesc indicando que ambas entendiam que o acordo poderia ser celebrado com o pagamento da parte incontroversa em 25 de setembro de 2017 a CCE informou que a Celesc havia dado início em julho de 17 aos pagamentos dos valores não controversos devidos a CDE amortizando a dívida existente e encaminhando nova minuta de termo de parcelamento em 29 de setembro de 17 por meio da nota técnica 166 a SFF analisou o termo de parcelamento em 4 de julho de 18 o processo foi encaminhado a Procuradoria Federal junto ao Anel com vistas a obter subsídios ao voto do então diretor relator tendo sido emitido em 11 de setembro de 18 o parecer número 3 353 e posteriormente o parecer 560 de 18 de dezembro de 18 o parecer número 127 de 22 de abril de 2020 e o parecer 309 de 30 de setembro de 2020 portanto aqui várias manifestações da Procuradoria em 3 de março de 2020 a Celeste e a CCE encaminharam para a anuncia da ANEL nova proposta de solução administrativa para o parcelamento das obrigações junto ao fundo CDE com a dispensa do pagamento de multa em 3 de junho de 2020 a SFF encaminhou o memorando ao então diretor relator recomendando a aprovação do acordo com a sua adequação ao regramento vigente em 16 de novembro de 2020 na 45ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria e em 10 de março de 2021 por meio de e-mail a Celeste encaminhou informações complementares é o relatório temos sustentação oral doutor Ricardo não senhor diretor Efraim não temos procuradoria Boa tarde senhores diretores a procuradoria se manifestou no presente processo mais de uma vez na verdade eu acredito que foram quatro parceiros que foram lavrados mas o ponto mais importante toda a questão gira em torno do seguinte ponto se houve ou não mora da Celeste no recolhimento das cotas de CDE no entendimento da procuradoria externado por meio de um parecer expedido em novembro de 2018 nós entendemos que houve sim mora da CDE mora da Celeste no recolhimento de cotas da CDE após a realização da compensação essa interpretação decorre da leitura da sentença em harmonia com o pedido que fora formulado e também a partir da própria visão da CCE que é parte do processo o anel não é parte nesse processo trata-se da anuência ao termo de parcelamento de débitos com o fundo CDE a ser celebrado entre a CCE e a Celeste o débito objeto do referido parcelamento teve sua origem na liminar obtida pela Celeste em abril de 2015 no curso do processo judicial no qual a distribuidora buscou a satisfação de valores não pagos pela Eletrobras então gestora da CDE nessa ação a Celeste buscou a compensação do débito em aberto aproximadamente 219 milhões em valores históricos com as faturas futuras parcelas mensais a ser recolhidas ao fundo setorial aproximadamente 129 milhões por mês ao valor histórico na peça inicial da ação ordinária com o pedido de tutela antecipada na terceira vara civil de Brasília do TJDF que resultou no deferimento da liminar citada a Celeste solicitou em síntese que fosse concedida a antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional a fim de permitir que a autora utilize os valores que lhe são devidos pela Ré no caso a Eletrobras a título de CDE com vencimentos futuros até o limite dos seus créditos ou alternativamente seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar a suspensão da obrigação da autora pagar a CDE devida a Ré até que a Ré torne-se adimplente com relação aos repasses devidos à autora afastando-se a aplicação dos encargos de mora previstos nas normas de regência juros e multa moratórias no curso da ação o TJDF indeferiu a parte inicial do pedido por entender que aquele juízo que ele não apresentava por entender aquele juízo que ele não apresentava as características próprias de uma cautelar ao contrário tratava-se de mérito não obstante indeferiu a segunda parte conforme a seguir transcrito o exposto indefiro a antecipação dos efeitos de tutela por ausência em primeira análise dos requisitos autorizadores do artigo 273 do CPC quanto ao pedido subsidiário este possui natureza de medida cautelar incidental nos termos do mesmo artigo do CPC diversamente do pleito antecipatório vislumbra suficientes os argumentos expedidos para sua concessão a expressiva monta do valor cobrado bem como a pendência de repasses por conta da requerida ao menos neste momento podem causar dano irreparável à parte autora se os valores devidos pela RENO não vem sendo repassados o eventual pagamento pela autora poderá inviabilizar o próprio provimento de mérito final causando dano considerável por outro lado não existe perículo em mora inverso já que indícios da existência de crédito expressivo detido pela autora em desfavor da RENO entre o exposto defiro excepcionalmente a medida cautelar incidental para suspender a exigibilidade da próxima parcela devida da CDE pela parte autora 10 de abril de 2015 e as subsequentes até o exercício do contraditório e o anterior deliberação deste juízo após a contestação poderão ser reanalisadas tanto a tutela antecipada e deferida quanto a medida cautelar concedida nesta ocasião considero oportuno destacar aqui a decisão do juízo ao deferir o pedido da medida cautelar suspendeu e eu sublinhei aqui a exigibilidade aspas a exigibilidade das parcelas de CDE devidas pela Celeste com vencimento a partir de 10 de abril de 2015 e as subsequentes também sublinhado até o exercício do contraditório e o anterior deliberação daquele juízo grifei pela importância que terá na análise deste voto com o deferimento da liminar e a suspensão dos recolhimentos pela Celeste o saldo a seu favor 219 milhões de reais foi compensado na competência de maio de 15 com vencimento em 10 de junho de 15 atingido o limite da compensação seria de se esperar que o fluxo de pagamento CDE a Celeste e a Celeste a CDE retornaria a normalidade ou seja a Celeste retomaria os pagamentos ao fundo setorial e a gestora da CDE retomaria os pagamentos devido à distribuidora no entanto pelos motivos que detalharei mais à frente tanto a Celeste deixou de recolher ao fundo CDE os valores devidos quanto a Eletrobras deixou de passar da distribuidora os recursos da CDE em situação em situação que perdurou até junho de 2017 e gerou débito objeto do termo de parcelamento em análise em que pese a distribuidora ter solicitado recolhimento em juízo das parcelas mensais da CDE o que for indeferido pelo TJDF conforme se literar a despeito de haver interesse da CCA e da Celeste em equacionar os débitos e créditos existentes para com a CDE houve divergência no que diz respeito à ocorrência ou não demora por conta do ajuizamento da ação judicial no encaminhamento à questão de início a CCA ponderou que como o pedido da Celeste na ação ordinária era de compensação dos valores até o equilíbrio dos créditos e débitos a partir do momento em que ocorreu tal equilíbrio a Celeste deveria ser considerada inadimplente pelo não repasse das parcelas da CDE assim os valores a título de CDE que excederam um montante de 219 milhões estariam sujeitos à multa de 2% nos termos do artigo 6º da resolução homologatória 1857 de 2015 aí reproduz aqui o artigo 6º em suma a época a CCA destacou como pontos controversos multa a CCA entende que há incidência de multa a partir do momento em que os valores devidos pelo fundo CDE foram integralmente compensados com valores a serem pagos pela Celeste da cota CDE nos termos do pedido formulado pela distribuidora nos autos da ação judicial ao passo que a Celeste entende que não haveria compensação diante da decisão extrapetita obtida no âmbito do reverendo o processo atualizados quanto a atualização dos valores a posição da CCA é de que a compensação seria no limite dos débitos ao fundo CDE e assim equilibrados os valores não haveria mais que se falar em saldo de compensação a Celeste por sua vez entende que a compensação prosseguiria com todo o período abarcado pelo acordo havendo a atualização do saldo a pagar frente a divergência em relação a esses dois pontos a CCA e a Celeste propuseram a celebração de acordo para o pagamento da parte incontroverso R$ 1.166.319.714 requerendo a aprovação prévia da ANEL para a celebração imediata de minuta de acordo viabilizando o início do pagamento pela Celeste que a CDE em 30 parcelas do valor total ao qual eu me referi e com a previsão de que valores a serem eventualmente considerados pela ANEL como devidos serão incorporados ao pagamento a posterior avaliação dos valores indicados a fim de definir os outros valores em especial os controvérsios serão incorporados no objeto do acordo no decorrer da avaliação do acordo pela ANEL a CCA informou em setembro de 2017 que a Celeste aspas proativamente em benefício dos fundos setoriais optou por dar fecha aspas optou por dar início ao pagamento da parte incontroversa no montante principal o valor ao qual me referi referente as parcelas de junho de 15 a junho de 17 amortizando a dívida existente e encaminhou nova minuta de termo de parcelamento para aprovação da ANEL nessa minuta as partes reconheceram que restam valores controversos referente a metodologia de atualização de valores e cálculo de juros e quanto a incidência de multa eventualmente devida e que não aspas não aceitarão a decisão formal da ANEL para resolução de tal controvérsia sem qualquer contestação administrativa fecha aspas em março de 20 a Celeste e a CCE compuseram novo acordo encaminhado a ANEL para a ANUENSE no qual em março de 2020 a Celeste e a CCE compuseram novo acordo encaminhando para a ANEL perdão vou corrigir aqui porque está repetido mas o parágrafo 29 na verdade é o que está correto em março de 2020 a Celeste e a CCE compuseram novo acordo encaminhando a ANEL para a homologação no qual as partes ratificam a possibilidade de composição pelo montante parcelado e incontroverso e já pago pela Celeste no valor ao qual eu fiz referência mediante a anuência da ANEL quanto ao cálculo e dispensa de multa sobre o processo judicial em 7 de abril de 2015 a Celeste neste caso a autora propôs a ação ordinária com pedido de tutela antecipada em face da Eletrobras neste caso a ré visando a compensação dos valores devidos até o limite da dívida com valores a serem recolhidos com antecipação de tutela a Celeste requereu aqui eu repito aquilo que a Celeste considerou no seu pedido inicial em sede de medida cautelar foi deferido a liminar assim se manifestar manifestando o juízo ele aqui de novo faço repito aqui aquilo que coloquei um pouco antes em relação ao indeferimento da parte inicial mas atendendo a proposta alternativa da Celeste uma vez mais destaque-se que o juízo deferiu a medida cautelar suspendendo a exigibilidade de todas as parcelas até exercício do contraditório e ulterior deliberação o contraditório não ocorreu e a ulterior deliberação somente se deu em agosto de 2017 conforme se verá considerando que os créditos da Celeste no fundo CDF foram saudados em maio de 2015 a distribuidora voltou ao TJDF solicitando que as parcelas subsequentes a esse fato fossem depositadas em juízo conforme é certo da solicitação a seguir transcrito a próxima parcela devida pela autora a ré vencerá em 10 de 6 de 2015 entretanto e aqui estou repetindo que está na 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 decisão dos juízos entretanto apesar da decisão de folhas ter suspendido os pagamentos devidos pela autora a ré até o ter de liberação a autora não pretende utilizar-se de tal decisão para beneficiar-se indevidamente e além do pedido inicial assim excelência com o não pagamento previsto para 10 de 6 de 2015 os alegados créditos da autora e que justificaram o pedido inicial serão suplantados pelos seus débitos motivo pelo qual a autora pretende realizar o pagamento de tal quantia ou seja daquela que suplantar seus créditos a ré assim serve o presente para requerer a esse juízo que permita a autora depositar mensalmente em conta à disposição do juízo os valores que suplantarem os seus créditos evitando-se com isso qualquer alegação de mora nos repasses e eu grifei essa parte final pleito que foi indeferido pelo juízo conforme a seguir indefira o pedido de folha 287-289 pois o requerimento de depósito em juízo é incompatível com a medida cautelar deferida pela decisão de folha 215 que ainda vigora conforme antes mencionado em agosto de 17 houve prolação da sentença julgando parcialmente procedente pedido formulado pela Celeste para autorizar e aqui eu reproduzo parte do texto da sentença julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Celeste e distribuição S.A. para autorizar as autoras a compensar os créditos e débitos devidos a CDE nos termos apresentados na peça inicial considerando a atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% e multa de 2% declarando-se a extinção dos débitos até o limite da compensação sem que se possa ser aplicada qualquer penalidade autora ou promovida a cobrança tão pouco caracterização da mora e aqui eu sublinhei para destacar ou inscrição em cadastro de proteção ao crédito como se vê a sentença autorizou a compensação dos créditos e débitos vinculados a CDE por óbvio ainda de implência citada refere-se a ausência de reparsas de recursos da CDE a Celeste pela gestora do fundo setorial uma vez ter o juízo admitido a compensação dos créditos e débitos e foi além extinguir os débitos até o limite da compensação autorizada pelo que concluo que não foram extintos os demais débitos incorridos a partir de então que deverão ser portanto recolhidos pela Celeste ao fundo CDE não obstante ter impedido que fossem caracterizados como mora ou inscritos em cadastro de proteção ao crédito quanto a parte controversa ou seja aplicação de multa e atualização dos valores de encontro de contas passo a discorrer a controvérsia na celebração do acordo de parcelamento está na interpretação que a Celeste incidiu em mora a partir do momento em que houve a compensação do crédito que tinha a receber com o que devia a CDE quando não retomou o recolhimento do valor devido ao fundo CDE em junho de 15 por consequente a partir dessa competência se o valor devido pela CDE a Celeste até maio de 2015 é deduzido mensalmente do montante devido pela distribuída ao fundo e sobre o saldo resultante saldo da compensação é aplicado a atualização pelo IPCA deixa de existir para a Celeste a compensação entre o crédito que tem a receber e o que deve a CDE o valor que a Celeste tem a receber da CDE referente ao subsídio tarifário e baixa renda passa a ser corrigido pelo IPCA até a data de efetivação do parcelamento em consonância com o artigo 7 da resolução homologatória 1857 de 2015 sobre o valor total não recolhido pela CDE Celeste ao fundo CDE em conjunto com o saldo remanescente da compensação correspondente a pouco mais de 36 milhões passa a incidir multa de 2% e juros de mora 1% ao mês pró-rata-tempore em conformidade com o artigo 6º da resolução citada assim o valor do débito da Celeste a ser parcelado é aquele calculado na forma do item anterior deduzido o saldo a receber atualizado pelo IPCA no seu por seu turno a Celeste a interpretação da Celeste é de que não encorreu em mora e que a compensação permaneceu ainda que de forma táxica mesmo após o saldo da compensação ficar positivo para a CDE uma vez que a Eletrobras continuou não repassando os recursos devido à distribuidora em consequência nessa interpretação a partir da competência de junho de 15 1 o valor devido pela CDE a Celeste até mais de 15 é deduzido mensalmente do montante devido pela distribuidora ao fundo e sobre o saldo resultante saldo de compensação é aplicada a atualização monetária 2 permanece para a Celeste a compensação entre o crédito que tem a receber e o que deve a CDE até a competência de junho de 17 última incluída no termo de parcelamento assim não há atualização monetária no valor que a Celeste tem a receber da CDE o qual deve ser abatido compensado mensalmente do valor apagado para efeito de incidência de juros de 1% ao mês não há incidência da multa de 2% que não incorreu em mora o argumento da Celeste que sempre objetivou compensar os valores devidos a CDE com os créditos que deveria receber do fundo e que mesmo após a decisão liminar peticionou em juízo requerendo o depósito das parcelas excedentes a compensação com o intuito de afastar a mora que foi impossibilitado diante do indeferimento do pedido de depósito na Celeste alega ainda que o juízo suspendeu até decisão de mérito todas as parcelas devidas pela Celeste o que não poderia implicar em inadimplência da interessada em contrapartida no curso do processo a Celeste indica ainda que a Eletrobras continuou não realizando os pagamentos a ela a proposta de acordo entre a CCE e a Celeste e as questões sobre inadimplência da distribuidora foram objeto de diversas análises da Procuradoria Federal junto a NEL como bem relatou o Procurador-Geral Luiz Eduardo em sua primeira análise do acordo em setembro de 18 a Procuradoria opinou por meio do parecer 353 por não considerar a Celeste inadimplente tendo em vista que a liminar deferido suspendeu a exigibilidade das parcelas devidas a CDE 2 considerando que a Celeste não deve ser considerada como inadimplente não cabe penalização por moro 3 os créditos devidos pelo fundo CDE a Celeste devem ser atualizados pelo INPC além de juros moratórios e multa de 2% nos termos da sentença proferida nos autos do processo judicial a sentença de 4 a sentença judicial não caracteriza óbvio a celebração de acordo extrajudicial sendo as partes livres para transações ainda que diferente do que foi decidido pelo Poder Judiciário os termos do parecer da Procuradoria suscitaram a apresentação de uma nova proposta de acordo pela Celeste na análise desse novo acordo a SFF formulou novos quesitos da PF com vistas a esclarecer se a vedação da aplicação de penalidade restringe-se aos débitos extintos pela compensação ou atinge os débitos que ultrapassaram o limite da compensação 2. Atingido o limite da compensação extinge-se o confronto entre débitos e créditos e 3. Não havendo confronto entre débitos e créditos a determinação da sentença de incidência da atualização monetária pelo IPCN de juros de moro de 1% e multa de 2% em favor da Celeste sobre o saldo inadimplido pela CDE deve ser aplicada somente sobre os débitos do fundo que fazem parte do confronto entre débitos e créditos até a data da extinção da dívida da Celeste. Em resposta em dezembro de 18 a procuradoria manifestou-se por meio do parecer 560 alterando seu entendimento inicial e opinando que a decisão proferida no âmbito do processo judicial determinando a suspensão da exigibilidade limite seu valor da compensação pois que foi esse o pedido da empresa autora e nessa linha foi a petição que requereu a consignação juízo ultrapassado esse valor teto o que se verificou na competência de maio de 15 a Celeste deve ser tida como inadimplente sujeitando seus encargos moratórios compatíveis com sua inação em nova consulta à procuradoria a SFF questionou se há possibilidade da ANEL flexibilizar os créditos de atualização das parcelas de acordo e de incidência de multa de 2% sobre as cotas não pagas pela Celeste a fim de acatar o acordo pretendido considerando um a boa-fé da Celeste que mesmo suportada por decisão judicial espontaneamente buscou a regularização junto ao gestor do fundo dos valores que devia e os que tinha a receber dois mesmo sem a anuência da ANEL ao acordo proposto já efetuou o pagamento do valor incontroverso totalizando um montante de mais de um bilhão de reais em resposta no parecer 127 terceiro o parecer a procuradoria opinou pela impossibilidade de flexibilização das normas que tratam da atualização monetária em razão da natureza indisponível dos créditos da CDE recomendando que a multa de mora deve ser calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do débito e a base de cálculo e a base de cálculo dos encargos moratórios é o valor aspas é o valor abre aspas é o valor original do débito assim considerado que o que é apurado na ocorrência do fato gerador da respectiva obrigação fecha aspas com base nesse parecer a SFF recomendou a aprovação do acordo com a sua adequação ao regramento vigente sendo que o saldo devedor do passegramento deveria ser recalculado com vistas da inclusão de multa de 2% e mudança da taxa de remuneração de 100% para 118% da SELIC e o saldo devedor poderia ser parcelado em até 12 meses nos termos do submódulo 5.2 do PRORECT o processo foi mais uma vez submetido a análise da procuradoria a quarta manifestação para análise dos novos argumentos apresentados pela SELESC quanto ao disposto no parágrafo 2º do artigo 63 da lei 9430 de 96 com vista a não aplicação da multa de 2% considerando a vigência da decisão liminar e a aplicação do submódulo 5.2 PRORECT que define que o parcelamento deve ser remunerado mensalmente por 111% da SELIC sendo que a vigência do submódulo é a partir de 28 de junho de 2018 em data posterior ao início do pagamento do acordo que ocorreu em junho de 2017 em resposta a PF no parecer 309 concluiu que a multa sobre a dívida é devida pois os créditos não tiveram exigibilidade suspensa por decisão judicial e a regra de remuneração do parcelamento aplica-se apenas ao montante da dívida em não consolidar de parcelar feitas essas considerações passo a análise do acordo sobre a aprovação do acordo de parcelamento em março de 2020 a SELESC e a CCE apresentaram novo acordo de parcelamento novo acordo de parcelamento as partes ratificaram a possibilidade de compensação pelo montante parcelado incontroverso e pago pela SELESC o valor de 1.166.000.000 mediante anuência da ANEL quanto ao cálculo e dispensa da multa considerando as previsões regulatórias vigentes sopesados os fatores associados aos desdobramentos da ação judicial e o risco processual de honorários de sucumbência para o fundo CDR sobre a competência da CCE para celebrar o termo de parcelamento o decreto 9.022 de 31 de março de 2017 atribuiu competência à Câmara para na forma estabelecida em regulamento da ANEL realizar o encontro dos débitos e dos créditos dos agentes com benefícios e obrigações pendentes relativos ao recurso da CDR bem como aplicar juros multas e outras penalidades em função do inadimplemento desse encargo e realizar o parcelamento desses débitos conforme o artigo 11 capítulo de incisos a resolução normativa de 19 de dezembro de 2017 que regulamentou o decreto 9.022 e aprovou o submódulo 5.2 do PRORETE atribuiu competência para a CCR realizar o parcelamento de débitos relativos às cotas mensais da CDE em atraso no entanto como resta controvérsia entre os valores a serem considerados no termo de parcelamento faz-se necessária manifestação da ANEL quanto ao montante de controvérsia sobre a não aplicação da multa de mora não verifiquei ao longo do processo conduta maliciosa da Celeste com vistas a obter qualquer vantagem no curso da discussão do pagamento do montante devidos a medida cautelar concebida suporta que a Celeste deixou de cumprir sua obrigação de recolhimento de valores ao fundo setorial apoiada na decisão liminar que suspendeu a exigibilidade dos pagamentos até decisão daquele juízo assim entendo que a Celeste adotou uma conduta lícita e cabível na moldura da medida cautelar que foi concebida e considerava válida tendo demonstrado ao longo do processo que não quis produzir um resultado de manifesto inadimplência ao fundo mas sim buscar compensação pelos valores não recebidos neste ponto enfatizo que todo este imbróglio teve início quando a Eletrobras deixou de repassar os valores que suportariam o pagamento dos subsídios pela distribuidora mesmo enquanto a Celeste mantinha os recolhimentos ao fundo CDE situação que levou a Celeste a recorrer ao judiciário Celeste que suportou a inadimplência da Eletrobras desde setembro de 14 tendo recorrido ao juízo em abril de 15 apontando em sua petição inicial as dificuldades financeiras para manter os recolhimentos mensais a título de CDE tendo inclusive recorrido a financiamento bancário a Celeste agiu corretamente ao sim de expor a inadimplência da Eletrobras e tem demonstrado ao longo desse processo comportamento dirigente quando buscou em juízo o depósito das parcelas devidas e ainda quando celebrou acordo para pagamento da parte incontroversa tendo inclusive já quitado o débito de mais de um milhão de reais dessa forma não é cabível a aplicação de multa seja pela boa-fé demonstrada seja principalmente pela decisão do TJDF que decidiu tornar inexigíveis os pagamentos até o interior decisão a aplicação da multa de mora pelo recolhimento tardio dos recursos da CTR exige na minha perspectiva mais que a mera atividade omissiva sendo indispensável que tenha ocorrido também a intenção deliberada de não recolher de montantes devidos no aspecto crucial é se durante o lapso temporal em que a medida liminar esteve em vigência houve mora da Celeste na opinião da Procuradoria Federal a decisão do juiz deve ser interpretada de forma restritiva segundo os pareceristas o juiz suspendeu a exigibilidade das obrigações da Celeste com a CDE dentro dos limites da petição inicial tendo-se exaurido em maio de 2015 quando débitos e créditos se compensaram e portanto a determinação judicial não alcança obrigações que a extraporem nesse quesito permito-me divergir da opinião da Procuradoria no meu ponto de vista a decisão da cautelar foi clara ao definir a suspensão da próxima parcela devida e as subsequentes portanto pelo tempo que perdurou os efeitos a liminar a Celeste viu-se impossibilitada de consignar em juízo os valores que suplantassem os créditos existentes com o fundo CDR e tal interpretação é reforçada pela decisão interlocutória que indeferiu o depósito em juízo por incompatibilidade com a cautelar deferida logo a partir do momento que houve a suspensão da exigibilidade das parcelas devidas à CDR não se pode falar em condição de inadimplência de fato a meu ver e com o devido respeito às interpretações divergentes de nossa procuradoria a decisão do juízo ao deferir a medida cautelar suspendendo a exigibilidade de todas as parcelas até exercício do contraditório e ulterior deliberação tornar inexigível não poderia ter outra interpretação que não a de permitir que a Celeste não procedesse ao recolhimento dessas parcelas ao fundo setorial logo não há que se falar em inadimplência da distribuidora por ela ter cumprido uma decisão judicial mas essa decisão poderia ser reformada quando da ulterior deliberação se deu em 7 de agosto de 2017 vejamos a sentença julgo e aqui repito o que transcrevi anteriormente julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Celeste o distribuidor para autorizar as autoras a compensarem os créditos e débitos vinculados à CDR nos termos apresentados na peça inicial considerando a atualização monetária pelo INPC desde a inadimplência e juros de mora de 1% e multa de 2% declarando-se a extinção dos débitos até o limite da compensação sem que se possa ser aplicada qualquer penalidade à autora ou promovida cobrança tão pouco caracterização da mora ou inscrição em cadastro de proteção ao crédito adicionei o que está agrifado nela conforme antes considerado extinguiu-se os débitos até o limite da compensação autorizada não extinguindo os demais débitos incorridos a partir de então que deverão ser portanto recolhidos pela Celeste ao fundo CDR porém impedindo que fossem caracterizados como mora ou inscritos em cadastro de proteção ao crédito interpretar de outra forma seria extrapolar o que foi decidido sem qualquer fundamento que se justificasse posto isso se a Celeste que conseguiu obter a suspensão da exigibilidade por força de concessão de medida cautelar não há que se falar em atraso ou inadimplemento no cumprimento da obrigação com efeito a suspensão da exigibilidade do recolhimento elimina os pressupostos para a incidência de multa durante a vigência da cautelar não houve conduta exigível da Celeste no sentido de realizar os pagamentos importante dizer que antes mesmo de proferir a sentença quanto ao mérito que ocorreu em 7 de agosto de 2017 a Celeste já havia iniciado o pagamento da parte incontroverso objeto do acordo com a CCE diz por que o parcelamento foi submetido pelas partes à aprovação da ANEL em 21 de junho de 2017 sendo cumprido pela CCE e pela Celeste desde julho de 2017 ou seja quando a Celeste iniciou o pagamento da primeira parcela do montante devido a liminar permanecia válida e a sentença de mérito sequer tenha sido proferida no processo judicial logo ainda que a sentença tivesse o juízo na sentença tivesse o juízo revisto a inexigibilidade contida na cautelar para os valores subsequentes à compensação dos créditos e débitos que não foi feito que não foi o caso careceria de sentido caracterizar em inadimplência valores que começaram a ser quitados por força de acordo entre a Celeste e a CCE durante a vigência da cautelar e portanto da inexigibilidade assim até o início do pagamento da parte incontroversa a exigibilidade do recolhimento da CDE estava suspensa por força de medida cautelar logo a Celeste que não esteve e mora razão pela qual não se justifica a indicação de multa procurar o judiciário com o intuito de conseguir uma decisão para afastar o dever de recolher o encargo não caracteriza nenhum tipo de infração frise-se que estamos tratando de não aplicação de multa e não dos juros moratórios porque na minuta do acordo encaminhada pela Celeste consta que a distribuidora já recolheu a parte incontroversa cujo cálculo considerou a incidência dos juros de 1% ao mês a partir de 10 de 6 de 2015 e a Celeste que assim o fez e forma a devolver para a conta a CDE o principal acrescido da justa remuneração do tempo compreendido entre a data da concessão da cautelar e a data da celebração do acordo com a CCE e lembrando como antes mencionado neste voto que a distribuidora buscou recolher os valores devidos logo após a compensação dos créditos que detinha no fundo setorial que foi denegado pelo juízo nada mais justo que a Celeste que seja tenha procedido ao pagamento desses juros sobre a possibilidade de realizar o encontro de contas dos débitos e créditos com os benefícios e obrigações vencidas nos termos do item 94 do submódulo 5.2 do Projet em consonância com o que dispõe o inciso 4º do artigo 11 do decreto 9.022 de 31 de março de 2017 entendo cabível por se tratar de débitos e créditos de mesma natureza sendo o encontro dessas dívidas fundado no princípio da economicidade e sem prejuízos a terceiros destaca-se que esse encontro de contas que considerou os pagamentos e recolhimentos não realizados a cada mês ainda que em datas diferentes já está refletido na minuta de acordo apresentado pela Celeste do ICCE em março de 2015 sobre o encontro de contas importa destacar que não se está priorizando a distribuição dos recursos beneficiando a distribuidora em detrimento de outros beneficiários do fundo isso porque o referido encontro de contas já aconteceu tacitamente quando a Eletrobras deixou de repassar a Celeste um montante devido pelo Fundo CDE ainda durante a urgência de eliminar que suspendia os repassos daquela distribuidora além disso trata-se de recursos já recolhidos e pagos a todos os outros beneficiários sem que se implique em prejuízo a terceiros nessa arte sou pesado todas as manifestações da procuradoria e das partes e analisando os termos da versão do acordo de março de 2020 verifiquei que esse termo de parcelamento endereça adequadamente os seguintes assuntos um até a competência de maio de 15 considerar que os débitos e créditos vinculados a conta CDE foram devidamente compensados com atualização pelo IPCA do saldo do subsídio não distribuído a Celeste restando um crédito a favor do fundo CDE sobre o qual deve incidir juros de mora de 1% ao mês pro rata tempo e sem aplicação de multa de mora 2 a partir da competência de maio de 15 sobre o valor não recolhido pela Celeste a título de cotas da CDE deve incidir juros de mora de 1% ao mês pro rata tempo e sem aplicação de multa de mora nos termos do item 94 do submodo 5.2 pro RET deve ser realizado o encontro de contas dos débitos e créditos a Celeste com benefícios e obrigações vencidas mês a mês logo em caminho decisão no sentido de homologá-lo nos termos apresentados finalmente a homologação do acordo deverá por fim as discussões sobre o tema devendo as partes desistir dos recursos na esfera judicial viabilizando o pedido de extinção da ação ordinária em questão diante do exposto e do que consta dos autos do processo 48.500 003 205 2017 99 voto por aprovar o acordo de parcelamento de débitos com o fundo setorial da CDE a ser firmado entre a CCE e a Celeste distribuição nos termos apresentados na minuta encaminhada pelas partes em março de 2020 é o voto senhores diretores em discussão eu tenho só uma pergunta aqui doutor esse acordo está condicionado a que as empresas retirem as ações na justiça é isso ou não sim na verdade o que eu coloquei no voto é que elas devem retirar as ações na justiça até porque não teria muito cabimento a ação na justiça permanecer porque o que elas pedem é exatamente o que está sendo colocado no acordo e aí esse acordo ele a ANEL é parte nessa ação na justiça não 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 é apenas entre as partes exatamente a ré era eletrobrás inicialmente e aí depois a conta passou para a CCE então as partes são a CELESC e a a eletrobrás inicialmente quando começou toda a a criação do crédito na na conta Rafael isso aqui ele tem início naquela crise de recursos da CCC onde a CCC não estava fazendo os repassos onde a CDE vamos usar a palavra CDE que é mais adequada a CDE não estava fazendo os repassos das distribuidoras portanto algumas distribuidoras do país entraram né para terem para terem as suas compensações o que tinham a pagar com o que tinham a receber e acabou tendo um desdobramento eu lembro a época que eu cheguei a ver muitos movimentos no tocante a essas compensações uma questão estrutural do próprio do próprio do próprio governo que a época subsidiava a CDE com recursos do tesouro e que na verdade isso acabou não ocorrendo em um dado momento eu lembro que a gente tinha uma dificuldade muito grande eu lembro que falávamos muito com o doutor Armando Casado que era área financeira do grupo Eletrobras lá que faziam esses pagamentos e a gente tinha cansei a época quando eu era grupo Eletrobras a família pobre do grupo Eletrobras que eu era da base da distribuidora o primo pobre do grupo Eletrobras cansei de falar com Arno Augustinho que era o secretário do tesouro que mandava o dinheiro para poder ser repassado enfim uma série de confusão na época e é que acabou sendo desdobrado nesse ponto aqui o que eu o que eu tenho a colocar aqui de certa forma é é uma coisa que nós escutamos no ambiente da CDE né onde nós contratamos aquele review em que nós ali os diretores naquele momento que nós fizemos ali a nossa reunião com o time né com o sênior da 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 OCDE que veio para as nossas avaliações nós escutamos ali em vários momentos o regulador e que o colegiado ele não necessariamente ele está vinculado às nossas áreas técnicas muito menos ao ambiente de 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 é colocações jurídicas pela procuradoria ou mesmo pelas notas técnicas porque de forma muito categórica o que nós estamos aqui a afirmar o colegiado ele tem a sensibilidade ele tem a natureza de enxergar o momento e veja bem o que o doutor Elvio traz aqui para o colegiado neste momento né existe um 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 determinativo sobretudo na sentado na jurisprudência do nosso país com relação a atualização do dinheiro né que é a parte que a meu ver é uma parte que não se não se retira do processo eu lembro que quando a gente vai olhar processos de revisitação e renegociação de pisco físico o governo federal faz quando os estados fazem aquelas renegociações também de dívida é o o termo correto é o refis né tudo eles atuam em juros né e atuam nas multas a atualização do dinheiro ela não pode é assentado do tribunal de contas e por outros órgãos também da justiça no sentido da atualização do dinheiro o que eu vejo que o doutor El está preservando o que nós estamos aqui é em alguma medida a parte da multa e alguma medida a parte dos juros no tocante a momentos que o doutor El faz uma reflexão sobre aquilo que o judiciário assim o determinou e que deu guarida para que isso acontecesse e como diz o ditado para o advogado decisão da justiça a gente não discute a gente cumpre e depois recorre enfim mas o que não é o caso aqui e aqui traz uma sensibilidade que é o que foi muito colocado para todos nós no momento que a gente está vivenciando em que todas as distribuidoras foram extremamente sacrificadas a gente tem que ter um ponto de sensibilidade até nas nossas tomadas de decisão sobretudo no momento que a gente está vivenciando hoje aí de pandemia e o doutor Elvio traz essa sensibilidade no voto mas a sensibilidade não é só ancorada nisso não a sensibilidade é ancorada de certa forma a situação de quem verdadeiramente deu causa a isso e se é justo e se é adequado mesmo fazendo a interpretação do que a justiça decidiu manter em alguns momentos os juros e a multa então eu acredito doutor Elvio que o seu encaminhamento aqui traz uma sensibilidade do colegiado no seu voto traz uma sensibilidade de antemão já adianto aqui a minha concordância com o voto acredito que a gente tem que ter essa sensibilidade nas nossas decisões sobretudo quando a gente está falando hoje no segmento de distribuição que está extremamente afetado por esse ambiente de pandemia assim como a gente está há duas semanas atrás que o doutor Sandoval julgou light e eu julguei enel lá a gente está falando lá só daquela distribuidora estamos falando de quase um bilhão de inadimplência em virtude de uma lei estadual não possibilidade de corte e que a gente vem sempre cobrando sensibilidade das distribuidoras para a questão de reajuste tarifário de ferimento aproveitamento de piscofins aproveitamento de uma série de outras situações para tentar aí não passar para o consumidor e aqui é um momento também da gente tentar ter uma sensibilidade com o lado das distribuidoras sobretudo porque isso aqui vai para a parcela B e a parcela B já é algo extremamente apertado então são só essas minhas considerações doutor Elvio e doutor Sandoval não tendo mais discussão em votação acompanha a proposta de voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do doutor Elvio Guerra relator do processo e declaro que a diretoria por unanimidade dos presentes aprova o acordo de parcelamento de débitos com o fundo setorial da conta de desenvolvimento energético CDE a ser firmado entre a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE e a Celesc Distribuição nos termos apresentados da minuta encaminhada pelas partes em março de 2020 nosso ilustre doutor Ricardo próximo item item 12 processo 48.500 004942 barra 2019 traço 71 assunto recurso administrativo interposto pela brilhante transmissora de energia S.A. em face do despacho número 1900 barra 2020 emitido pela superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT que negou provimento a requerimento para homologação das datas de entrada em operação comercial das instalações contratadas com efeito sobre desconto da parcela variável por atraso PVA diretor relator Elvio Neves Guerra informo que é um pedido de sustentação oral para este item obrigado Ricardo eu vou pedir aqui uma autorização e uma havendo a concordância de todos os diretores esse processo ele foi destacado do bloco então o bloco o voto estava disponível desde a semana passada eu vou dispensar aqui a leitura do relatório fazer apenas uma algumas breves considerações aqui em relação a esse processo como há uma sustentação oral então vou fazer só uma uma relembrada aqui do que que se trata a brilhante transmissora de energia ela foi vencedora de um dos lotes no leilão de transmissão de 2018 com instalações que são compostas por linha de transmissão de 230 a linha de transmissão Chapadão em Biro Sul Cidrolândia e Anastácio e uma subestação em Cidrolândia subestação de Cidrolândia a verdade é 230 Cidrolândia Rio Brilhante e Vinhema e ela tem um contrato de concessão que foi celebrado em abril de 2009 e tinha prazo de 18 meses para entrar em operação comercial deveria entrar portanto em 27 de outubro de 2010 ela solicitou a postergação da data de início da operação dessas instalações e o atraso ela alega que teve uma demora na emissão de adub pela ANEL e uma alteração da localização da subestação Chapadão de fato a subestação Chapadão todos vão lembrar que ela ela sofreu uma alteração de localização a ECT ela indeferiu a solicitação de postergação da data de entrada em operação comercial isso em 2016 e o ONS por conta disso ele promoveu a contabilização e o desconto da parcela variável por atraso a PVA em abril de 2016 ela a BTE a Brilhante ela requereu efeito suspensivo para a aplicação da parcela variável no juízo ela foi no judiciário contra a ANEL e o ONS e uma decisão liminar de 2016 suspendeu os efeitos da cobrança da PVA a procuradoria entrou com agravo do instrumento e em em 16 que só foi julgado em 19 e julgou improcedente o pedido da Brilhante e suspendeu os efeitos da decisão liminar o processo encontra-se em grau de recurso no tribunal e ela a BTE entendendo não haver justificativo melhor a SCT por entender que não havia justificativa plausível para a homologação das novas datas de entrada e operação ela emitiu o despacho 1900 em 2020 um despacho que foi publicado em 2020 conhecendo o requerimento interposto pela BTE para a homologação das novas datas mas no mérito negou provimento manteve as efetivas datas de entrada de operação comercial aquela já de 2010 e considerando essa decisão da SCT ela entrou com um pedido de reconsideração que é o que está em discussão nesse processo eu faço essas breves observações dispensando aqui a leitura do relatório sustentação oral do representante da empresa a senhora Valéria de Souza Rosa Olá desejo um bom dia aos ilustres diretores ao representante da Procuradoria Federal da ANEL aos demais presentes e a todos que estão acompanhando online esta deliberação abordaremos agora o recurso administrativo interposto em face do despacho prolatado pela SCT conforme relatado em que pese todo empenho e diligência da concessionária não foi possível atender aos cronogramas inicialmente previstos isso ocorreu em razão do prazo bastante exíguo para a conclusão do projeto reconhecidamente complexo e principalmente por fatores imprevisíveis aptos ao afastamento da responsabilidade da recorrente pelos atrasos diante da exiguidade do tempo para a sustentação oral e a impossibilidade de detalhar tudo quanto explicitado nos autos ressalta-se a questão essencial e preliminar de direito que afasta a possibilidade de reavaliação do mérito quanto às excludentes de responsabilidade haja vista a existência de decisão prolatada há mais de 5 anos por superintendência técnica da ANEL reconhecendo expressamente que a culpa pelos atrasos da disponibilização das instalações do objeto do contrato de concessão não é atribuível à BTE isso porque conforme aduziu a Procuradoria Federal da ANEL em parecer prolatado especificamente sobre o recurso interposto decisões posteriores em processos conexos que analisam os mesmos fatos devem apresentar coerência com o que já fora declarada no âmbito da própria agência passa-se então a esclarecer que a decisão da SFE que já transitou em julgado administrativo não pode ser revista ou ignorada sob pena de insegurança jurídica que não deve ser legitimada por implicar em flagrante ilegalidade importa registrar que desde o princípio quando das primeiras ocorrências que impactaram nos cronogramas de implantação a BTE passou a noticiar os fatos à ANEL relatando as dificuldades enfrentadas e de forma precavida já requerendo a prorrogação da data de entrada em operação das instalações foram também remetidas correspondências demonstrando que a culpa pelos atrasos não poderia recair sobre a BTE vez que decorrente de atos de terceiros alheios à sua vontade e capacidade de gestão não obstante em março de 2012 a SFE efetuou fiscalização no empreendimento a fiscalização ensejou a emissão do termo de notificação por ter sido caracterizado atraso para entrada em operação comercial enquadrando-se tal constatação como não conformidade em novembro de 2012 a SCT endereçou memorando a SFE solicitando informações sobre a procedência do pedido da concessionária que pugnou pelo completo afastamento de descontos a título de IPVA tendo em vistas excludentes de responsabilidade verificadas em resposta no dia 5 de 12 de 2012 a SFE esclareceu a SCT com bastante clareza que os atrasos questionados não são imputáveis à BTE após tal constatação considerando a embasada manifestação apresentada pela concessionária a SFE acatou integralmente as alegações da BTE e decidiu no exercício de sua competência em fiel atendimento aos objetivos do processo fiscalizatório e sancionador pelo arquivamento do TN sem aplicação de quaisquer penalidades à recorrente diante dessa decisão a concessionária reiterou a SCT o pedido de homologação das datas em que as instalações entraram efetivamente em operação e por consequência o completo afastamento das parcelas variáveis por atraso em 2016 a SCT solicitou novamente esclarecimentos à SFE acerca das alegações da BTE e mais uma vez a superintendência de fiscalização foi bastante clara quanto aos fatos apurados na ação fiscalizatória e a impertinência da penalização da recorrente todavia contrariando a costumeira razoabilidade ignorando tudo quanto demonstrado pela BTE em 26 de 6 de 2020 a SCT emitiu nota técnica e a partir desta foi para latar do despacho recorrido a regulamentação setorial excepciona a aplicação de penalidades e parcelas variáveis quando fatos geradores de atrasos não são imputáveis às concessionárias estando as exceções também previstas no contrato celebrado pela recorrente com o poder concedente exemplifica-se eventuais atrasos durante o período de construção das instalações de transmissão por ocorrências não imputáveis a transmissoras decorrentes de embargos administrativos ou judiciais quanto ao uso da faixa de servidão da linha de transmissão que comprometam os prazos de execução desde que devidamente justificados e aceitos pela fiscalização da ANEL aqui um parêntese exatamente o que ocorreu poderão ensejar a revisão dos cronogramas de construção tendo a SFL decidido e reiterado diversas vezes que a causa dos atrasos não é atribuível à recorrente o que motivou o acatamento irrestrito das alegações da BTE e o consequente arquivamento do TN a decorrência jurídica inafastável seria a revisão dos cronogramas de implantação a partir da prerrogativa contratual como tal decisão foi prolatada apenas em maio de 2013 quando todas as instalações já se encontravam em operação a medida que se impõe é justamente a homologação das novas datas e o afastamento por completo das PVA aplicadas tendo em vista a matéria de direito discutida e as garantias e prerrogativas dos administrados adota a procuradoria da ANEL emitiu o parecer número 00278 de 2020 por meio do qual consignou que tem razão a concessionária ao invocar razoabilidade e segurança jurídica peço licença para ler trechos importantes do parecer cuja conclusão foi aprovada na íntegra pelo procurador geral e não deve ser agora desprezada embora com competências ou atribuições divididas entre diversas unidades técnicas existe apenas uma agência reguladora de eletricidade a ANEL assim as superintendências quando atuam por delegação dos diretores embora tecnicamente independentes devem ser coerentes entre si quando analisam causas conexas não tivesse a SFE declarado expressamente há mais de 5 anos que todas as FT's forem entregues no prazo haveria espaço para avaliação diferenciada da SCT nesse ponto entendo que assiste a razão à transmissora ao se referir ao parecer número 377 de 2018 por questão de razoabilidade e segurança jurídica quanto a segurança jurídica e o exercício da autotutela para anulação de atos administrativos conseguina a lei número 9.784 de 99 assegura a administração se verificado algum equívoco anular seus próprios atos trata-se do exercício da autotutela administrativa mas quando deles decorram efeitos favoráveis para os destinatários deverá fazê-lo no prazo de 5 anos considerando que o ato da SFE foi emitido em 22 de maio de 2013 ainda que se entendesse necessária a reavaliação da diretoria da ANEL essa possibilidade é afastada pelo decurso do prazo legal nesse caso o objetivo da lei é conferir segurança jurídica para os administrados beneficiários dos atos eventualmente viciados logo ainda que presumida a legitimidade da declaração da SCT não é possível a anulação do ato administrativo visto que ultrapassado o prazo decadencial de 5 anos para a revisão do ato e o entendimento da agência reguladora nele materializado notem as conclusões da procuradoria presumida a legitimidade da declaração no sentido de que a afirmação da SFE seria comprovadamente contrária ao caso concreto estaria caracterizada a nulidade do ato de arquivamento do TN quanto a não conformidade N1 mas o exercício da prerrogativa de anulação deste ato administrativo pela diretoria da ANEL ou pela própria SFE deveria ter sido exercido em até 5 anos da prática do ato viciado nessa linha em razão do disposto no artigo 54 da lei 9784 de 99 que privilegia o princípio da segurança jurídica decisões posteriores da ANEL em processos conexos devem apresentar coerência com o que já fora declarado no âmbito da própria agência a decisão da SFE ilustre diretores é sem dúvidas um ato jurídico perfeito e que em conjunto com o direito adquirido e a coisa julgada compõem e asseguram a efetividade do princípio da segurança jurídica o ilustre doutrinador Almiro do Couto e Silva faz considerações bastante oportunas ao caso em muitas hipóteses o interesse público prevalecente estará precisamente na conservação do ato que nasceu viciado mas que pela omissão do poder público invalidá-lo por prolongado período de tempo consolidou nos destinatários a crença firme na legitimidade dos atos alterar esse estado de coisas sobre o pretexto de reestabelecer a legalidade causará mal maior do que preservar o status quo ou seja em tais circunstâncias no cotejo dos dois sobreprincípios do estado de direito o da legalidade e o da segurança jurídica este último prevalece sobre o outro como imposição da justiça material além da constituição leis de observância obrigatória pela ANEL reforçam a imprecisibilidade da segurança jurídica nobre de diretores como ressaltado e tal qual o entendimento do supremo tribunal federal assim considerando tudo quanto exposto a recorrente requer que seja conhecido o recurso e afinal julgado totalmente procedente de formar anular o despacho número 1900 de 2020 e por consequência que seja determinada homologação das datas de efetiva entrada em operação comercial das instalações e a não aplicação de descontos a título de PVA em razão das prerrogativas da concessionária previstas no contrato de concessão e do que preconiza o ordenamento jurídico afeta ao caso agradeço imensamente pela atenção de todos desejando-lhes uma excelente reunião deliberativa Procuradoria Muito obrigado Valéria pela sustentação oral A procuradoria se manifestou no caso concreto com o meio do parecer número 278 de 2020 que eu já verifiquei já está bem retratado com muita competência no voto do iluso relator Bem eu quero agradecer também a sustentação feita pela Valéria representante da empresa e quero ressaltar aqui a importância da sustentação oral como que algumas vezes a sustentação oral ela traz elementos que eventualmente não foram considerados no voto ou foram tratados de uma forma divergente por o relator não ter percebido algo que foi destacado na sustentação e aqui esse é o caso a representante da empresa trouxe alguns elementos que eu quero aprofundar no voto e eu vou retirar de pauta agradecemos o doutor Elvio nosso secretário geral próximo item doutor Efraim próximo item 15 último item do dia a reunião tá tão boa não tem mais uns três não item 15 processo 48.500 000 831 barra 2021 traço 18 assunto requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela flora energética limitada com vistas a conexão de unidade geradora a rede de distribuição da Enio distribuição Goiás diretor relator Elvio Neves Guerra informe que é um pedido de sustentação também para este item ok eu retirei um item da pauta se o diretor Efraim quiser a gente retorna com ele não tem problema eu não vou fazer essa maldade eu tenho aqui nesse caso também é um processo do bloco que foi destacado eu vou como nesse caso o relatório é muito curto então eu vou ler aqui rapidamente o relatório em 22 de fevereiro de 2021 a flora energética limitada representada por seus advogados requeriu o pedido com pedido de medida cautelar a conexão de sua unidade geradora usina hidrelétrica de 120 quilowatts a rede de distribuição da Enio distribuição Goiás e no mérito julgamento procedente de sua reclamação para determinar a Enio a conexão de sua unidade geradora ou subsidiariamente que os custos adicionais associados às proteções adicionais sejam arcados pela Enio em 1º de março de 2021 esse processo foi distribuído a minha relatoria o relatório sustentação oral do representante da empresa o senhor Felipe Moreira de Carvalho senhores diretores bom dia agradeço a oportunidade para fazer essa sustentação oral em um caso que eu considero relevante por ter o potencial de criar uma linha de entendimentos desse dessa diretoria que pode gerar reflexos significativos nos mercados de geração distribuída e de distribuição de energia a respeito do caso concreto acho que não é necessário me alongar a respeito do relato já que o relatório já terá sido apresentado mas o ponto em discussão é se a concessionária de distribuição pode ou não formular exigências a título de condições de segurança que ela considere necessárias em casos concretos que contrariem o que está explicitamente previsto na norma técnica de acesso editada pelas concessionárias e subsidiariamente aqui incumbem esses custos antes de passar esses pontos uma nota muito breve a respeito do caso concreto eu queria deixar bem claro que as exigências que foram formuladas em relação a flora energética não estão respaldadas em qualquer análise específica das condições daquela geração daquela conexão elas foram formuladas genericamente baseadas no nosso entendimento em uma leitura inicialmente equivocada por parte da concessionária isso foi então levado adiante meses depois surge começam a surgir justificativas técnicas um pouco mais específicas mas que ainda assim não estão voltadas às condições de conexão propriamente ditas passam só pela avaliação genérica em uma linha de entendimentos que poderia ser aplicada a qualquer nova conexão é verdade que o Prodist 23 prevê que a concessionária pode impor condições adicionais mas é que a gente entende que no nosso caso não há como aplicar essa disposição já que existe previsão específica das condições de segurança para conexões da potência que está colocada que a Flora busca acessar o que faz a Selg o que faz a Enel é aplicar a conexão da Flora que tem uma potência de transformação de 120 kVA a regra que é aplicável explicitamente pela norma técnica dela a conexões superiores a 300 kVA então não é simplesmente a imposição de uma condição adicional na realidade você está adotando a norma técnica prevê dois regimes e se está adotando o regime que é explicitamente previsto para conexões mais potentes com isso o custo de conexão quadruplica ele sai de cerca de menos de 100 mil reais e vai para quase 400 e chega a atingir 12% do valor total de investimento no projeto de geração mas então vamos ao ponto que eu acho que é mais interessante de trazer atenção dessa diretoria até onde nós sabemos não existe precedente da diretoria que tenha considerado que exigência desse tipo é legítima o precedente recente da metade do ano passado que nos parece mais próximo disso foi um precedente em caso de medida cautelar requerida pela B Solar em que a associação pleiteava que a ANEEL declarasse que as normas técnicas das concessionárias não poderiam divergir do PRODIST a ANEEL entendeu que sim existem peculiaridades que devem ser tratadas nas normas técnicas específicas só que nesse caso que a gente está analisando aqui a decisão pode ir muito além disso em primeiro lugar porque a possibilidade de estabelecimento de requisitos adicionais de proteção em desacordo com a norma técnica frontalmente contrastante com o regime imposto pela norma técnica ela no limite esvazia a razão de ser da edição de normas técnicas e da própria necessidade de que das normas técnicas de cada concessionária sejam editadas de maneira específica de modo a comportar os requisitos de segurança das suas redes de distribuição isso esvazia inclusive os procedimentos que o PRODIST 1 já prevê a respeito de publicidade e tal tudo isso voltado a que se tenha previsibilidade a respeito de quais são as condições para o acesso e o segundo ponto em que se avança nesse caso de acordo com a minuta que está sendo submetida a apreciação dessa diretoria é que os custos adicionais deveriam ser arcados necessariamente pelo acessante quer dizer dentro da mecânica de divisão mas em proporção muito maior pelo acessante ou seja você cria uma situação em que a concessionária deixa de ter qualquer incentivo ou não tem um incentivo relevante para no exercício do seu monopólio no exercício de avaliação das conexões que estão sendo propostas a rede que ela opera ela impor qualquer condicionante que ela quiser qualquer requisito que ela quiser não previsto na sua norma técnica e com a potencialidade de que isso seja usado não só para proteção de rede mas para defesa de interesses comerciais no limite inclusive com a instituição de uma política uma política não formalizada em norma técnica mas de eventual desfavorecimento de qualquer conexão de GD então gera a decisão como está posta gera uma situação complicada porque de um lado ela afasta a necessidade de que a concessionária observe as suas próprias normas técnicas e do outro atribui ao consumidor arcar ao usuário de energia arcar com os custos adicionais que sejam necessários para o atendimento dessas exigências técnicas que claro podem tornar uma série de empreendimentos de geração distribuída inviáveis da perspectiva do direito essa situação é conhecida como a cláusula potestativa você tem uma relação contratual ou uma relação jurídica em geral como no caso em que a uma parte é conferida toda a capacidade para dentro do seu da sua descrição dentro da sua faculdade descontrolada para impor exigências que tem que ser cumpridas pela parte contrária inclusive as suas custas nesse contexto que a gente colocou que a gente pleiteou o reconhecimento do pedido subsidiário para que ainda que sem entrar no mérito sobre a possibilidade ou não de que a concessionária estabeleça requisitos de segurança adicionais ao menos ela tenha um limitador dessa faculdade potestativa que lembramos lembrando ela é uma monopolista ali por delegação da união ela está em uma posição em que a atribuição de um exercício de uma faculdade não controlada pode ser muito perigosa mas nessa direção a gente entende que a melhor saída caso não se queira considerar que existem quaisquer limitações à imposição de exigências pela concessionária seria a aplicação como parâmetro do artigo 43 parágrafo 2º da REN 414 esse artigo ele prevê em relação a padrões de qualidade superiores aos resultantes da aplicação da regulamentação em situações de conexão que se acessante ou concessionária optarem por realizar obras com esses padrões superiores aos exigidos a parte que opta deve arcar com os custos adicionais ou seja numa situação dessas os custos a serem arcados numa situação em que haja exigência por parte da própria concessionária os custos adicionais seriam arcados pela concessionária e o usuário ao usuário caberia arcar com os custos da ligação de acordo com as normas técnicas a gente entende que com a aplicação dessa regra ficaria mitigado o problema da atribuição de faculdade potestativa concessionária e exigências que contrariem as normas técnicas passariam a ter que ser arcadas pela parte que a solicitou de acordo com o que já prevê a REN 414 assim com essa solução os incentivos ficariam novamente alinhados acessante e concessionária saberiam de antemão que deverão pagar mais caso considerem necessária conexões que sejam realizadas em padrão superior de segurança ou qualidade ao exigido pelas normas técnicas da própria concessionária o outro efeito positivo dessa solução seria que as concessionárias teriam que manter as suas normas técnicas sempre atualizadas de forma a evitar incorrerem nesses custos adicionais sendo isso peço por favor uma análise detida em relação a esse caso que pode significar a definição de um precedente relevante para o futuro do setor elétrico muito obrigado procuradoria muito obrigado pela sustentação oral o diretor relatou nesse caso a procuradoria não emitiu uma opinião jurídica trata-se ainda da análise da medida cautelar passo a fundamentação trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto por flora energética de conexão de sua unidade geradora à rede de distribuição da ilha Goiás trata-se de usina hidrelétrica com capacidade instalada de 120 kW portanto o empreendimento de capacidade reduzida a ser operada na modalidade de mini geração distribuída e conectada à rede de distribuição de 13.8 de propriedade da ilha para participar do sistema de compensação de energia elétrica a possibilidade de concessão de medidas cautelatórias no âmbito da administração está estabelecido no artigo 45 da lei 9784 de 99 conforme o parecer da procuradoria federal junto ao anel no exercício do poder geral de cautela são subsidiariamente aplicadas as disposições do código de processo civil respeitadas as peculiaridades do processo administrativo assim os requisitos para o deferimento da medida cautelar são haver ou semelhança das alegações apresentadas no assunto com direito e o fundado receio de dano irrecuperável ou difícil reparação em perigo da demora relata a empresa que a Enel Goiás está impondo condições injustificadas e ilícitas para o atendimento da solicitação de conexão apresentada por ela e requer a medida cautelar em discussão 25 de junho de 2020 a empresa apresentou a Enel estudos de proteção elétrica para a conexão de solididade geradora no entanto em 7 de julho de 2020 recebeu a reprovação de sua solicitação fundamentada no argumento de que a proteção geral na entrada seja realizada por intermédio de disjuntores de acionamento automático através de relés secundários de sobrecorrente e não por elo fusível afirma a empresa que buscou desde então demonstrar que a exigência apresentada pela Enel está técnica e juridicamente equivocada tendo enviado uma multiplicidade de e-mails e participado de reuniões com as áreas técnicas da concessionária a Enel alegou que a atuação da proteção por fusível é mais lenta que a atuação dos relés de proteção de disjuntores e relegadores o que pode levar a descoordenação com os relegadores de linha e da subestação em caso de queima dos elos de proteção de alta no transformador a Flora poderia solicitar a Enel a abertura da chave e monta e a montante e a abertura do disjuntor religador que poderia impactar outros clientes segundo a Flora Energética a especificação técnica número 122 da Enel estabelece os requisitos de proteção elétrica exigidos para a ligação de micro e mini geração distribuída ao sistema elétrico de distribuição operado pela concessionária sendo que de acordo com esse documento para acessantes com transformadores até 300 KVA é requerida a instalação de chave fusível entre transformador de baixa e média tensão o motivo pelo qual a Enel estaria portanto descumprindo o seu próprio regulamento para avaliar o pedido de medida cautelar interposto pela requerente passo a análise da fumaça do bom direito e do perigo da demora na análise de medida cautelar requerida pela Flora Energética será avaliada se estão presentes todos os requisitos de fundamentos para as providências acauteladoras a fumaça do bom direito isto é a plausibilidade do bom direito e o período da demora e a reversibilidade da decisão ou seja se cautelar pela enteada pode ser revertida na decisão de médio quanto a fumaça do bom direito a alegação para que a Enel aliás está descumprindo sua própria norma ao exigir a instalação de relés de proteção não se sustenta em que pese existir nas especificações técnicas da Enel previsão de instalação inclusiva nos casos de conexão na baixa tensão de geradores que não utilizam o inversor também existe a previsão nesse mesmo documento no seu item 6.7.1.2 que a Enel pode propor proteções adicionais desde que justificadas disposto na especificação técnica da Enel está de acordo com o previsto no item 5.2.2 do módulo 3 de Prodisc ou seja a acessada pode propor proteções adicionais desde que justificada tecnicamente em função de características específicas do sistema de distribuição acessada a informação da Enel que os relés de proteção dos disjuntores podem levar à descoordenação com os religadores de linha e da subestação foram justificados e apresentados para exigir a instalação de disjuntores de acionamento automático através de relés secundários sobre corrente nesse ponto quero destacar que a distribuidora tem a obrigação de operar as instalações de modo a assegurar a segurança de suas instalações e consumidores sendo sua prerrogativa de definir os equipamentos e filosofia de proteção desde que haja justificativas para uma exigência adicional à prevista na norma logo considerando que essas proteções adicionais vão na direção da segurança das pessoas e do sistema elétrico não parece razoável a concessão de medida cautelar impedindo a distribuidora de exigir as proteções que ela como responsável pela segurança das instalações aponta como necessárias portanto não se encontra presente a fumaça do bom direito afastado um dos requisitos necessários ao provimento da medida cautelar desnecessária seria a análise do perigo da demora no entanto para que não restem dúvidas acerca do indiferimento do pleito vale destacar a ausência de tal requisito sobre esse quesito veja a aplicação inversa do conceito ternerário seria autorizar a conexão da conferida de unidade consumidora sem apropriada avaliação da adequada proteção aos sistemas a inobservância do requisito apontado pela AN poderia colocar em risco a proteção do setor sendo certo que os danos eventualmente gerados podem ser irreparáveis ou de difícil reparação o que afasta a reversibilidade do pedido assim afastados os requisitos necessários para o provimento da medida cautelar ela deve ser indeferida dos demais pedidos a flora energética requeriu ainda no mérito que o presente reclamação seja julgada procedente para que se imponha a ANEL que admita a conexão da flora à reivindicuição em conformidade com os estudos de conexão e proteção elétrica já apresentados por ela sendo observada a necessidade de implantação de chave fusível subsidiariamente caso a ANEL apresente razões relevantes para a implantação de proteções adicionais às demandadas pela sua regulamentação técnica que determine que os custos associados a tais proteções adicionais sejam arcados de maneira integral pela ANEL ficando a responsabilidade financeira da flora limitada aos valores correspondentes à implantação da conexão chave fusível conforme exigido pela regulamentação técnica da ANEL sobre esses pedidos entendo que já foram afastados no âmbito da análise da medida cautelar e devem ser indeferidos reconhecendo os potenciais riscos à segurança das instalações decorrentes da conexão da mini geração e dos seus impactos no fluxo de potência de modo a garantir a proteção tanto da própria geração quanto dos demais usuários sobre o ressarcimento de custos entendo que sob a perspectiva regulatória é razoável que os custos necessários à conexão segura do gerador do gerador sejam marcados pelo agente que tenha dado causa a esses custos sendo que o item 4.6 do módulo 3 de Prodiche restabelece que a acessada pode propor proteções adicionais desde que justifique justificadas tecnicamente em função das características específicas do sistema de distribuição acessados em custos para micro geração distribuída nota-se da redação que as proteções adicionais apenas não podem implicar em custos para micro geração até 75 kW de modo que caso constatada a necessidade de proteções adicionais esses requisitos poderiam sim resultar em custos para a mini geração de 75 a 5 mil passo ao dispositivo diante do exposto que consta do processo 48.500.000.831.2021.18 voto por conhecer de negar provimento ao requerimento deposto pela flora energética limitada com vista à conexão de sua unidade geradora na rede de distribuição da ENER distribuição Goiás com a implantação digital fusível ou subsidiariamente que os custos associados à proteção adicionais sejam marcados de maneira integral pela ENER é o voto em discussão bem doutor Elvio apenas concordando já com o voto mas eu gostaria de fazer aqui algumas considerações até mesmo porque a jurisprudência que o representante da empresa citou na realidade não jurisprudência mas um caso similar que foi julgado foi um processo de minha lavra e que eu acompanhei rigorosamente tudo que ora vossa excelência agora propõe assim o que eu queria destacar e aí mais uma vez recorrendo às experiências pretéritas de operador de sistema de distribuição o quão o quão importante era naquela época nós identificarmos aonde tínhamos geradores de emergência instalados o risco premente para a operação do setor e principalmente para risco de vida das pessoas a gente pensa que uma geração distribuída não pode trazer risco sim é um gerador que está gerando energia e injetando na rede então você tem que ter principalmente momentos de estresse uma coordenação mínima de proteções para você não imputar riscos maiores aos consumidores a integridade dos equipamentos também porque a gente não pode deixar de mencionar que uma geração alimentando eventualmente um curto circuito e que não haja um sistema de proteção rápido o suficiente para eliminar aquela falta você pode ter danos em equipamentos também sobretensões subtensões na rede de distribuição então é importante que e já concordando também com eventuais outras reflexões que temos que evoluir temos que evoluir na regulamentação sempre mas para o regulador para a ANEL aqui nós não conhecemos a dinâmica de cada sistema de distribuição essa dinâmica é própria dos concessionários é claro que nós temos que verificar se não há abusos se não há exigências desarrasoadas mas o que eu não consigo alcançar em sede de cautelar no presente pedido acredito que em uma análise de mérito eventual dentro de uma maior profundidade nós podemos eventualmente concluir que haja algum exagero mas do que for exposto eu alinho-me com o encaminhamento que está sendo trazido senhores diretores não tendo mais nada a discutir em votação acompanho a proposta de voto do relator da matéria o doutor Elvio Neves Guerra também acompanho o relator doutor Elvio Guerra já quase doutor eu já ia colocando aqui o nome de Elvis que é para ficar um pouco mais musical acompanho também o voto do doutor Elvio Guerra a matéria e declaro que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela flora energética limitada d conexão de sua unidade geradora na rede de distribuição da ENE ou distribuição Goiás com a implantação de chave fusível e subsidiariamente que os custos associados a proteção adicionais sejam arcados de maneira integral pela ENE senhores diretores nosso 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 nobre doutor nosso nobre doutor Ricardo Marques aqui nos informa que não tem mais processo na pauta então só me resta aqui desejar a todos uma boa tarde um resto de final de tarde maravilhoso para cada um dos senhores e declarar encerrada a nossa reunião de diretoria pública com meus agradecimentos todo especial nosso nosso ilustre anfitrião aqui doutor Ricardo Marques obrigado obrigado boa tarde um abraço senhores um abraço e aí doutor